Nome do livro? Diários do Vampiro. O Despertar. Autor L. J. Smith. 1. 4 de setembro. Querido diário, alguma coisa horrível vai acontecer hoje. Não sei por que estou escrevendo isso. É loucura. Não há motivos para eu estar aborrecida e todos os motivos para ficar feliz, mas... Mas aqui estou eu, às cinco e meia da manhã, acordada e apavorada. Fico dizendo a mim mesma que é só porque estou totalmente confusa com a diferença de fuso horário entre a França e aqui, mas isso não explica por que estou tão assustada, por que estou tão perdida. Dois dias atrás, enquanto o tia Judite, Margarete e eu estávamos voltando de carro do aeroporto, tive uma sensação estranha. Quando entramos na nossa rua, de repente pensei, mamãe e papai estão em casa esperando por nós. Aposto que estarão na varanda da frente ou na sala, olhando pela janela. Eles devem ter sentido muito a minha falta. Eu sei. Isso é totalmente maluco. Mas mesmo quando vi a casa e a varanda vazias, ainda senti isso. Corri pela escada e tentei abrir a porta. Até bati a aldrava. E quando tia Judite destrancou a porta, eu explodi para dentro e fiquei no corredor escutando, esperando ouvir minha mãe descer a escada ou meu pai chamando do gabinete dele. Foi aí que tia Judite deixou a mala cair no chão com um estrondo atrás de mim, soltou um suspiro imenso e disse, Estamos em casa. Depois, Margarete riu. E me veio a sensação mais terrível que tive em toda a minha vida. Nunca me senti tão completamente perdida. Casa. Estou em casa. Por que isso parece uma mentira? Eu nasci aqui, em Fells Church. Sempre morei nesta casa. Sempre. Este é meu velho quarto de sempre, com a marca de queimadura no piso de madeira de quando Caroline e eu tentamos fumar escondido no quinto ano e quase sufocamos. Posso olhar pela janela e ver o grande marmeleiro que Matt e os meninos escalaram para invadir a festa do pijama do meu aniversário há dois anos. Esta é a minha cama, minha cadeira, minha cômoda. Mas neste momento tudo me parece estranho, como se este não fosse o meu lugar. É que estou deslocada. E o pior é que sinto que pertenço a algum lugar, mas não consigo descobrir qual é. Ontem eu estava cansada demais para ir ao primeiro dia de aula. Meredith pegou o horário para mim e eu não tive vontade de falar com ela ao telefone. — Tia Judite disse a todos que ligaram que eu estava com jet lag e dormindo, mas ela me olhava de um jeito estranho no jantar. — Mas hoje vou ter que ver o pessoal. Temos que nos encontrar no estacionamento antes da aula. Será por isso que estou assustada? Será que tenho medo deles? Helena Gilbert parou de escrever. Olhou a última frase que escrevera e sacudiu a cabeça, a caneta pairando sobre o pequeno caderno com capa de veludo azul. Depois, com um gesto repentino, ela levantou a cabeça e atirou caneta e caderno na grande janela da sacada, onde eles quicaram suavemente e caíram no assento acolchoado. Era tudo tão completamente ridículo. Desde quando ela, Helena Gilbert, tinha medo de encontrar alguém? Desde quando tinha medo de alguma coisa? Ela se levantou e passou os braços com raiva num kimono de seda vermelha, nem olhou para o elaborado espelho vitoriano acima da cômoda de cerejeira. Sabia o que veria ali. Helena Gilbert, descolada, loura e magra, a que lançava moda, a veterana do ensino médio, a garota que todo menino queria ter e toda menina queria ser, que agora tinha uma careta incomum na cara e a boca num biquinho. Um banho quente e um café e vou me acalmar, pensou ela. O ritual matinal de se lavar e se vestir era tranquilizador e ela se demorou nele, vasculhando as novas roupas de Paris. Por fim, escolheu um top rosa claro e short branco de linho que a deixavam parecida com um sundae de framboesa. Dá vontade de comer, pensou Helena, e o espelho mostrou uma garota com um sorriso secreto. Seus temores anteriores derreteram, esquecidos. — Helena, onde você está? Vai se atrasar para a escola. A voz veio fraquinha do primeiro andar. Helena passou a escova mais uma vez pelo cabelo sedoso e o prendeu atrás com uma fita rosa escuro. Depois pegou a mochila e desceu a escada. Na cozinha, Margarete, de quatro anos, comia cereais à mesa e tia Judite queimava alguma coisa no fogão. Tia Judite era o tipo de mulher que sempre parecia meio atrapalhada. Tinha um rosto fino e meigo e cabelo claro ondulado, puxado de qualquer jeito para trás. Helena lhe plantou um beijo no rosto. — Bom dia a todo mundo. Desculpe por não ter tempo para o café da manhã. — Mas Helena, não pode sair sem comer nada. Precisa de proteína. Vou comprar um donut antes da aula. Disse Helena alegremente. Ela deu um beijo na cabeça de Margarete e se virou para sair. — Mas Helena... E é provável que eu vá para a casa de Bonnie ou Meredith depois da aula. Então não me espere para o jantar. Tchau. — Helena... Helena já estava na porta da frente. Ela a fechou depois de passar, interrompendo os protestos distantes de tia Judite, e foi para a varanda. E parou. Todas as sensações ruins da manhã tomaram-na de novo. A ansiedade, o medo, e a certeza de que algo horrível estava prestes a acontecer. A Maple Street estava deserta. As altas casas vitorianas pareciam estranhas e silenciosas, como se todas estivessem desocupadas, como as casas de um set de filmagem abandonado. Todas davam a impressão de não conter gente, mas sim coisas estranhas que a observavam. Era isso. Alguma coisa a observava. O céu não estava azul, mas leitoso e opaco, como uma tigela gigante virada de cabeça para baixo. O ar era abafado, e Helena tinha certeza de que alguém a olhava. Ela teve um vislumbre de alguma coisa escura nos galhos do velho marmeleiro na frente da casa. Era um curvo empoleirado e móvel nas folhas amareladas, e era aquilo que a observava. Ela tentou dizer a si mesma que isso era ridículo, mas de algum modo ela entendeu. Era o maior curvo que vira na vida, roliço e lustroso, com o arco-íris cintilando nas penas do dorso. Ela podia ver cada detalhe dele com clareza, as garras escuras e ávidas, o bico afiado, um olho preto reluzindo. Estava tão imóvel que podia ser um modelo de cera de uma ave pousada ali, mas enquanto olhava, Helena se sentiu corar aos poucos, o calor vindo em ondas pelo pescoço e as bochechas, porque ele olhava para ela. Da mesma maneira que os meninos olhavam quando ela usava um biquíni ou uma blusa transparente, como se a estivesse despindo com os olhos. Antes que percebesse o que fazia, ela largou a mochila e pegou uma pedra ao lado da entrada da casa. — Sai daqui! — disse ela, e ouviu a raiva tremer em sua voz. — Sai! Sai daqui! Com a última palavra, ela atirou a pedra. Houve uma explosão de folhas, mas o corvo voou sem se ferir. Suas asas eram imensas e o barulho que faziam parecia o de um bando inteiro de corvos. Helena se agachou, de repente em pânico, enquanto ele voava diretamente sobre sua cabeça, o vento das asas agitando seu cabelo louro. Mas ele subiu de novo e circulou, uma silhueta preta contra o céu branco como papel. Depois, com um grasnido áspero, voou para o bosque. Helena endireitou o corpo lentamente, depois olhou em volta, constrangida. Não acreditava no que acabara de fazer. Mas agora a ave se fora e o céu já parecia estar normal de novo. As folhas tremularam com uma brisa e Helena respirou fundo. Na rua, uma porta se abriu e várias crianças saíram, aos risos. Helena sorriu para elas e respirou fundo de novo, o alívio dominando-a como a luz do sol. Como pôde ter sido tão boba? Era um lindo dia, cheio de promessas e nada de ruim ia acontecer. Nada de ruim ia acontecer, exceto que ela ia chegar atrasada à escola. O pessoal todo estaria esperando por ela no estacionamento. Eu posso muito bem dizer a todos que parei para atirar pedras num pervertido que estava me espiando, pensou ela, e quase riu. Ora essa! E isto teria dado o que pensar. Sem olhar para o marmeleiro que ficava para trás, Helena começou a andar pela rua o mais rápido que pôde. O corvo se chocou com o alto de um carvalho imenso e a cabeça de Stefan se voltou repentinamente por reflexo. Quando viu que era só um pássaro, relaxou. Seus olhos se voltaram para a forma branca e flácida em suas mãos e ele sentiu o rosto com torcer de arrependimento. Ele não pretendia matá-lo. Teria caçado alguma coisa maior do que um coelho se soubesse que estava com tanta fome. Mas é claro que era isto que o assustava. Jamais saber a intensidade de sua fome ou o que poderia fazer para aplacá-la. Ele teve sorte por desta vez ter matado apenas um coelho. Ele estava embaixo dos antigos carvalhos, à luz do sol infiltrando-se até o cabelo ondulado. De jeans e camiseta, Stefan Salvatore parecia exatamente um aluno normal do ensino médio. Mas não era. Imerso no bosque onde ninguém poderia vê-lo, ele foi se alimentar. Agora lambia meticulosamente as gengivas e os lábios para se assegurar de não ter deixado nenhuma mancha. Ele não queria se arriscar. Este embuste já seria difícil o suficiente sem isso. Por um momento ele se perguntou mais uma vez se devia desistir de tudo. Talvez devesse voltar à Itália, a seu esconderijo. O que o fazia pensar que podia voltar ao mundo da luz do dia? Mas ele estava cansado de viver nas sombras. Estava cansado da escuridão e das coisas que viviam nela. acima de tudo estava cansado de ficar só. Ele não tinha certeza do motivo para ter escolhido Fells Church na Virgínia. Era uma cidade nova pelos padrões dele. Os prédios mais antigos tinham sido construídos apenas há um século e meio. Mas as lembranças e os fantasmas da guerra civil ainda viviam ali tão reais quanto os supermercados e as lanchonetes. Stefan apreciava o respeito pelo passado. Pensou que poderia vir a gostar das pessoas de Fells Church e talvez, só talvez, pudesse encontrar um lugar entre elas. É claro que ele nunca seria completamente aceito. Um sorriso amargurado curvou seus lábios com esta ideia. Ele sabia muito bem que não havia esperança para isso. Nunca haveria um lugar onde ele pudesse se sentir inteiramente à vontade, onde pudesse ser verdadeiramente ele mesmo, a não ser que ele escolhesse pertencer às sombras. Ele afugentou esta ideia. Havia renunciado à escuridão, deixar as sombras para trás. Estava riscando todos aqueles longos anos e começando do zero, hoje. Stefan percebeu que ainda segurava o coelho. Delicadamente, depositou-o no leito das folhas marrons do carvalho. Ao longe, distantes demais para os ouvidos humanos captarem, ele reconheceu os ruídos de uma raposa. Vem, irmã caçadora, pensou ele com tristeza. Seu café da manhã espera. Enquanto pendurava o casaco no ombro, ele percebeu o corvo que o perturbara mais cedo. Ainda estava empoleirado no carvalho e parecia observá-lo. Havia algo de errado nisso. Stefan começou a se concentrar examinando a ave, mas se deteve. Lembre-se de sua promessa, pensou. Não use os poderes a não ser que seja absolutamente necessário, a não ser que não haja alternativa. Movendo-se quase em silêncio em meio às folhas mortas e galhos secos, ele chegou à beira do bosque. Seu carro estava estacionado ali. Ele olhou para trás uma vez e viu que o corvo havia deixado os galhos e descera até o coelho. Havia alguma coisa sinistra no modo como ele abria as asas sobre o corpo branco e flácido, algo funesto e triunfante. Stefan hesitou por um instante e quase correu de volta para afugentar o pássaro. Ainda assim, a ave tinha tanto direito de comer quanto a raposa, lembrou a si mesmo. Tanto direito quanto ele próprio. Se ele encontrasse a ave de novo, olharia em sua mente, decidiu. Então, Stefan tirou os olhos do corvo e correu pelo bosque com o queixo empinado. Não queria se atrasar para as aulas da Robert E. Lee High School. 2 Helena foi cercada no instante em que entrou no estacionamento da escola. Todos estavam ali, toda a turma que ela não via desde junho, além de quatro ou cinco seguidoras que tinham a esperança de adquirir popularidade por associação. Ela aceitou um por um os abraços de boas-vindas de seu grupo. Caroline tinha crescido pelo menos uns três centímetros e estava mais magra e mais parecida com uma modelo da Vogue do que nunca. Ela cumprimentou Helena friamente e recuou de novo com os olhos verdes estreitos como os de um gato. Bonnie não tinha crescido nada e seu cabelo ruivo e crespo mal chegava ao queixo de Helena enquanto ela tirava os braços para abraçar a amiga. — Peraí um minutinho. — Cachos? pensou Helena. Ela empurrou a menina mais baixa. — Bonnie, o que você fez com o cabelo? — Gostou? Acho que me deixa mais alta. Bonnie afofou as mechas e sorriu, os olhos castanhos cintilando de empolgação, a carinha de coração iluminada. Helena se afastou. — Meredith, você não mudou nada. Este abraço foi igualmente caloroso de ambas as partes. Ela sentiu falta de Meredith mais do que de qualquer outra pessoa, pensou Helena, olhando a menina alta. Meredith nunca usava maquiagem nenhuma, mas com a pele morena perfeita e cílios pretos e pesados, ela não precisava. Agora tinha uma elegante sobrancelha erguida ao examinar Helena. — Bom, seu cabelo está a dois tons mais claros por causa do sol, mas cadê o bronzeado? Pensei que você tivesse ficado na riviera francesa. — Você sabe que nunca me bronzeio. Helena ergueu as mãos para sua própria inspeção. A pele era impecável, como porcelana, mas quase tão clara e transparente quanto a de Bonnie. — Peraí, isso me lembra uma coisa, intrometeu-se Bonnie, pegando a mão de Helena. — Adivinhe só o que o meu primo me ensinou neste verão. Antes que alguém pudesse falar, ela informou o triunfante. — Leitura das mãos! Houve grunhidos e alguns risos. — Podem rir à vontade, disse Bonnie, sem se deixar perturbar. — Meu primo disse que sou sensitiva. Agora vamos ver. Ela olhou para a palma da mão de Helena. — Rápido, ou vamos chegar atrasadas, disse Helena com certa impaciência. — Tudo bem, tudo bem. Agora esta é a sua linha da vida. Ou será a linha do coração? No grupo, alguém deu uma risadinha. — Silêncio, estou alcançando o vazio. Eu vejo... Eu vejo... De repente, Bonnie ficou pálida, como se tivesse se assustado. Seus olhos castanhos se arregalaram, mas ela não parecia mais estar olhando a mão de Helena. Era como se olhasse através dela, para alguma coisa apavorante. — Vai conhecer um estrangeiro alto e moreno, murmurou Meredith atrás dela. Houve uma explosão de risadas. — Moreno, sim, e estrangeiro, mas não alto. A voz de Bonnie era rouca e distante. — Mas... Continuou ela depois de um momento parecendo confusa. Antigamente, ele era alto. Seus olhos castanhos arregalados ergueram-se para Helena, assombrados. — Mas isso é impossível, não é? — Ela largou a mão de Helena, quase a atirando longe. — Não quero ver mais nada. — Tudo bem, acabou o show. Vamos, disse Helena às outras, vagamente irritada. Ela sempre achava que os truques de paranormal eram só isso, truques. Então, por que ficar aborrecida? Só porque esta manhã ela mesma quase teve um ataque de pânico. As meninas partiram para o prédio da escola, mas o ronco de um motor bem regulado as fez parar. — Uau! disse Caroline, olhando. — Um carro e tanto? — Um Porsche e tanto, corrigiu a Meredith secamente. O 911 turbo preto e reluzente ronronou pelo estacionamento procurando uma vaga, movendo-se com a indolência de uma pantera aproximando-se da presa. Quando o carro parou, a porta se abriu e elas olharam o motorista. — Ai, meu Deus! sussurrou Caroline. — Ai, meu Deus mesmo! — cochichou Bonnie. De onde estava, Helena podia ver um corpo magro e musculoso. Jeans desbotados que ele provavelmente tinha de tirar à noite, camiseta apertada e uma jaqueta de couro de corte incomum. O cabelo era ondulado e escuro. Mas ele não era alto. Tinha altura mediana. Helena soltou a respiração. — Quem é esse mascarado? disse Meredith. E a observação era correta. Óculos de sol cobriam totalmente os olhos do rapaz, escondendo seu rosto como uma máscara. — Esse estranho mascarado, disse outra pessoa e um tagarelar de voz se elevou. — Viu a jaqueta dele? É italiana, de Roma. — Como você sabe? Nunca na vida você foi além de Rome em Nova York? — Epa! Helena está com aquele olhar de novo. O olhar da caçadora. — É melhor que o baixo moreno e bonito tenha cuidado. — Ele não é baixo. É perfeito. Em meio a tagarelice, a voz de Caroline de repente se destacou. — Ah, dá um tempo, Helena. Você já tem um match. O que mais você quer? O que pode fazer com dois que não pode fazer com um? — A mesma coisa, só que por mais tempo, disse Meredith numa voz arrastada e o grupo se dissolveu em risos. O menino tinha trancado o carro e andava para a escola. Despreocupadamente, Helena partiu atrás dele, as outras meninas em seu encalço num grupo estreito. Por um instante, a irritação borbulhou dentro dela. Será possível que não podia ir a lugar nenhum sem um desfile em seus calcanhares? Mas Meredith pegou o olhar dela e ela sorriu a contragosto. — Noblesse oblige, disse Meredith delicadamente. — Como é? Se quer ser a rainha da escola, tem que aguentar as consequências. A declaração fez Helena franzir a testa enquanto elas entravam no prédio. Um longo corredor se estendia à frente e uma figura de jeans e jaqueta de couro desaparecia por uma porta à frente. Helena reduziu o passo ao seguir para a secretaria, finalmente parando para olhar pensativamente as mensagens no quadro de cortiça ao lado da porta. Havia uma grande janela ali através da qual toda a sala ficava visível. As outras meninas olhavam abertamente pela janela e riam. — Bela visão de trás. Isso definitivamente é uma jaqueta Armani. Acha que ele é de outro estado? Helena aguçava os ouvidos tentando escutar o nome do menino. Parecia haver uma espécie de problema ali. A senhora Clark, a secretária de admissão, olhava uma lista e sacudia a cabeça. O menino disse alguma coisa e a senhora Clark ergueu as mãos num gesto de o que eu posso fazer? Ela passou o dedo pela lista e sacudiu a cabeça de novo conclusivamente. O menino começou a se virar, depois voltou, e quando a senhora Clark olhou para ele de novo, sua expressão se transformou. Agora os óculos de sol estavam na mão do garoto. A senhora Clark pareceu se assustar com alguma coisa. Helena a viu piscar várias vezes. Seus lábios se abriram e fecharam como se ela tentasse falar. Helena queria poder ver mais do que a parte de trás da cabeça do menino. A senhora Clark remexia em pilhas de papéis, parecendo confusa. Por fim, encontrou uma espécie de formulário e escreveu nele. Depois o virou e a empurrou para o garoto. O menino escreveu brevemente no formulário, assinando-o provavelmente e o devolveu. A senhora Clark fitou o papel por um segundo, depois remexeu em outra pilha de papéis, passando-lhe por fim o que parecia um horário de aulas. Os olhos dela não desgrudavam do menino enquanto ele o pegava, inclinava a cabeça para agradecer e se virava para a porta. Helena agora estava louca de curiosidade. O que tinha acontecido ali? E como seria a cara desse estranho? Mas enquanto saía da sala, ele recolocou os óculos escuros. A decepção a acossou. Ainda assim, ela podia ver o resto de seu rosto enquanto ele parava à porta. Os cachos escuros emolduravam feições tão elegantes que podiam ter sido extraídas de uma moeda ou medalhão romano. Maçãs do rosto, altas, nariz reto e clássico e uma boca de tirar o sono da gente à noite, pensou Helena. O lábio superior era belamente esculpido, meio sensível, muito sensual. A tagarelice das meninas no corredor parou como se alguém tivesse desligado um interruptor. A maioria agora se afastava dele, olhando para todo canto, menos em sua direção. Helena manteve-se firme perto da janela e atirou um pouco a cabeça, puxando o elástico do cabelo para que ele caísse solto nos ombros. Sem olhar para os lados, o menino andou pelo corredor. Um coro de suspiros e coxichos irrompeu no momento em que ele não poderia mais ouvir nada. Helena não escutou nada disso. Ele passou direto por ela, pensou, pasma. Passou direto, sem nem olhar. Vagamente, ela percebeu que o sinal estava tocando. Meredith puxava seu braço. — Que foi? — Eu disse, aqui está o seu horário. Temos trigonometria no segundo andar agora. Vamos. Helena deixou que Meredith a empurrasse pelo corredor, subindo a escada e entrando na sala de aula. Ela deslizou automaticamente para uma cadeira vaga e fixou os olhos na professora sem realmente vê-la na frente da sala. O choque ainda não havia passado. Ele passou direto, sem nem olhar. Ela não conseguia lembrar há quanto tempo um menino tinha feito isso. Todos eles olhavam, no mínimo. Alguns assoviavam. Alguns paravam para falar. Alguns só encaravam. E tudo sempre esteve muito bem para Helena. Afinal, o que era mais importante do que os meninos? Eles eram o ponto de referência de sua popularidade, de sua beleza, e eles podiam ser úteis para todo tipo de coisas. Às vezes, eles eram excitantes, mas, em geral, isso não durava muito. Às vezes, eles davam calafrios desde o início. A maioria dos meninos, refletiu Helena, era como filhotinhos de cachorro. Lindos, mas dispensáveis. Muito poucos podiam ser mais do que isso. Podiam se tornar amigos de verdade, como Matt. Ah, Matt. No ano anterior, ela tivera esperanças de que ele fosse o cara que procurava. O menino que poderia fazê-la sentir... Bom, alguma coisa a mais. mais do que o prazer que vinha do triunfo ao realizar uma conquista, o orgulho de mostrar sua nova aquisição para as outras meninas. E Helena passara mesmo a sentir um forte afeto por Matt. Mas no verão, quando ela teve tempo para pensar, percebeu que o afeto era de uma prima ou irmã. A senhorita Halpern entregava os livros de trigonometria. Helena pegou o dela mecanicamente e escreveu o nome no interior, ainda imersa em pensamentos. Ela gostava mais de Matt do que de qualquer outro menino que conhecia. E era por isso que ia ter que dizer a ele que acabara. Ela não soube como lhe dizer isso por carta. Não sabia como dizer a ele agora. Não era medo de que ele desse um ataque. Ele simplesmente não entenderia. Ela mesma não entendia direito. Era como se Helena sempre estivesse procurando alguma coisa. Só que quando ela pensava ter conseguido, não era aquilo. Não foi com Matt nem com nenhum dos meninos que teve. E depois tinha de começar tudo de novo. Felizmente, sempre havia material novo. Nenhum menino até agora resistir a ela e nenhum menino a ignorara. Até agora. Até agora. Lembrando um momento no corredor, Helena descobriu que seus dedos estavam agarrados à caneta. ela ainda não acreditava que ele a havia esnobado daquela maneira. O sinal tocou e todos saíram da sala, mas Helena parou na porta. Mordeu o lábio olhando o rio de alunos que fluía pelo corredor. Depois localizou uma das seguidoras do estacionamento. Francis, vem cá! Francis se aproximou ansiosamente, a cara iluminando-se. Olha, Francis, se lembra daquele menino hoje de manhã? Com o Porsche e aquele patrimônio todo, como eu poderia esquecer? Bom, eu quero o horário das aulas dele. Pegue na secretaria se puder ou copie dele se for preciso, mas consiga. Francis pareceu surpresa por um momento, depois sorriu e assentiu. Tudo bem, Helena, eu vou tentar. Reencontro você no almoço, se conseguir alguma coisa. obrigada. Helena viu a menina ir. Sabe de uma coisa? Você é mesmo maluca, disse a voz de Meredith no ouvido dela. Para que serve ser rainha da escola se eu não puder usar uma súdita de vez em quando? Respondeu Helena calmamente. Aonde eu vou agora? Conhecimentos gerais. Tome, pegue você mesma. Meredith empurrou um horário para ela. Tenho que correr para a aula de química. Até mais. A aula de conhecimentos gerais e o resto da manhã passaram num borrão. Helena esperava ter outro vislumbre do novo aluno, mas ele não estava em nenhuma de suas turmas. Meredith estava em uma delas e ela sentiu uma agonia quando os olhos azuis dele encontraram os dela com um sorriso. Depois do sinal do almoço, ela olhava para a direita e a esquerda cumprimentando quem passava por ela a caminho do refeitório. Caroline estava do lado de fora, numa pose despreocupada, junto a uma parede de queixo erguido, os ombros para trás, os quadris para a frente. Os dois meninos com quem ela falava se calaram e se cutucaram ao verem Helena se aproximar. — Oi, disse Helena brevemente aos meninos e para Caroline. — Pronta para ir comer? — Os olhos verdes de Caroline mal se voltaram para Helena e ela tirou o cabelo ruivo e brilhante do rosto. — Onde? Na mesa real? — disse ela. Helena tomou um susto. Ela e Caroline eram amigas desde o jardim da infância e elas sempre competiam de bom humor. Mas ultimamente alguma coisa acontecera com Caroline. Ela começara a levar a rivalidade cada vez mais a sério e agora Helena estava surpresa com a amargura na voz da menina. — Bom, não seria assim se você fosse uma plebeia, disse ela alegremente. — Ah, nisso você tem razão, disse Caroline, voltando-se para encarar Helena. Aqueles olhos verdes de gata estavam semi-cerrados e enevoados e Helena ficou chocada com a hostilidade que viu ali. Os dois meninos sorriram inquietos e se afastaram. Caroline não pareceu perceber. — Muita coisa mudou enquanto você esteve fora neste verão, Helena, continuou ela. — E talvez sua época no trono tenha passado. Helena corou. Podia sentir. Ela lutou para manter a voz estável. — Talvez, disse ela. Mas se eu fosse você, ainda não compraria um cetro, Caroline. Ela se virou e foi para o refeitório. Foi um alívio ver Meredith e Bonnie e Francis ao lado delas. Helena sentiu o rosto esfriar enquanto escolhi o almoço e ia se juntar às meninas. Ela não deixaria que Caroline a perturbasse. Não ia pensar em Caroline em momento nenhum. — Consegui, disse Francis, agitando uma folha de papel enquanto Helena se sentava. — E eu tenho informações quentes, disse Bonnie, cheia de importância. — Helena, ouve só isso. Ele está na minha turma de biologia e eu me sentei bem de frente para ele. O nome dele é Stefan, Stefan Salvatore, e ele é da Itália e está hospedado com a velha senhora Flowers nos limites da cidade. Ela suspirou. — Ai, ele é tão romântico. Caroline deixou cair os livros e ele os pegou para ela. Helena franziu a cara. — Mas que falta de jeito de Caroline. O que mais aconteceu? — Bom, foi só isso. Ele não chegou a falar com ela. Ele é muito misterioso, entendeu? A senhora Handicott, minha professora de biologia, tentou fazer com que ele retirasse os óculos, mas ele não tirou. Ele tem um problema de saúde. — Que problema de saúde? — Eu não sei. Talvez seja terminal e os dias dele estejam contados. Isso não seria romântico? — Ah, muito, disse Meredith. Helena olhava a folha de papel de Francis mordendo o lábio. — Ele está no meu sétimo tempo. História europeia. — Alguém mais está nessa turma? — Eu, disse Bonnie. — E acho que a Caroline também. — Ah, e talvez o Matt. Ele disse alguma coisa ontem sobre a sorte que tinha pegando o Sr. Tanner. — Maravilhoso, pensou Helena, pegando um garfo e apunhalando o purê de batatas. Parecia que o sétimo tempo ia ser extremamente interessante. Stephanie estava feliz porque o dia de aula estava terminando. Ele queria sair daquelas salas e corredores apinhados só por alguns minutos. Tantas mentes. A pressão de tantos padrões de pensamento, tantas vozes mentais que o cercavam, deixava-o atordoado. Já fazia anos que ele estivera num enxame de gente como esse. Uma mente em particular se destacava das outras. Estava entre aquelas que o olharam no corredor principal do prédio da escola. Ele não sabia como era ela, mas sua personalidade era poderosa. Stephan tinha certeza de que a reconheceria. Até agora, pelo menos, ele sobrevivera ao primeiro dia de embuste. Tinha usado os poderes duas vezes e com parcimônia, mas estava cansado e admitiu com tristeza, faminto, o coelho não fora suficiente. Preocupe-se com isso depois. Ele encontrou sua última sala de aula e se sentou. E de imediato sentiu a presença daquela mente de novo. Ela brilhava à beira de sua consciência, uma luz dourada, suave e, no entanto, vibrante. E pela primeira vez ele pôde localizar a menina de onde vinha a luz. Estava sentada bem na frente dele. No instante em que Stephan pensava nisso, ela se virou e ele viu seu rosto. Foi uma luta para Stephan não ofegar de choque. Caterine! Mas é claro que não poderia ser. Caterine estava morta. Ninguém sabia disso melhor do que ele. Ainda assim, a semelhança era sobrenatural. Aquele cabelo dourado, tão claro que quase parecia tremeluzir. Aquela pele cremosa que sempre o fazia pensar em cisnes ou alabastro, corando num rosa fraco acima das maçãs do rosto. E os olhos. Os olhos de Caterine tinham uma cor que ele nunca vira antes. mais escuros do que o azul do céu, saturados como lápis lazuli em sua tiara de joias na cabeça. Essa menina tinha os mesmos olhos. E estavam fixos nele enquanto ela sorria. Ele baixou a cabeça e se desviou do sorriso rapidamente. De todas as coisas, não queria pensar em Caterine. Não queria olhar para ela, que o lembrava dela e não queria sentir mais a presença dela. Ele manteve os olhos na mesa, bloqueando sua mente com a maior intensidade que pôde. E por fim, lentamente, ela se virou de novo. Ela estava magoada. Mesmo através do bloqueio, ele podia sentir isso. Ele não se importava. Na realidade, Stefan ficou feliz e teve esperanças de que isso a mantivesse afastada dele. Além dessa esperança, ele não tinha nenhum sentimento por ela. Ele ficou dizendo isso a si mesmo enquanto estava sentado, os unido da voz do professor derramando-se nele sem ser ouvida. Mas ele podia sentir um toque sutil de um perfume. Violetas, pensou ele. E o pescoço magro e branco da menina estava curvado sobre o livro, o cabelo claro caindo de lado. Com raiva e frustração, ele reconheceu a sensação tentadora em seus dentes, mas uma coceira ou um formigamento do que uma dor. Era fome, uma fome específica. E não era uma fome a que estivesse disposto a ceder. O professor andava pela sala como um furão fazendo perguntas e Stefan deliberadamente fixou sua atenção no homem. De início, ele ficou confuso porque, embora nenhum dos alunos soubesse as respostas, as perguntas continuavam sendo feitas. Depois, ele percebeu que este era o propósito do homem, envergonhar os alunos com o que eles não sabiam. Agora, ele tinha encontrado outra vítima, uma menina baixinha de cachos ruivos e rosto em forma de coração. Stefan olhou com desprazer enquanto o professor ametralhava de perguntas. Ela parecia infeliz enquanto ele se afastava dela para se voltar para toda a turma. — Entenderam o que eu quis dizer? Vocês acham que são o máximo. Vocês agora estão no último ano, preparando-se para a formatura. — Bem, posso lhes dizer que alguns não estão preparados nem para o jardim de infância, como esta aqui. Ele gesticulou para a menina ruiva. — Não faz ideia do que foi a Revolução Francesa. Acha que Maria Antonieta era uma estrela de filme mudo. Os alunos em volta de Stefan se remexiam pouco à vontade. Ele podia sentir o ressentimento em suas mentes e a humilhação e o medo. todos temiam aquele baixinho magro com olhos de doninha, até os rapazes musculosos que eram mais altos do que ele. — Muito bem, vamos tentar outra época. O professor voltou à mesma menina que estiver interrogando. — Durante o Renascimento, ele se interrompeu. — Você sabe o que é o Renascimento, não sabe? O período entre os séculos XIII e XVII em que a Europa descobriu as grandes ideias da Grécia e da Roma antigas. — O período que gerou tantos dos maiores artistas e pensadores da Europa. Quando a menina sentiu, confusa, ele continuou. — Ah, durante o Renascimento, o que estudantes de sua idade faziam na escola? — E então? — Alguma ideia? — Algum chute? A menina engoliu em seco. Com um sorriso amarelo, ela disse. — Jogavam futebol? As gargalhadas que se seguiram, a cara do professor escureceu. — Dificilmente, rebateu ele e a turma se aquietou. — Você acha que isso é uma piada? — Bem, naquele tempo, os estudantes de sua idade já eram proficientes em várias línguas. Também dominavam a lógica, a matemática, a astronomia, a filosofia e a gramática. Eles estariam prontos para ir para a universidade em que cada curso era ministrado em latim. — Futebol seria a última coisa em... Com licença. — A voz baixa interrompeu o professor no meio de sua arenga. Todos se voltaram para Stefan. — O quê? O que você disse? — Eu disse com licença, repetiu Stefan, tirando os óculos e se levantando. — Mas o senhor está enganado. Os estudantes no Renascimento eram estimulados a participar de jogos. Eles aprendiam que um corpo saudável acompanha uma mente saudável. e eles certamente participavam de esportes de equipe como o críquete, o tênis e até o futebol. Ele se virou para a ruiva e sorriu e ela retribuiu o sorriso agradecida. Para o professor ele acrescentou. — Mas as coisas mais importantes que aprendiam eram boas maneiras e cortesia. Tenho certeza de que seu livro lhe dirá isso. Os alunos sorriam. A cara do professor estava vermelha feito sangue e seus olhos soltavam faíscas. Mas Stefan continuou olhando fixo para ele e depois de mais um minuto foi o professor quem teve de virar a cara. O sinal tocou. Stefan recolocou os óculos rapidamente e pegou seus livros. Já atraíra mais atenção para si do que devia e não queria ter de olhar a loura de novo. Além disso ele precisava sair dali rapidamente. Havia uma ardência conhecida em suas veias. Ao chegar à porta alguém gritou. Ei! Eles jogavam futebol mesmo naquela época? Ele não pôde deixar de lançar um sorriso por sobre o ombro. Ah, sim. Às vezes com cabeças decepadas de prisioneiros de guerra. Helena olhou partir. Ele deliberadamente a evitara. Ele a esnobara de propósito e na frente de Caroline que ficou olhando como um falcão. Lágrimas ardiam em seus olhos mas no momento só uma ideia queimava em sua mente. Ela o teria mesmo que isso a matasse. Mesmo que matasse os dois ele seria dela. 3. A primeira luz do amanhecer raiava a noite de rosa e de um verde muito claro. Stefan olhava da janela de seu quarto na pensão. Tinha alugado este quarto especificamente por causa do alçapão no teto. Um alçapão que se abria para a sacada no telhado. Agora aquela porta estava aberta e um vento frio e úmido soprava pela escada. Stefan estava vestido mas não porque tivesse acordado cedo. Ele não dormira nada. Ele acabara de voltar do bosque e alguns pedaços de folhas molhadas se prendiam nas laterais de suas botas. Ele as limpou com todo o cuidado. Não lhe escaparam os comentários dos alunos na véspera e Stefan sabia que eles ficaram olhando suas roupas. Ele sempre se vestira com o melhor não só por vaidade mas porque era a coisa certa a fazer. Seu preceptor costumava dizer um aristocrata deve se vestir de acordo com sua posição. Se não o fizer mostrará desdém pelos outros. Todos tinham um lugar no mundo e o lugar dele antigamente era entre a nobreza. Antigamente. Por que ele ruminava essas coisas? É claro que ele devia ter percebido que fazer o papel de estudante e podia trazer de volta os tempos de aluno? Agora as lembranças vinham densas e rápidas como se deslizassem pelas páginas de um diário seus olhos pegando uma entrada aqui e outra ali. Uma delas faiscou diante dele nitidamente a cara do pai quando Damon anunciou que estava abandonando a universidade. Ele nunca se esquecera disso. Nunca vira o pai tão furioso. O que quer dizer com não vai voltar? Normalmente Giuseppe era um homem agradável mas tinha um gênio forte e o filho mais velho incitara a violência nele. Agora este filho limpava levemente os lábios com um lenço de seda cor de açafrão. Eu pensei que o senhor compreenderia uma frase tão simples pai. Devo repeti-la para o senhor em latim? Damon começou Stefan rigidamente apavorado com este desrespeito mas seu pai o interrompeu. Está me dizendo que eu Giuseppe Conde de Salvatore terei de encarar meus amigos sabendo que meu filho é um esquioparto um imprestável um folgazão que não faz nenhuma contribuição útil à Florença? Os criados se afastavam à medida que Giuseppe se enfurecia. Damon nem piscou. Aparentemente sim se estiver chamando de amigos os que o adulam na esperança de que o senhor lhes emprestará dinheiro de seus amigos. Esporco parasito gritou Giuseppe levantando-se da cadeira. Já não é bem ruim que você tenha desperdiçado seu tempo e meu dinheiro quando estava na escola? Ah sim eu sei tudo sobre a jogatina as justas as mulheres e sei que se não fosse por seu secretário e seus preceptores você fracassaria em cada curso mas agora quer me desgraçar completamente e por quê? Por quê? Sua mão grande se ergueu num rompante para pegar o queixo de Damon para poder voltar às suas caçadas e sua falcoaria? Stefan tinha de dar crédito ao irmão Damon não pestanejou ficou parado quase descansando no aperto do pai em cada centímetro o aristocrata do chapéu alegremente na cabeça escura ao manto debruado de arminho e os sapatos de couro macio seu lábio superior estava curvado numa linha de pura arrogância desta vez você levou isso longe demais pensou Stefan vendo os dois homens que se olhavam fixamente dessa vez nem você será capaz de usar o charme para escapar mas neste momento houve um leve passo no vão da porta virando-se Stefan ficou deslumbrado com os olhos cor de lápis lazuli emoldurados por longos cílios dourados era Caterine o pai dela o barão von Schwarzschild a havia trazido das terras frias dos principados alemães para o interior da Itália na esperança de que isso a ajudasse a se recuperar de uma longa enfermidade e desde o dia em que ela chegara tudo mudou para Stefan perdoe-me não pretendia me intrometer a voz de Caterine era suave e clara ela fez um leve movimento de quem vai se retirar não não vá fique disse Stefan rapidamente ele queria dizer mais pegar a mão dela mas não se atreveu a isso não na presença do pai só o que pôde fazer foi olhar em seus olhos tão azuis quanto joias erguidos para ele sim fique disse Giuseppe e Stefan viu que a expressão ameaçadora do pai se atenuara e ele soltara Damon ele avançou endireitando as pesadas dobras do longo manto com barra de peles seu pai deve estar voltando aos negócios na cidade hoje ficará feliz ao vê-la mas seu rosto está pálido pequena Caterine não está doente de novo assim espero sabe que sou sempre pálida senhor não uso rouge como suas ousadas mulheres italianas você não precisa disso disse Stefan antes que pudesse se impedir e Caterine sorriu para ele ela era tão linda uma dor começou em seu peito o pai continuou e eu a vejo tão pouco durante o dia você mal nos dá o prazer de sua companhia antes do entardecer tenho meus estudos e devoções em meus aposentos senhor disse Caterine baixinho baixando os filhos Stefan sabia que isso não era verdade mas não disse nada nunca trairia o segredo de Caterine ela olhou o pai dele de novo mas agora estou aqui senhor sim sim isso é bem verdade e devo dizer que esta noite teremos uma refeição muito especial pela volta de seu pai Damon conversaremos depois enquanto Giuseppe gesticulava para um criado e saía Stefan virou-se para Caterine encantado eles mal podiam se falar sem a presença de seu pai ou de Gudrun a impassível criada germânica de Caterine mas o que Stefan viu lhe pareceu um murro no estômago Caterine sorria aquele sorrisinho secreto que ela em geral compartilhava com ele mas não olhava para Stefan olhava para Damon Stefan odiou o irmão naquele momento odiou a beleza morena e a graça e sensualidade de Damon que atraía mulheres como mariposas a uma chama naquele instante ele queria golpear Damon estilhaçar aquela beleza em vez disso teve de ficar parado e olhar Caterine se aproximar lentamente de seu irmão passo a passo o vestido de brocado dourado sussurrando no piso ladrilhado e enquanto olhava Damon estendeu a mão para Caterine e abriu seu cruel sorriso de triunfo Stefan virou-se bruscamente da janela por que estava reabrindo velhas feridas mas enquanto ainda pensava nisso ele sacou a fina corrente de ouro que trazia sob a camisa seu polegar e o indicador acariciaram o anel que nela pendia depois ele a ergueu até a luz o pequeno aro era primorosamente trabalhado em ouro e cinco séculos não conseguiram apagar seu brilho tinha uma única pedra engastada um lápis lazuli do tamanho da unha de seu dedo mínimo Stefan olhou para ela depois para o pesado anel de prata também com um lápis lazuli engastado em sua própria mão em seu peito sentiu o aperto familiar ele não conseguia esquecer o passado e não desejava realmente fazer isso apesar de tudo o que acontecera ele acalentava a lembrança de Caterine mas havia uma lembrança que ele não devia perturbar uma página no diário que não devia virar se tivesse de reviver aquele horror aquela maldade ele enlouqueceria como tinha enlouquecido naquele dia no dia derradeiro quando considerou sua própria sina Stefan encostou-se na janela a testa comprimida em sua frieza seu preceptor tinha outro ditado o mal nunca encontrará a paz pode triunfar mas jamais encontrará a paz por que ele viera para a Felschurch ele tinha esperanças de encontrar a paz aqui mas era impossível nunca seria aceito jamais descansaria porque ele era cruel e não podia mudar o que era naquela manhã Helena acordou ainda mais cedo do que de costume podia ouvir tia Judite andando em seu quarto preparando-se para tomar banho Margarete ainda dormia enroscada como um ratinho na cama Helena passou pela porta entreaberta da irmã mais nova sem fazer ruído e continuou pelo corredor até sair da casa o ar estava fresco e claro o marmeleiro habitado apenas pelos gaios e pardais de sempre Helena que tinha ido para a cama com a cabeça latejando de dor ergueu o rosto para o céu azul e limpo e respirou fundo sentia-se muito melhor do que na véspera prometer encontrar Matt antes da aula e embora não ansiasse por isso tinha certeza de que tudo ficaria bem Matt morava apenas duas ruas da escola era uma casa simples como todas as outras naquela rua a não ser talvez pelo balanço na varanda que era um pouco mais gasto a tinta um pouco mais descascada Matt já estava parado do lado de fora e por um momento o coração de Helena acelerou ao vê-lo como costumava acontecer ele era mesmo bonito não havia dúvida quanto a isso não daquela forma assombrosa e quase perturbadora que que algumas pessoas aparentavam mas de um jeito saudável Matt e Honeycutt era o típico americano o cabelo louro estava curto para a temporada de futebol e sua pele era queimada de sol de trabalhar ao ar livre na fazenda dos avós os olhos azuis eram sinceros e francos mas hoje enquanto Matt estendia os braços para abraçá-la delicadamente eles estavam meio tristes quer entrar não vamos dar uma caminhada disse Helena eles andaram lado a lado sem se tocar bordos e nogueiras escuras ladeavam a rua e o ar ainda tinha um silêncio matinal Helena olhava os próprios pés na calçada molhada sentindo-se subitamente insegura não sabia como começar então você ainda não me contou sobre a França disse ele ah foi ótimo respondeu Helena ela olhou de lado para ele Matt também olhava a calçada tudo lá foi ótimo continuou ela tentando imprimir algum entusiasmo na voz as pessoas a comida tudo foi mesmo sua voz falhou e ela riu de nervoso é eu sei ótimo ele terminou por ela ele parou e olhou os tênis surrados Helena os reconhecia do ano passado a família de Matt mal conseguia se sustentar talvez ele não tivesse podido comprar sapatos novos ela levantou a cabeça e descobriu os olhos azuis e calmos dele sabe de uma coisa você que está ótima agora disse ele Helena abriu a boca espantada mas ele falou novamente e acho que tem uma coisa para me dizer ela o fitou e ele sorriu um sorriso torto e pesaroso depois ele estendeu os braços novamente ah Matt disse ela abraçando-o com força ela recuou para olhar em seu rosto Matt você é o cara mais legal que já conheci eu não mereço você ah então é por isso que está me largando disse Matt enquanto eles recomeçaram a andar porque sou bom demais para você eu devia ter percebido isso antes ela lhe deu um soco no braço não não é por isso e eu não estou largando você vamos ser amigos não é ah claro sem dúvida nenhuma porque é o que percebi que somos ela parou olhando para ele de novo bons amigos seja franco agora Matt não é o que você sente por mim ele olhou para ela depois revirou os olhos posso apelar a meu direito de ficar calado perguntou ele enquanto a cara de Helena arriava ele acrescentou isso não tem nada a ver com aquele cara novo tem não respondeu Helena depois de hesitar em seguida acrescentou rapidamente eu nem o conheci ainda não o conheço mas quer não não diga isso ele pôs um braço em volta dela e a virou delicadamente venha vamos para a escola se tivermos tempo vou até te pagar um donut enquanto eles andavam alguma coisa se agitou na nogueira acima deles Matt assoviou e apontou olha só isso o maior corvo que já vi na minha vida Helena olhou mas ele já havia ido embora a escola naquele dia era apenas um lugar conveniente para Helena analisar seus planos ela acordou sabendo o que ia fazer e reuniu a maior quantidade de informações que pôde sobre Stefan Salvatore o que não foi difícil uma vez que todos na Robert E. Lee estavam falando dele era de conhecimento geral que ele tiver uma espécie de rixa com a secretária de admissão ontem e hoje ele tinha sido chamado à sala do diretor alguma coisa em seus documentos mas o diretor o mandou de volta à aula depois segundo os boatos de uma ligação para Roma ou seria para Washington e agora tudo parecia estar resolvido pelo menos oficialmente quando Helena chegou para a aula de história europeia naquela tarde foi recebida por um assovio baixo no corredor Dick Carter e Tyler Smallwood estavam zanzando por ali uma dupla de idiotas pensou ela ignorando o assovio e as gracinhas dos dois eles pensaram que estar paramentados e seguros dentro do uniforme do time de futebol americano os tornavam os gatos Helena ficou de olho neles enquanto ela mesma se demorava no corredor retocando o batom e mexendo no pó compacto ela deu instruções específicas a Bonnie e o plano estava pronto para ser colocado em prática assim que Stefan aparecesse o espelho do pó lhe dava uma visão maravilhosa do corredor às suas costas ainda assim ela não o viu se aproximando de repente ele estava ao lado dela e Helena fechou a caixa de pó compacto enquanto ela passava ela pretendia pará-lo mas alguma coisa aconteceu antes que pudesse fazer isso Stefan se retesou ou pelo menos havia alguma coisa nele que de repente pareceu cautelosa nesse momento Dick e Tyler pararam na porta da sala de história bloqueando o caminho imbecis pensou Helena com raiva ela os fuzilou com um olhar por sobre o ombro de Stefan eles estavam gostando do jogo relaxados na soleira da porta fingindo não ver Stefan parado ali com licença foi o mesmo tom que ele usou com o professor de história baixo distante Dick e Tyler se olharam depois olharam em volta como se ouvissem vozes de espíritos licença disse Tyler em falsete licença com licença influenza os dois riram Helena viu os músculos endurecerem sob a camiseta diante dela aquilo era totalmente injusto os dois eram mais altos do que Stefan e Tyler tinha duas vezes a largura dele algum problema aqui Helena ficou tão sobressaltada quanto os meninos com a nova voz atrás dela ela se virou e viu Matt seus olhos azuis eram duros Helena mordeu o lábio para reprimir um sorriso enquanto Tyler e Dick se afastavam lentamente ressentidos o bom e velho Matt pensou ela mas agora o bom e velho Matt estava entrando na sala ao lado de Stefan e ela teve de segui-los olhando as costas das duas camisetas quando eles se sentaram ela deslizou para a carteira atrás de Stefan onde podia observá-lo sem ser observada seu plano teria de esperar até depois da aula Matt sacudia algo no bolso o que significava que queria dizer alguma coisa começou ele enfim pouco à vontade aqueles caras sabe como é Stefan riu era um som amargo quem sou eu para julgar havia mais emoção em sua voz do que Helena ouvira antes mesmo quando ele falou com o senhor Turner e essa emoção era de uma infelicidade crua de qualquer modo por que eu devia ser bem recebido aqui terminou ele quase para si mesmo por que não seria Matt agora fitava Stefan seu queixo endureceu e ele parecia decidido escute disse ele você ontem falou de futebol bom um astro do nosso time rompeu um ligamento ontem e precisamos de um substituto os testes serão hoje à tarde o que você acha eu Stefan pareceu ser pego de guarda baixa não sei se vou poder você sabe correr se eu sei Stefan meio que se virou para Matt e Helena pôde ver uma leve sugestão de sorriso curvando seus lábios sei sabe pegar sei é só o que você tem de fazer eu sou o quarterback se você puder pegar o que eu lançar e correr com ela então pode jogar entendi Stefan já estava quase sorrindo embora a boca de Matt estivesse séria os olhos azuis dançando pasma consigo mesmo Helena percebeu que estava com ciúme havia uma camaradagem entre os dois meninos que a excluía completamente mas no instante seguinte o sorriso de Stefan desapareceu ele disse distante obrigado mas não tenho outros compromissos neste momento Bonnie e Caroline chegaram e a aula começou durante toda a aula de Tanner sobre a Europa Helena repetia para si mesma olá meu nome é Helena Gilbert sou do comitê de boas-vindas dos veteranos e fui designada para lhe mostrar a escola então não vai querer me meter em problemas não é me impedindo de fazer meu trabalho esta última frase com os olhos arregalados e tristonhos mas só se ele desse a impressão de que ia tentar se esquivar era praticamente a prova de erro ele era louco por donzelas que precisavam ser resgatadas na metade da aula a menina sentada à direita dela lhe passou um bilhete Helena o abriu e reconheceu a letra redonda e infantil de Bonnie dizia mantive-se longe o máximo que pude o que houve não deu certo Helena levantou a cabeça e viu Bonnie se virar na carteira da fila da frente Helena apontou para o bilhete e sacudiu a cabeça murmurando depois da aula pareceu-se passar um século até que Tanner deu umas instruções de último minuto sobre um seminário e os dispensou depois todos se levantaram de uma só vez lá vai pensou Helena e com o coração aos saltos andou firmemente na direção de Stefan bloqueando o corredor para ele não poder contorná-la assim como Dick e Tyler pensou ela sentindo um impulso histérico de dar uma gargalhada ela levantou a cabeça e seus olhos ficavam exatamente no nível da boca de Stefan sua mente teve um apagão o que devia dizer mesmo ela abriu a boca e de algum modo as palavras que tinha ensaiado saíram trêmulas Oi meu nome é Helena Gilbert e sou do comitê de boas-vindas dos veteranos e fui designada desculpe eu não tenho tempo por um minuto ela não acreditou que ele já estivesse falando que nem lhe desse a oportunidade de terminar sua boca continuou onde o discurso havia parado para mostrar a você a escola desculpe não posso eu tenho que ir aos testes do futebol Stefan virou-se para Matt que estava parado ali perto olhando espantado você disse que eram logo depois da aula não foi? sim disse Matt devagar mas então é melhor eu ir andando talvez possa me mostrar o caminho Matt olhou desamparado para Helena depois deu de ombros bom claro vamos ele olhou para trás uma vez quando partiram Stefan não fez o mesmo Helena se viu olhando para uma roda de observadores interessados inclusive Caroline que sorria abertamente Helena sentiu um torpor no corpo e um volume na garganta não suportou ficar ali nem mais um segundo virou-se e saiu da sala com a maior rapidez que pôde 4 quando Helena chegou ao armário o torpor tinha diminuído e o bolo na garganta tentava se dissolver em lágrimas mas ela não ia chorar na escola disse a si mesma ela não faria isso depois de fechar o armário foi para a saída principal pelo segundo dia consecutivo ela estava indo para casa logo depois do último sinal e sozinha tia Judite não ia poder lidar com isso mas quando Helena chegou em casa o carro de tia Judite não estava na entrada ela e Margarete deviam ter saído para fazer compras a casa estava silenciosa e pacífica quando Helena entrou ela ficou feliz com aquela quietude naquele momento queria ficar sozinha mas por outro lado não sabia exatamente o que fazer consigo mesma agora que finalmente podia chorar ela descobriu que as lágrimas não vinham deixou a mochila tombar no chão do hall e foi lentamente para a sala era uma sala bonita e impressionante a única parte da casa além do quarto de Helena que pertencia à estrutura original a primeira casa tinha sido construída antes de 1861 e foi quase completamente incendiada na guerra civil só o que puderam salvar fora este cômodo com sua elaborada lareira emoldurada por frisos espiralados e o grande quarto em cima o bisavô do pai de Helena construir uma casa nova e os Gilbert moravam ali desde então Helena virou-se para olhar por uma das janelas que iam do chão ao teto o vidro muito antigo era grosso e ondulado e todo o lado de fora ficava distorcido parecendo meio trêmulo ela se lembrou da primeira vez que seu pai lhe mostrar esse vidro antigo e ondulado quando ela era mais nova do que Margarete era agora o bolo em sua garganta voltou mas as lágrimas ainda não saíram tudo dentro dela era contraditório ela não queria companhia e no entanto sentia-se dolorosamente só ela queria pensar mas agora que tentava seus pensamentos lhe escapavam como camundongos fugindo de uma coruja branca coruja branca ave de rapina carniceira corvo ela pensou o maior corvo que já vi na minha vida Matt havia dito seus olhos formigaram de novo coitado do Matt ela o magoara mas ele tinha sido tão bacana tinha sido legal até com Stefan Stefan seu coração martelou uma vez duro espremendo duas lágrimas quentes de seus olhos pronto enfim ela estava chorando ela estava chorando de raiva humilhação e frustração e o que mais o que ela realmente perdera hoje o que ela realmente sentia por esse estranho esse Stefan Salvatore é verdade que ele era um desafio e isso o tornava diferente interessante Stefan era exótico era excitante que engraçado isso era o que os caras às vezes diziam da própria Helena e ultimamente ela ouvia deles ou dos amigos ou irmãs deles como eles ficavam nervosos antes de sair com ela como as palmas das mãos suavam e um frio na barriga surgia Helena sempre achou essas histórias divertidas nenhum menino que ela conhecera na vida a havia deixado nervosa mas hoje quando falava com Stefan sua pulsação tinha disparado seus joelhos tinham ficado fracos as palmas das mãos ficaram molhadas e não havia frio na barriga havia uma avalanche ela estava interessada no cara porque ele a deixava nervosa não era um bom motivo Helena disse ela a si mesma na realidade era um motivo muito ruim mas também havia aquela boca aquela boca esculpida que amolecia seus joelhos com alguma coisa inteiramente diferente do nervosismo e aquele cabelo escuro como a noite seus dedos formigavam de vontade de sentir sua maciez aquele corpo magro musculoso as pernas longas e aquela voz tinha sido a voz dele que a fizera decidir ontem tornando-a absolutamente determinada a tê-lo a voz dele tinha sido fria e desdenhosa quando falou com o senhor Turner mas estranhamente atraente apesar de tudo ela se perguntou se também podia ficar escura com a noite e como soaria dizendo o nome dela sussurrando seu nome Helena Helena deu um salto seus devaneios espatifados mas não era Stefan Salvatore que a chamava era tia Judite fazendo barulho na porta da frente Helena Helena e essa era Margarete a voz estridente você está em casa a infelicidade dominou Helena de novo e ela olhou pela cozinha não conseguiria encarar as perguntas preocupadas da tia ou a animação inocente de Margarete não com os cílios molhados e novas lágrimas ameaçando sair a qualquer momento ela tomou uma decisão rápida e no mesmo momento escapuliu pela porta dos fundos enquanto a da frente se fechava com estrondo na varanda dos fundos e no quintal ela hesitou não queria correr para ninguém que conhecia mas para onde iria sozinha a resposta veio quase de imediato é claro iria ver os pais era uma longa caminhada quase até os limites da cidade mas nos últimos três anos tinha se tornado familiar para Helena ela atravessou a ponte Wickery e subiu a colina passou pela igreja em ruínas e desceu até o pequeno vale abaixo aquela parte do cemitério era bem conservada fora a antiga sessão que ficara arruinada ali a grama era bem aparada e buquês de flores produziam borrifos de cores vivas Helena se sentou perto da grande lápide de mármore com o Gilbert entalhado na frente oi mãe oi pai sussurrou ela ela se inclinou para colocar na frente da lápide uns beijos de frade roxos que tinha colhido no caminho depois cruzou as pernas sob o corpo e se sentou Helena ia ali com frequência depois do acidente Margarete fora a única a sobreviver ao acidente de carro nem se lembrava deles mas Helena se lembrava deixou sua mente vagar por estas lembranças o bolo em sua garganta inchou e as lágrimas saíram facilmente ela sentia tanta falta deles ainda sentia a mãe tão nova e bonita e o pai com um sorriso que criava rugas em volta dos olhos Helena tinha sorte por ter tia Judite é claro não era toda tia que largava o emprego e se mudava para uma cidadezinha para cuidar de duas sobrinhas órfãs e Robert o noivo de tia Judite era mais um padrasto para Margarete do que um tio emprestado por casamento mas Helena se lembrava dos pais às vezes logo depois do enterro ela passava ali para brigar com eles furiosa pela idiotice de se deixarem morrer isso acontecia quando ela ainda não conhecia muito bem tia Judite e sentia que não havia lugar na terra a que pertencesse qual era o lugar dela agora ela se perguntou a resposta fácil era ali em Fells Church onde morara a vida toda mas ultimamente a resposta fácil parecia errada ultimamente ela sentia que devia haver mais alguma coisa lá fora para ela um lugar que ela reconhecesse de pronto e chamasse de lar uma sombra caiu sobre Helena e ela olhou para cima assustada por um instante as duas figuras paradas acima dela eram estranhas desconhecidas vagamente ameaçadoras ela as encarou paralisada Helena disse alvoroçada a figura menor as mãos nos quadris às vezes eu me preocupo de verdade com você Helena piscou e soltou uma risada curta eram Bonnie e Meredith o que uma pessoa precisa fazer para ter alguma privacidade na vida disse ela enquanto as duas se sentavam é só dizer para a gente ir embora sugeriu Meredith mas Helena deu de ombros Meredith e Bonnie em geral vinham aqui para encontrá-la nos meses depois do acidente de repente ela se sentiu feliz com isso e grata às duas amigas no mínimo seu lugar era com as amigas que se importavam com ela Helena não ligava que elas vissem que estivera chorando e aceitou o lenço amarfanhado que Bonnie lhe oferecia enxugando os olhos as três ficaram sentadas em silêncio por um tempinho olhando o vento farfalhar os carvalhos na beira do cemitério eu lamento pelo que aconteceu na aula disse Bonnie por fim numa voz suave foi mesmo horrível e o seu sobrenome é Tato disse Meredith não pode ter sido tão ruim Helena você não estava lá Helena sentia-se quente de novo com a lembrança foi mesmo horrível mas não ligo mais acrescentou ela categoricamente num tom de desafio para mim acabou eu não o quero mais Helena não Bonnie ele evidentemente acha que é bom demais para para os americanos então ele pode pegar aqueles óculos de grife e houve bufos de riso das outras meninas Helena soou o nariz e sacudiu a cabeça e então disse ela a Bonnie mudando de assunto propositalmente pelo menos hoje o Tanner parecia de melhor humor Bonnie pareceu infeliz sabia que ele me fez ser a primeira a apresentar meu seminário mas eu não ligo vou fazer o meu sobre os druidas e sobre o que? druidas os caras esquisitos que construíram Stone e Range e faziam mágica e essas coisas na antiga Grã-Bretanha eu sou descendente deles e é por isso que sou paranormal Meredith bufou mas Helena franziu a testa para a folha de grama que torcia entre os dedos Bonnie você realmente viu alguma coisa ontem na minha mão? perguntou ela de repente Bonnie hesitou não sei disse ela por fim eu na hora achei que sim mas às vezes minha imaginação corre solta ela sabia que você estava aqui disse Meredith inesperadamente pensei em procurar na lanchonete mas Bonnie disse ela está no cemitério eu disse? Bonnie pareceu meio surpresa mas impressionada bom agora você vê minha avó em Indimburgo tinha intuições e eu também tenho sempre pulo uma geração e você descende dos druidas disse Meredith solenemente bom isso é verdade na Escócia eles preservam as antigas tradições você não ia acreditar em algumas coisas que minha avó faz ela sabe ela sabe como descobrir com quem você vai se casar e quando vai morrer ela me disse que eu vou morrer cedo Bonnie ela disse sim eu estarei jovem e linda em meu caixão não acha isso romântico? não acho não acho que é nojento disse Helena as sombras ficavam mais longas e o vento agora esfriava então com quem você vai se casar Bonnie? Meredith a desafiou não sei minha avó me contou o ritual para descobrir mas nunca experimentei é claro Bonnie assumiu uma pose sofisticada que ele tem de ser tremendamente rico e totalmente lindo como nosso misterioso moreno por exemplo particularmente e se ninguém mais o quiser ela lançou um olhar travesso para Helena Helena se recusou a morder a isca que tal Tyler Smallwood? murmurou ela com inocência o pai dele é bem rico e ele não é feio concordou Meredith solenemente isto é claro se você gostar muito de bichos todos aqueles dentões brancos as meninas se olharam e explodiram simultaneamente numa gargalhada Bonnie atirou um punhado de grama em Meredith que as limpou e atirou um dente de leão nela em algum lugar no meio disso Helena percebeu que ia ficar bem seria ela mesma de novo não perdida nem uma estranha mas Helena Gilbert a rainha da Robert E. Lee ela tirou a fita cor de damasco do cabelo e sacudiu soltando-o no rosto decidiu o que vou fazer no meu seminário disse ela fitando com os olhos semi-cerrados enquanto Bonnie tirava a grama dos cachos de cabelo o que? disse Meredith Helena empinou o queixo para olhar o céu avermelhado e roxo no alto da colina respirou pensativamente e deixou o suspense se demorar mais um pouco depois disse com frieza a renascença italiana Bonnie e Meredith afitaram depois se olharam e explodiram em uivos de riso de novo ahá disse Meredith quando elas se recuperaram então o tigre retornou Helena abriu um sorriso selvagem sua confiança voltara e embora não entendesse a si mesma ela sabia de uma coisa não ia deixar que Stefan Salvatore se safasse ileso tudo bem disse ela animadamente agora me escutem vocês duas ninguém mais pode saber disso ou eu serei a piada da escola e Caroline adoraria qualquer desculpa para me ridicularizar mas eu ainda o quero e vou tê-lo não sei como mas vou mas até que eu bole um plano nós vamos dar um gelo nele ah nós vamos é nós vamos você não pode ter o cara Bonnie ele é meu e eu preciso confiar inteiramente em você peraí um minutinho disse Meredith com um brilho nos olhos ela soltou o broche esmaltado da blusa e depois segurando no alto do polegar deu uma espetada rápida Bonnie me dê a sua mão por que disse Bonnie olhando o alfinete com desconfiança porque quero me casar com você porque acha que é idiota mas mas ah tudo bem ai agora você Helena Meredith espetou o polegar de Helena com eficiência depois espremeu para conseguir uma gota de sangue agora continuou ela fitando as outras duas com os olhos escuros e faiscantes vamos colocar os polegares juntos e jurar especialmente você Bonnie jure guardar segredo e fazer o que Helena pedir com relação a Stefan olha jurar com sangue é perigoso protestou Bonnie séria significa que você tem de se prender ao juramento independentemente do que acontecer não importa o que Meredith eu sei disse Meredith impiedosa é por isso que estou lhe dizendo para fazer isso eu me lembro do que aconteceu com Michael Martin Bonnie fez uma careta isso foi anos atrás e nós terminamos logo depois de qualquer forma e ah tudo bem vou jurar fechando os olhos ela disse juro guardar isso em segredo e fazer tudo o que Helena pedir sobre Stefan Meredith repetiu o juramento e Helena olhando as sombras pálidas de seus polegares unidos no anoitecer que se adensava respirou fundo e disse suavemente e eu juro não descansar até que ele me pertença uma lufada de vento frio soprou pelo cemitério agitando o cabelo das meninas e fazendo voar folhas secas no chão Bonnie arfou e recuou e as três olharam em volta depois riram de nervosos está escuro disse Helena surpresa é melhor a gente ir para casa disse Meredith recolocando o broche enquanto se levantava Bonnie se ergueu também colocando a ponta do polegar na boca tchau disse Helena suavemente de frente para a lápide a flor roxa era um borrão no chão ela pegou a fita cor de damasco que estava ao lado virou-se e assentiu para Bonnie e Meredith vamos em silêncio elas subiram a colina na direção da igreja em ruínas o juramento feito com sangue lhes dera toda uma sensação solene e enquanto elas passavam pela igreja arruinada Bonnie estremeceu com o sol se pondo a temperatura caíra abruptamente e o vento aumentava cada lufada provocava sussurros na relva e fazia os antigos carvalhos chocalharem as folhas pendentes estou congelando de frio disse Helena parando por um momento perto do buraco escuro que antigamente fora a porta da igreja e olhando para a paisagem abaixo a lua ainda não tinha nascido e ela só conseguia distinguir o antigo cemitério e a ponte Wickery além dele o antigo cemitério datava da guerra civil e muitas lápides traziam os nomes de soldados o lugar tinha uma aparência selvagem a moreiras e mato alto cresciam nas sepulturas e trepadeiras enxameavam sobre o granito esfarelado Helena jamais gostara disso parece diferente não é? no escuro quero dizer disse ela hesitante ela não sabia como dizer o que realmente queria e este não era um lugar para os vivos a gente a gente podia pegar o caminho mais longo disse Meredith mas isso ia significar mais 20 minutos a pé eu não me importo de ir por aqui disse Bonnie engolindo em seco sempre disse que queria ser enterrada ali no cemitério antigo quer parar de falar em ser enterrada rebateu Helena e partiu para descer a colina mas quanto mais descia pelo caminho estreito mais desconfortável se sentia ela reduziu o passo até que Bonnie e Meredith a alcançassem ao se aproximarem da primeira lápide seu coração começou a bater acelerado ela tentou ignorar mas toda a sua pele formigava em alerta e os pelos finos de seus braços se eriçaram entre as lufadas de vento cada som parecia horrivelmente ampliado o esmagar de seus pés no caminho coberto de folhas era ensurdecedor agora a igreja em ruínas era uma silhueta escura atrás das meninas a trilha estreita seguia entre lápides incrustadas de líquens muitas mais altas do que Meredith grandes o bastante para alguma coisa se esconder por trás pensou Helena inquieta algumas lápides eram perturbadoras como aquela com o querubim que parecia um bebê de verdade a não ser pela cabeça que tinha caído e fora cuidadosamente colocada ao lado do corpo os imensos olhos de granito da cabeça eram vazios Helena não conseguia tirar os olhos deles e seu coração começou a bater forte por que paramos disse Meredith eu só ah desculpe murmurou Helena mas quando se obrigou a virar-se de imediato enrijeceu Bonnie disse ela Bonnie qual é o problema Bonnie olhava fixamente o cemitério os lábios separados os olhos tão arregalados e vagos quanto os do querubim de pedra o medo inundou o estômago de Helena Bonnie pare com isso pare não é engraçado Bonnie não respondeu Bonnie disse Meredith ela e Helena se olharam e de repente Helena sabia que tinha de ir embora ela girou o corpo para recomeçar a percorrer a trilha mas uma voz estranha soou por trás e ela se virou de repente Helena disse a voz não era a voz de Bonnie mas vinha de sua boca pálida na escuridão Bonnie estava imóvel fitando o cemitério seu rosto não tinha expressão alguma Helena disse a voz novamente e acrescentou enquanto a cabeça de Bonnie se virava para ela há alguém esperando ali por você Helena nunca soube o que aconteceu nos minutos seguintes alguma coisa pareceu se mexer entre as formas recurvadas e escuras das lápides mudando e subindo entre elas Helena gritou e Meredith deu um berro depois as duas estavam correndo e Bonnie corria com elas gritando também Helena correu pelo caminho estreito tropeçando nas pedras e grumos de raiz de grama Bonnie lutava para respirar atrás dela e Meredith a calma e cínica Meredith arfava como louca houve uma agitação repentina e um guincho num carvalho acima delas e Helena descobriu que podia correr ainda mais rápido tem alguma coisa atrás da gente gritou Bonnie estridente ai meu Deus o que está acontecendo pegue a ponte ofegou Helena através do fogo nos pulmões ela não sabia porquê mas sentia que tinha de chegar lá não pare Bonnie não olhe para trás ela pegou a manga da menina e a puxou não posso fazer isso soluçou Bonnie segurando a lateral do corpo o passo vacilante pode sim rosnou Helena agarrando a manga de Bonnie e obrigando a continuar em movimento vamos vamos ela viu o brilho prateado da água diante delas havia uma clareira entre os carvalhos e a ponte pouco além as pernas de Helena tremiam e sua respiração assoviava na garganta mas ela não se permitiu ficar para trás agora podia ver as tábuas de madeira da passarela a ponte estava a seis metros das meninas agora a três metros dois conseguimos disse Meredith ofegante os pés batendo na madeira não pare vamos para o outro lado a ponte estalava enquanto elas corriam atabalhoadamente os passos ecoando na água quando pulou na terra batida da outra margem Helena enfim soltou a manga de Bonnie e deixou que as pernas parassem trôpegas Meredith estava curvada as mãos nas coxas respirando fundo Bonnie chorava o que foi isso ai o que foi isso dizia ela ainda está vindo achei que a especialista fosse você disse Meredith com a voz entrecortada pelo amor de Deus Helena vamos dar o fora daqui não agora está tudo bem sussurrou Helena havia lágrimas em seus olhos e todo o seu corpo tremia mas o bafo quente em sua nuca se fora o rio se estendia entre ela e aquilo as águas num tumulto escuro não pode nos seguir aqui disse ela Meredith a olhou depois para outra margem com os carvalhos agrupados em seguida para Bonnie molhou os lábios e deu uma risada curta claro não pode nos seguir mas vamos para casa de qualquer maneira tá a não ser que goste de passar a noite aqui fora uma sensação inominável fez Helena estremecer esta noite não obrigada falou ela pôs um braço em volta de Bonnie que ainda fungava está tudo bem Bonnie agora estamos seguras levamos Meredith olhava o outro lado do rio de novo sabe de uma coisa não estou vendo nada lá disse ela a voz mais calma talvez não houvesse nada atrás da gente talvez a gente tenha entrado em pânico e nos assustamos sozinhas com uma ajudazinha da sacerdotisa druida aqui Helena não disse nada quando elas começaram a andar mantendo-se muito próximas na trilha de terra mas ela tinha dúvidas tinha muitas dúvidas 5 a lua cheia estava a pino quando Stefan voltou a pensão ele estava atordoado quase com vertigem tanto de cansaço como do excesso de sangue que tinha tomado já fazia muito tempo desde que ele se permitira se alimentar tanto mas a explosão de poder descontrolado perto do cemitério colocou-o em frenesi despedaçando seu controle já enfraquecido ele ainda não entendia bem de onde vinha o poder estava em seu lugar nas sombras observando as meninas humanas quando ele explodiu de trás provocando a fuga das garotas ele foi apanhado entre o medo de elas correrem para o rio e o desejo de sondar este poder e descobrir sua origem no final foi atrás dela incapaz de permitir que ela se ferisse alguma coisa escura tinha voado para o bosque enquanto as humanas chegavam ao santuário da ponte mas nem mesmo os sentidos noturnos de Stefan conseguiram distinguir o que era ele observou enquanto ela e as outras duas partiram para a cidade depois deu meia volta para o cemitério agora estava vazio livre do que quer que estivesse ali no chão jazia uma fita de seda que a olhos comuns teria parecido cinza no escuro mas ele viu sua verdadeira cor e enquanto a segurava entre os dedos levando-a lentamente até os lábios pôde sentir o cheiro dela e seu cabelo a lembrança o engolfou já era bem ruim quando ela estava fora de vista quando sua mera existência o importunava provocando a consciência mas estar no mesmo ambiente que ela na escola sentir sua presença ali atrás sentir a fragrância inebriante da pele ao seu redor era quase mais do que ele podia suportar ele ouvir a cada respiração suave que ela dera sentir a seu calor irradiando nas costas dele sentir a cada batida de sua doce pulsação e por fim para seu pavor Stefan se descobrira penetrando nisso sua língua roçava os caninos de um lado a outro desfrutando da dor e do prazer que se formava ali estimulando-o ele inalou deliberadamente o aroma dela para as narinas e deixou que as visões o invadissem imaginando tudo como seu pescoço seria macio como os lábios teriam a mesma suavidade no início plantando minúsculos beijos aqui e ali até que ele chegasse à cavidade dócil de seu pescoço como ele se aninharia ali no lugar onde o coração batia tão forte na pele delicada e como por fim os lábios dele se separariam repuxar-se-iam dos dentes doloridos e agora afiados como pequenas adagas e... não ele saiu do transe com um solavanco a pulsação desvairada o corpo trêmulo a turma fora dispensada havia movimento em volta e ele só podia esperar que ninguém o estivesse observando muito de perto quando ela lhe falou ele não conseguiu acreditar que tinha de ficar de frente para ela enquanto suas veias ardiam e todo o maxilar superior doía por um momento teve medo de que seu controle lhe escapasse que ele a pegasse pelos ombros na frente de todos ele não fazia ideia de como conseguira se afastar sabia apenas que algum tempo depois estava canalizando sua energia para um exercício físico pesado vagamente consciente de que não devia usar os poderes não importava mesmo sem eles Stefan era muito superior aos meninos mortais com os quais competia no campo de futebol americano sua visão era mais aguçada reflexos mais rápidos os músculos mais fortes agora levava um tapinha nas costas e a voz de Matt soava em seus ouvidos meus parabéns bem-vindo ao time olhando aquele rosto sincero e sorridente Stefan foi tomado de vergonha se você soubesse o que eu sou não sorriria para mim pensou ele impecável eu ganhei esta competição de vocês ludibriando-os e a menina que você ama você a ama não é agora está em meus pensamentos e ela continuou em seus pensamentos apesar de todos os seus esforços para banila esta tarde ele ficara vagando às cegas pelo cemitério atraído do bosque por uma força que não compreendia depois de chegar lá ele a vira lutara consigo mesmo lutara com a necessidade até que o impulso do poder fez com que ela e as amigas fugissem e depois ela viera para casa mas só depois de se alimentar depois de perder o controle ele não conseguia se lembrar exatamente como tinha acontecido como deixara que acontecesse essa chama do poder começara despertando coisas dentro dele que seria melhor manter adormecidas a necessidade da caça o anseio pela caçada pelo cheiro do medo e o triunfo selvagem da morte já fazia anos séculos desde que ele sentira a necessidade com tanta força suas veias começaram a arder como fogo e todos os seus pensamentos ficaram vermelhos ele não conseguia pensar em nada a não ser no gosto acobreado e quente na vibração primordial do sangue com essa excitação ainda graçando dentro de si ele deu um passo ou dois atrás das meninas era melhor nem pensar no que poderia ter acontecido se ele não tivesse sentido o cheiro do velho mas enquanto se aproximava do final da ponte suas narinas inflaram com um odor pungente e distinto de carne humana sangue humano o elixir definitivo o vinho proibido mais inebriante do que qualquer bebida alcoólica a essência ardente da própria vida e ele estava tão cansado de reprimir a necessidade houve um movimento na margem sob a ponte enquanto uma pilha de trapos velhos se agitava e no instante seguinte Stefan pousou graciosamente como um felino ao lado dele sua mão se estendeu e puxou os trapos expondo o rosto rugoso que pestanejava no alto de um pescoço esquelético seus lábios se repuxaram e depois não houve som algum somente o deleite agora enquanto subia trópico a escada principal da pensão ele tentava não pensar nisso e não pensar nela na menina que o tentara com seu calor com sua vida era ela que ele verdadeiramente desejava mas de agora em diante ele devia dar um fim a isso devia matar quaisquer desses pensamentos antes que eles começassem para o bem dele e para o bem dela Stefan poderia ser o pior pesadelo da menina e ela nem sabia disso quem está aí é você rapaz uma voz desafinada e áspera chamou uma das portas do segundo andar se abriu e uma cabeça grisalha espiou sim senhora senhora flowers desculpe-me por tê-la perturbado ah é preciso mais do que um piso rangendo para me perturbar trancou a porta sim senhora a senhora está segura muito bem precisamos ficar seguros aqui nunca se sabe o que pode estar lá fora nesse bosque não acha ele olhou rapidamente para a carinha sorridente cercada pelos fiapos de cabelo grisalho os olhos brilhantes e velozes haveria algum segredo escondido neles boa noite senhora boa noite rapaz ela fechou a porta em seu quarto ele caiu na cama e ficou deitado encarando o teto baixo e inclinado em geral ele ficava inquieto à noite não era sua hora natural de dormir mas esta noite ele estava cansado consumia muita energia enfrentar a luz do sol e a refeição pesada só contribuiu para sua letargia logo embora seus olhos não se fechassem ele não via mais o teto caiado acima dele fragmentos aleatórios de lembranças flutuavam por sua mente Caterine tão linda naquela noite perto da fonte o luar brilhando prateado em seu cabelo de ouro que orgulho ele tinha de se sentar com ela ser o único que compartilhava seu segredo mas você não pode sair ao sol eu posso desde que use isto ela ergueu a mãozinha branca e o luar reluziu no anel de lápis lazuli mas o sol me cansa muito nunca fui muito forte Stefan olhou para ela para a delicadeza de suas feições e a leveza de seu corpo ela era quase tão frágil quanto um vidro aquecido e repuxado não ela nunca teria sido forte eu sempre adoecia quando era criança disse ela com delicadeza os olhos no jorro de água da fonte da última vez o médico finalmente disse que eu morreria lembro-me de meu pai chorando e me lembro de estar deitada em minha cama grande fraca demais para me mexer cada respiração era um esforço demasiado eu estava tão triste por deixar o mundo e sentia frio tanto frio mas o que aconteceu? acordei no meio da noite e vi Gudrin minha criada parada perto de minha cama depois ela deu um passo para o lado e vi o homem que ela trouxera e tive medo o nome dele era Klaus e eu ouvi o povo do vilarejo dizer que ele era cruel gritei para Gudrin me salvar mas ela se limitou a ficar parada ali olhando quando ele tocou meu pescoço com os lábios pensei que iria me matar ela parou Stefano afitava com pavor e compaixão e ela lhe sorriu de um jeito reconfortante afinal não foi tão terrível senti um pouco de dor no início mas isto rapidamente cessou e depois a sensação era de fato agradável quando ele me deu o próprio sangue para beber me senti forte pela primeira vez em meses e depois esperamos juntos pelo amanhecer quando o médico veio nem acreditou que eu era capaz de me sentar e falar papai disse que era um milagre e chorou de novo de felicidade seu rosto se toldou terei de deixar meu pai em breve um dia ele perceberá que desde aquela doença eu não fiquei nem uma hora mais velha e jamais ficará não este é o assombro nisso Stefan ela o olhou com uma alegria infantil eu serei jovem para sempre e nunca morrerei pode imaginar ele não podia imaginar de outra forma além de como Katerine era agora linda inocente perfeita mas no início você não achou assustador no início um pouco mas Gudrun me mostrou o que fazer foi ela quem me disse para mandar fazer este anel com uma pedra que me protegeria do sol enquanto eu estava deitada na cama ela me trouxe bebidas densas e quentes mais tarde ela levava pequenos animais que seu filho caçava e gente não? Stefano ouviu seu riso é claro que não posso ter tudo o que preciso com uma pomba Gudrun disse que se eu desejar ser poderosa devo tomar sangue humano pois a essência vital dos humanos é mais forte e Klaus costumava insistir nisso também queria trocar sangue mais uma vez mas eu disse a Gudrun que não queria poder e quanto a Klaus ela parou e baixou a cabeça tanto que os cílios pousaram na bochecha não acho que isto é coisa que se faça levianamente beberei sangue humano apenas quando tiver encontrado meu companheiro aquele que ficará a meu lado por toda a eternidade ela o olhou gravemente Stefan sorriu para Katerine sentindo-se tonto e ardendo de orgulho ele mal conseguia conter a felicidade que sentia naquele momento na cama no quarto de teto baixo Stefan gemeu depois a escuridão o atraiu mais profundamente e novas imagens começaram a palpitar por sua mente eram vislumbres difusos do passado que não formavam uma sequência interligada ele os viu como cenas brevemente iluminadas por clarões de um raio o rosto do irmão retorcido numa máscara de fúria inumana os olhos azuis de Katerine cintilando e dançando enquanto ela dava piruetas com o novo vestido branco o brilho de branco atrás de um limoeiro a sensação de uma espada em sua mão a voz de Giuseppe gritando de longe o limoeiro ele não devia ir para trás do limoeiro ele viu o rosto de Damon novamente mas desta vez o irmão ria como louco ria sem parar um som como o tilintar de vidro quebrado e o limoeiro agora estava mais perto Damon Katerine não Stefan se sentou ereto na cama passou as mãos trêmulas pelo cabelo e controlou a respiração um sonho terrível fazia muito tempo que ele não era torturado por sonhos como aquele muito tempo uma vez que ele não sonhava os últimos segundos foram repassados em sua mente e ele viu mais uma vez o limoeiro e ouviu de novo o riso do irmão ecoava em sua mente com uma clareza quase exagerada de repente sem estar ciente de uma decisão consciente de se mover Stefan se viu na janela aberta o ar da noite era frio em seu rosto enquanto ele olhava a escuridão prateada Damon uma onda de poder acompanhou a indagação depois caiu numa quietude absoluta escutando com todos os sentidos não sentiu nada nenhuma ondulação como resposta perto dali duas aves noturnas alcançaram voo ao céu na cidade muitas mentes dormiam no bosque animais noturnos vagavam para sua vida secreta ele suspirou e voltou para dentro do quarto talvez estivesse enganado sobre o riso talvez estivesse enganado sobre a ameaça no cemitério Fells Church estava tranquila pacífica e ele deveria entrar naquela sintonia ele precisava dormir 5 de setembro na verdade início de 6 de setembro cerca de uma hora querido diário eu devia voltar para a cama logo acordei faz poucos minutos pensando que alguém estava gritando mas agora a casa está em silêncio tantas coisas estranhas aconteceram hoje que acho que meus nervos estão em frangalhos pelo menos acordei sabendo exatamente o que ia fazer com relação a Stefan a coisa toda simplesmente brotou em minha cabeça o plano B fase 1 começa amanhã os olhos de Francis estavam em brasa e as bochechas coradas enquanto ela se aproximava das três meninas na mesa ah Helena você tem que ouvir isso Helena sorriu para ela educada mas não íntima demais Francis baixou a cabeça castanha quer dizer posso me sentar aqui acabei de ouvir a história mais doida sobre Stefan Salvatore sente-se disse Helena graciosamente mas acrescentou ela passando manteiga num pãozinho não estamos muito interessadas na novidade não vocês começou Francis ela olhou para Meredith depois para Bonnie estão brincando né de jeito nenhum Meredith meteu o garfo numa vagem e olhou pensativamente para ela hoje temos outras coisas em mente exatamente disse Bonnie depois de um começo súbito Stefan já é história sabe como é passe ela se curvou e esfregou o tornozelo Francis olhou suplicante para Helena mas pensei que você quisesse saber tudo sobre ele curiosidade disse Helena afinal ele é um visitante e eu queria lhe dar as boas-vindas a Felschurch mas é claro que tenho de ser fiel a Jean-Claude 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 disse Meredith erguendo as sobrancelhas e suspirando Jean-Claude Bonnie fez eco com disposição delicadamente com o polegar e o indicador Helena pegou uma foto na mochila aqui está ele na frente do chalé onde ficamos logo depois ele me trouxe uma flor e disse bom ela sorriu misteriosamente eu não devia repetir Francis encarava a foto mostrava um jovem bronzeado sem camisa parado na frente de um arbusto de hibisco e sorrindo timidamente ele é mais velho não é? disse ela com respeito 21 é claro Helena olhou por sobre o ombro que minha tia jamais aprovaria então vamos guardar segredo dela até a formatura nós temos trocado correspondência escondido mas que romântico Francis suspirou eu nunca vou falar nada prometo mas sobre Stefan Helena lhe abriu um sorriso superior se é ela disse para ter um prato europeu prefiro francesa italiano sempre ela se virou para Meredith não é verdade? é sempre Meredith e Helena sorriram com malícia depois se viraram para Francis não concorda? ah sim disse Francis apressadamente eu também sempre ela sorriu maliciosamente para si mesma e a sentiu várias vezes enquanto se levantava e partia quando ela se foi Bonnie disse desconsolada isso vai me matar Helena eu vou morrer se não ouvir a fofoca ah isso eu posso lhe contar respondeu Helena calmamente ela ia dizer que há um boato por aí de que Stefan Salvatore é drogado é o que? começou Bonnie depois deu uma gargalhada mas isso é ridículo que drogado no mundo se vestiria daquele jeito e usaria óculos escuros quer dizer ele faz o que pode para chamar a atenção sua voz soalhou e os olhos castanhos se arregalaram mas pode ser mesmo por isso que ele age assim quem ia desconfiar de alguém tão óbvio e ele mora sozinho é cheio de segredos Helena e se for verdade não é disse Meredith como sabe disso porque fui eu que comecei a espalhar o boato ao ver a expressão de Bonnie ela sorriu e acrescentou Helena me disse para fazer isso ah Bonnie olhou com admiração para Helena você é má posso dizer às pessoas que ele tem uma doença terminal não não pode não quero nenhum tipinho Florence Nightingale fazendo fila para segurar a mão dele mas pode dizer às pessoas o que quiser sobre Jean-Claude Bonnie pegou a foto quem era ele mesmo? o jardineiro era louco por esses hibiscos também era casado com dois filhos que pena disse Bonnie com sinceridade e você disse a Francis para não contar a ninguém sobre ele é verdade Helena olhou o relógio o que significa que lá pelas duas horas a escola toda já vai saber né? depois da aula as meninas seguiram para a casa de Bonnie foram recebidas na porta da frente por um latido estridente e quando Bonnie abriu a porta um pequenez muito velho e muito gordo tentou escapar o nome dele era Yantzi e era tão mimado que ninguém a não ser a mãe de Bonnie o suportava ele mordeu o tornozeiro de Helena quando ela passou a sala era escura e abarrotada com um monte de móveis exagerados e cortinas pesadas nas janelas a irmã de Bonnie Mary estava lá tirando uma touca de seu cabelo ruivo ondulado ela era só dois anos mais velha do que Bonnie e trabalhava na clínica de Fells Church ah Bonnie disse ela ainda bem que voltou oi Helena oi Meredith Helena e Meredith disseram oi o que foi você parece cansada disse Bonnie Mary largou a touca na mesa de centro em vez de responder ela fez uma pergunta ontem à noite quando você chegou em casa muito perturbada onde disse que tinham ido mesmo lá pela lá pela ponte Wickery foi o que pensei Mary respirou fundo agora escute aqui Bonnie McClough você jamais vá até lá de novo especialmente sozinha e à noite entendeu bem e por que não perguntou Bonnie confusa porque ontem à noite alguém foi atacado ali é por isso e você sabe onde encontraram o sujeito bem na margem debaixo da ponte Wickery Helena e Meredith afitaram em crédulas e Bonnie segurou o braço de Helena alguém foi atacado debaixo da ponte mas quem foi o que aconteceu não sei hoje de manhã um dos funcionários do cemitério o viu deitado ali acho que era um sem teto e provavelmente dormia debaixo da ponte quando foi atacado mas ele estava semi morto quando o levaram à clínica e ainda não recuperou a consciência ele pode morrer Helena engoliu em seco como assim atacado quero dizer falou Mary distintamente que a garganta dele quase foi decepada ele perdeu uma quantidade incrível de sangue no início pensaram que podia ser um animal mas agora o doutor Lowen disse que foi uma pessoa e a polícia acha que quem quer que tenha feito isso está escondido no cemitério Mary olhou para cada uma delas a boca numa linha reta então se vocês estiveram perto da ponte ou no cemitério Helena Gilbert essa pessoa podia estar ali com vocês entenderam não precisa mais nos assustar respondeu Bonnie com a voz fraca já entendemos Mary muito bem ótimo os ombros de Mary arriaram e cansada ela esfregou a nuca vou ter que me deitar um tempinho eu não pretendia ser tão ranzinza ela saiu da sala sozinhas as três meninas se olharam podia ter sido uma de nós disse Meredith baixinho especialmente você Helena você foi para lá sozinha a pele de Helena formigava o mesmo alerta doloroso que sentira no antigo cemitério ela podia sentir o arrepio do vento e ver as fileiras de lápides ao seu redor o sol e a Robert e Lee nunca pareceram tão distantes Bonnie disse ela lentamente você viu alguém ali foi o que quis dizer quando disse que alguém esperava por mim na sala escura Bonnie olhou sem entender para Helena do que você está falando eu não disse isso disse sim não disse não eu nunca disse isso Bonnie disse Meredith nós duas ouvimos você encarava os túmulos antigos e depois disse a Helena não sei do que vocês estão falando e eu não disse nada a cara de Bonnie estava franzida de raiva mas havia lágrimas em seus olhos não quero mais falar nisso Helena e Meredith se olharam desamparadas do lado de fora o sol se escondeu por trás de uma nuvem 6 26 de setembro querido diário desculpe por não escrever há tanto tempo e eu nem consigo realmente explicar o motivo disso a não ser que há coisas demais de que tenho medo de falar mesmo a você primeiro aconteceu uma coisa terrível no dia em que Bonnie Meredith e eu estávamos no cemitério um velho foi atacado lá e quase morreu a polícia ainda não encontrou quem fez isso as pessoas acham que o velho era louco porque quando ele acordou começou a tagarelar sobre olhos no escuro carvalhos e essas coisas mas eu me lembro do que aconteceu com a gente naquela noite e isso me dá o que pensar isso me dá medo todo mundo ficou com medo por um tempo e todas as crianças tiveram de ficar dentro de casa depois de escurecer ou sair em grupos mas agora já faz umas 3 semanas e não houve mais ataques então o frisson está passando tia Judite diz que deve ter sido outro vagabundo que fez isso o pai de Tyler Smallwood até sugeriu que o velho podia ter feito isso consigo mesmo mas eu bem que queria ver alguém morder a si mesmo no pescoço mas estive ocupada principalmente com o plano B até agora tudo tem dado certo recebi várias cartas e um buquê de rosas vermelhas de Jean-Claude o tio de Meredith é florista e todo mundo parece ter se esquecido de que eu um dia estivesse interessado em Stefan então minha posição social está segura nem Caroline tem me causado problemas na verdade eu não sei o que Caroline anda fazendo ultimamente e não ligo nunca a vejo no almoço ou depois da aula ela parece ter se afastado completamente de sua antiga turma só há uma coisa com que me importo agora Stefan nem Bonnie e Meredith percebem como ele é importante para mim tenho medo de contar a elas tenho medo de que elas pensem que fiquei maluca na escola eu uso uma máscara de calma e controle mas por dentro bom a cada dia fica pior tia Judite começou a se preocupar comigo diz que eu não ando comendo bem ultimamente e ela tem razão não consigo me concentrar nas aulas nem em nada divertido como levantar fundos para a casa mal assombrada não consigo me concentrar em nada só nele e nem entendo o porquê ele não falou comigo desde aquela tarde horrível mas vou ter de contar uma coisa estranha na semana passada na aula de história eu levantei a cabeça e o peguei olhando para mim estávamos sentados a algumas carteiras de distância e ele estava totalmente virado de lado na mesa só olhando por um momento eu fiquei quase assustado e meu coração começou a martelar e nós só nos olhamos depois ele virou a cara mas desde então isso aconteceu outras duas vezes e a cada vez sinto seus olhos em mim antes de vê-los esta é a pura verdade sei que não é minha imaginação ele não é como nenhum garoto que eu tenha conhecido ele parece tão isolado tão solitário mas é por opção ele faz muito sucesso no time de futebol americano mas não anda com nenhum dos caras a não ser talvez Matt Matt é o único com quem ele conversa ele não anda com nenhuma menina também isso eu posso ver então talvez o boato de ser viciado esteja fazendo algum bem mas parece que ele está evitando as pessoas e não que elas o evitam ele desaparece entre as aulas e depois o treino de futebol e eu nunca o vi nem uma vez no refeitório ele nunca convidou ninguém para conhecer seu quarto na pensão ele nunca vai a lanchonete depois da aula então como eu posso pegá-lo num lugar onde ele não possa fugir de mim este é o verdadeiro problema com o plano B Bonnie diz por que você não fica presa numa tempestade com ele assim você tende se aninhar para conservar o calor do corpo e Meredith sugeriu que meu carro podia quebrar na frente da pensão mas nenhuma das duas ideias é prática e eu vou ficar louca tentando bolar alguma coisa melhor a cada dia fica pior para mim sinto como se eu fosse um relógio ou coisa assim com a corda cada vez mais apertada se eu não descobrir logo o que fazer eu vou eu ia dizer morrer a solução lhe ocorreu de uma forma muito simples e repentina ela se lamentava por Matt sabia que ele ficara magoado com o boato sobre Jean Claude ele mal falava com ela desde que a história tinha sido espalhada em geral passando por Helena e acenando rapidamente e quando ela esbarrou com ele um dia num corredor vazio perto da sala de redação criativa ele nem a olhou nos olhos Matt ela começou ela queria lhe dizer que não era verdade que ela nunca começaria a ver outro menino sem contar a ele primeiro ela queria dizer que nunca tivera a intenção de magoá-lo e que agora se sentia péssima mas ela não sabia como começar por fim ela só soltou desculpe e se virou para entrar em aula Helena disse Matt e ela se virou ele agora pelo menos a olhava o olhar demorando-se em seus lábios em seu cabelo depois ele sacudiu a cabeça como se dissesse que haviam pregado uma peça nele esse cara francês é para valer perguntou ele por fim não disse Helena de pronto e sem hesitação eu inventei acrescentou ela simplesmente para mostrar a todos que não estou aborrecida com ela parou de falar com Stefan entendi Matt a sentiu parecendo ao mesmo tempo sombrio mas um pouco mais compreensivo olha Helena aquilo foi mesmo muito desagradável da parte dele mas não acho que tenha sido pessoal ele é assim com todo mundo menos com você não ele fala comigo às vezes mas nunca sobre algo pessoal ele nunca diz nada sobre a família dele ou o que faz fora da escola é como se como se houvesse um muro em volta dele que eu não consigo transpor não acho que ele vá deixar que alguém derrube o muro o que é uma pena porque acho que por trás ele é infeliz Helena pensou nisso fascinada com uma visão de Stefan que ela jamais considerara ele sempre parecia tão controlado tão calmo e imperturbável mas Helena sabia que ela própria dava a mesma impressão para os outros seria possível que por baixo ele fosse tão confuso e infeliz quanto ela foi quando surgiu a ideia que era ridícula de tão simples sem esquemas complicados sem tempestades ou carros quebrando Matt disse ela devagar você não acha que seria bom se alguém conseguisse passar pelo muro quer dizer bom para Stefan não acha que seria a melhor coisa que poderia acontecer com ele ela o olhou atentamente querendo que ele entendesse ele afitou por um instante depois fechou os olhos brevemente e sacudiu a cabeça incrédulo Helena disse ele você é inacreditável você torce as pessoas nos seus dedinhos e não acho que saiba o que está fazendo e agora vai me pedir para fazer alguma coisa para ajudá-la a armar uma emboscada para Stefan e eu sou um imbecil porque posso concordar com isso você não é imbecil é um cavalheiro e eu quero lhe pedir um favor mas só se você achar que está tudo bem não quero magoar Stefan e não quero magoar você não quer não sei a impressão que dá mas é verdade eu só quero ela se interrompeu de novo como poderia explicar o que queria quando nem ela mesma entendia você só quer tudo e todos girando em torno de Helena Gilbert disse ele com amargura você só quer aquilo que não tem chocada ela recuou e olhou para ele sentiu um nó na garganta e o calor atingiu seus olhos não disse ele Helena não fique assim desculpe ele suspirou tudo bem o que eu devo fazer amarrar o cara e largá-lo na sua porta não disse Helena ainda tentando fazer com que as lágrimas voltassem a seu lugar de origem eu só queria que você o convencesse a ir ao baile de reencontro na semana que vem a expressão de Matt era indefinida você só quer que ele esteja no baile Helena assentiu tudo bem sei que ele vai e Helena eu não quero levar ninguém só você tudo bem disse Helena depois de um momento e bom obrigada a expressão de Matt ainda era peculiar não agradeça a mim Helena não é nada de verdade ela ainda estava confusa com isso quando ele se virou e andou pelo corredor fique parada disse Meredith torcendo o cabelo de Helena em sinal de reprovação eu ainda acho disse Bonnie do assento acolchoado da janela que eles foram maravilhosos quem murmurou Helena distraída como se você não soubesse disse Bonnie seus dois caras que fizeram um milagre de última hora no jogo de ontem quando Stefan pegou aquele último passe e achei que eu ia desmaiar ou vomitar ah francamente disse Meredith e Matt esse garoto é simplesmente poesia em movimento e nenhum dos dois é meu disse Helena categoricamente por baixo dos dedos habilidosos de Meredith seu cabelo virava uma obra de arte uma massa macia de ouro trançado e o vestido era perfeito um tom claro de violeta que destacava a cor de seus olhos mas até para si mesma ela parecia pálida e inflexível não suavemente corada de excitação mas branca e decidida como um soldado muito jovem sendo mandado para a frente de batalha de pé no campo de futebol ontem quando seu nome foi anunciado como a rainha do baile ela só teve um pensamento ele não podia se recusar a dançar com ela se ele chegasse a dançar ele não podia rejeitar a rainha do baile e agora de pé diante do espelho ela repetiu isso a si mesma hoje à noite você terá quem quiser dizia Bonnie com suavidade e olha aqui quando você se livrar do Matt posso ficar com ele para lhe dar algum conforto Meredith bufou o que o Raymond vai pensar disso ah você pode consolar o Raymond mas é sério Helena eu gosto do Matt e depois que você conseguir o Stefan seu triângulo vai ficar meio apertado então faça o que quiser Matt merece alguma consideração e sem dúvida não vai conseguir isso comigo pensou Helena ela ainda não acreditava exatamente no que estava fazendo com ele mas agora ela não podia ruminar sua autocrítica precisava de todas as suas forças e sua concentração pronto Meredith pôs o último grampo no cabelo de Helena agora olhe para nós a rainha do baile e sua corte ou parte dela de qualquer forma nós estamos lindas este nós é só porque você é da realeza Helena disse isso de brincadeira mas era verdade elas estavam mesmo lindas o vestido de Meredith era um puro arrebatamento de cetim vinho apertado na cintura e caindo em pregas dos quadris seu cabelo escuro pendia solto nas costas e Bonnie de pé junto das outras diante do espelho parecia um brinde de festa cintilante de tafetá rosa e lantejoulas pretas quanto a si mesma Helena olhou a imagem com um olho experiente e pensou de novo o vestido é perfeito a única outra frase que lhe veio à mente foi violetas cristalizadas sua avó guardava um vidrinho delas flores de verdade mergulhadas em açúcar cristalizado e congelado elas desceram a escada juntas como faziam em todo o baile desde o sétimo ano só que antes Caroline sempre estava com elas Helena percebeu com pouca admiração que ela nem sabia com quem Caroline ia esta noite tia Judite e Robert em breve tio Robert estavam na sala junto com Margaret de pijama ah vocês estão lindas meninas disse tia Judite tão palpitante e animada que parecia que ela mesma ia ao baile ela deu um beijo em Helena e Margaret estendeu os braços para um abraço você está bonita disse ela com a simplicidade de uma menina de quatro anos Robert também olhava para Helena ele piscou abriu a boca e a fechou de novo qual é o problema Bob? ah ele olhou para tia Judite parecendo constrangido bom na verdade acaba de me ocorrer que Helena é uma variação do nome Helena e por algum motivo eu estava pensando em Helena de Troia linda e condenada disse Bonnie alegremente bom sim disse Robert sem parecer nada animado Helena não disse nada a campainha tocou Matt estava na escada com seu paletó esporte azul de sempre com ele estavam Ed Goff parceiro de Meredith e Raymond Hernandez acompanhante de Bonnie Helena procurou por Stefan ele já deve estar lá disse Matt interpretando o olhar de Helena olha Helena mas o que quer que ele tivesse a dizer foi interrompido pela tagarelice dos outros casais Bonnie e Raymond foram no carro de Matt e mantiveram um fluxo constante de gracinhas em todo o caminho até a escola a música se derramava pela porta aberta do auditório enquanto saía do carro Helena foi tomada de uma certeza curiosa alguma coisa ia acontecer percebeu ela olhando o volume quadrado do prédio da escola a marcha lenta e tranquila das últimas semanas estava prestes a se acelerar estou pronta pensou ela e esperou que fosse verdade dentro do prédio havia um caleidoscópio de cores e atividade ela e Matt foram cercados no momento em que entraram e choveram elogios para os dois o vestido de Helena o cabelo dela as flores Matt era uma lenda em evolução outro Joey Montana uma aposta certa para uma bolsa por atletismo no turbilhão deslumbrante que devia ser a vida para ela Helena continuava procurando uma cabeça escura Tyler Smallwood bafejava perto dela cheirando a ponche desodorante brute e chiclete de menta sua acompanhante tinha um olhar homicida Helena o ignorou na esperança de que ele fosse embora o senhor Tanner passou por ela com um copo de papel ensopado dando a impressão de que a gola o estrangulava Sue Carson a outra princesa do baile apareceu rapidamente e arrulhou sobre o vestido violeta Bonnie já estava na pista de dança bruxuleando sob as luzes mas Helena não via Stefan em lugar algum mais um bafo de menta e ela ia vomitar ela cutucou Matt e eles escaparam para a mesa de refrigerantes onde o treinador Lyman fazia uma crítica do jogo casais e grupos se aproximaram deles passando alguns minutos e depois se retirando para dar espaço aos seguintes na fila exatamente como se nós fôssemos da realeza pensou Helena impetuosamente ela olhou de lado para ver se Matt aparentava estar se divertindo também mas ele olhava fixamente para a esquerda ela seguiu o olhar de Matt e ali meio escondida atrás de um grupo de jogadores de futebol estava a cabeça escura que ela procurara tanto inconfundível mesmo na luz fraca um arrepio a tomou mais de dor do que de qualquer outra coisa e agora disse Matt o queixo trincado amarrar o cara não vou convidá-lo para dançar só isso vou esperar até que tenhamos dançado primeiro se você quiser ele sacudiu a cabeça e ela partiu na direção de Stefan passando pela multidão gradualmente Helena registrou informações sobre ele enquanto se aproximava seu blazer preto era de um corte sutilmente diferente do que vestiam os outros meninos mais elegante e ele usava um suéter de cachimir branco por baixo ele estava imóvel sereno meio separado dos grupos em volta dele e embora só conseguisse vê-lo de perfil Helena sabia que ele não estava de óculos é claro que ele os tirava para jogar futebol mas ela nunca o vira de perto sem eles isso a deixou aturdida e animada como se fosse um baile de máscaras e tivesse chegado a hora de tirar o disfarce ela se concentrou no ombro dele na linha de seu queixo e depois ele estava se virando para ela nesse instante Helena teve consciência de que ela era bonita não era só o vestido ou como o cabelo fora penteado ela era bonita por si mesma magra soberana ao mesmo tempo suave e ardente ela viu os lábios de Stefan se abrirem um pouco por reflexo e olhou nos olhos dele oi esta era sua voz tão baixa e autoconfiante os olhos dele eram verdes verdes como as folhas de carvalho no verão está se divertindo? ela perguntou eu agora estou ele não disse isso mas ela sabia que era o que estava pensando Helena podia perceber pelo modo como ele a olhava ela nunca teve tanta certeza de seu poder só que na verdade ele não dava a impressão de estar se divertindo parecia ferido sentindo dor como se não pudesse suportar nem um minuto daquilo a banda começou uma música lenta ele ainda afitava bebendo-a aqueles olhos verdes escureceram ficaram negros de desejo ela teve a sensação súbita de que ele podia puxá-la repentinamente e beijá-la com força sem dizer uma só palavra quer dançar? disse ela suavemente estou brincando com fogo com algo que não entendo pensou ela de repente e nesse instante ela percebeu que tinha medo o coração começou a martelar violentamente era como se aqueles olhos verdes falassem a uma parte dela que estava imersa no fundo sob a superfície e essa parte lhe gritasse perigo um instinto mais antigo do que a civilização lhe dizia para fugir para correr dali ela não se mexeu a mesma força que a apavorara a mantinha presa naquele lugar isto está fora de controle pensou ela de repente o que quer que estivesse acontecendo estava além de sua compreensão não era nada normal nem sadio mas agora não havia como parar e mesmo com medo ela se divertia era o momento mais intenso que já tivera com um menino mas não estava acontecendo absolutamente nada ele só a olhava como que hipnotizado e ela retribuiu o olhar enquanto a energia tremeluzia entre eles faiscando ela viu os olhos dele escurecerem derrotados e sentiu o salto desvairado de seu próprio coração enquanto ele estendia lentamente uma das mãos e depois tudo se espatifou ora Helena você está tão encantadora disse uma voz e a visão de Helena foi ofuscada por ouro era Caroline o cabelo ruivo volumoso e brilhante a pele num bronzeado perfeito usava um vestido de lamê dourado que revelava uma quantidade incrivelmente ousada de pele perfeita ela deslizou o braço despido no dia Stefan e sorriu demoradamente para ele eles estavam impressionantes juntos como um casal de modelos internacionais fazendo uma visita rápida no baile do colégio muito mais glamourosos e sofisticados do que qualquer outra pessoa no salão e esse vestidinho é tão lindinho continuou Caroline enquanto a mente de Helena operava no automático aquele braço despreocupadamente possessivo unido ao de Stefan lhe dizia tudo onde Caroline estivera na hora do almoço nas últimas semanas o que ela aprontar esse tempo todo eu disse a Stefan que nós simplesmente tínhamos de passar por aqui um minutinho mas não vamos ficar muito tempo então você não se importa se eu quiser que ele dance só comigo não é? Helena agora estava estranhamente calma sua mente zumbindo indistinta ela disse que não é claro que não se importava e viu Caroline se afastar uma sinfonia em ruivo e ouro Stefan foi com ela havia um círculo de rostos em volta de Helena ela se afastou deles e deu com um match você sabia que ele viria com ela eu sabia que ela queria que ele viesse ela o esteve seguindo na hora do almoço e depois da aula e meio que se jogando para cima dele mas sei ainda naquela calma estranha e artificial ela olhou a multidão e viu Bonnie vindo na direção dela além de Meredith saindo de sua mesa então elas viram provavelmente todo mundo viu sem dizer nada a Matt ela se afastou andando por instinto para o toalete das mulheres estava abarrotado e Meredith e Bonnie faziam observações animadas e fortuitas enquanto olhavam para ela com preocupação viu aquele vestido disse Bonnie apertando os dedos de Helena secretamente a frente deve ser grudada com uma cola bem forte e o que ela vai usar no próximo baile celofane lenço de papel disse Meredith ela acrescentou em voz baixa você está bem estou Helena podia ver no espelho que os olhos estavam brilhantes demais e que havia uma mancha de cor ardendo em cada bochecha ela ajeitou o cabelo e se virou o banheiro se esvaziou dando-lhes privacidade Bonnie mexia nervosamente no laço de lantejoulas na cintura talvez não seja uma coisa ruim afinal disse ela em voz baixa quer dizer há semanas que você não pensa em nada só nele quase um mês e então talvez seja melhor assim de repente agora você consiga passar a outras coisas em vez de bom perseguir o cara et tu brut pensou Helena muito obrigada por seu apoio disse ela em voz alta ora é essa Helena não fique assim intrometeu-se Meredith ela não está querendo magoar você ela só acha e eu imagino que você a ache também não é bom está tudo bem vou sair e descobrir outras coisas em que me ocupar tipo outras grandes amigas elas deixou encarando suas costas fora do banheiro Helena se atirou no turbilhão de cores e música foi mais animada do que nunca em qualquer dança ela dançou com todos rindo alto demais paquerando cada menino que aparecia em seu caminho ela foi chamada para ser coroada subiu ao palco olhando as figuras exibindo cores e brilhos embaixo alguém lhe deu flores alguém pôs uma tiara de estraza em sua cabeça houve aplausos tudo passou como que num sonho ela deu mole para Tyler porque ele estava mais perto quando ela desceu do palco depois se lembrou de que ele e Dick fizeram com Stefan e tirou uma das rosas do buquê dando a ele Matt olhava da lateral os lábios tensos a acompanhante esquecida de Tyler estava quase em prantos ela podia sentir cheiro de álcool e menta no hálito de Tyler e a cara dele estava vermelha os amigos de Tyler estavam em volta dela uma turba barulhenta e risonha e ela viu Dick servir alguma coisa de um saco de papel pardo em seu copo de ponche ela nunca ficara com esse grupo antes eles a acolheram a admiraram os meninos competindo por sua atenção piadas voavam de um lado para outro e Helena riu mesmo quando não faziam sentido nenhum o braço de Tyler envolveu sua cintura e ela riu ainda mais pelo canto do olho ela viu Matt sacudir a cabeça e se afastar as meninas estavam ficando estridentes os meninos turbulentos Tyler aninhava a boca molhada em seu pescoço tive uma ideia anunciou ele ao grupo abraçando Helena com mais força vamos para um lugar mais divertido alguém gritou tipo o que Tyler a casa de seu pai Tyler sorria de forma exagerada bêbado e despreocupado não eu quis dizer um lugar onde possamos deixar nossa marca tipo cemitério as meninas gritaram os meninos se deram cotoveladas e socos fingidos a acompanhante de Tyler estava fora da roda Tyler isso é loucura disse ela a voz aguda e fina você sabe o que aconteceu com o velho eu não quero ir lá ótimo então você fica aqui Tyler pegou a chave no bolso e a girou para o resto da turma quem não está com medo disse ele ei eu estou nessa disse Dick e houve um coro de aprovação eu também disse Helena clara e desafiadora ela sorriu para Tyler e ele praticamente a girou no ar e depois ela e Tyler estavam liderando um grupo ruidoso e destrambelhado para o estacionamento onde eles se empilharam nos carros em seguida Tyler baixava o teto do conversível e ela entrava com Dick e uma menina chamada Vicky Bennett espremendo-se no banco traseiro Helena gritou alguém longe da porta iluminada da escola dirija disse ela a Tyler tirando a tiara quando o motor rugiu eles queimaram o pneu no estacionamento e o vento frio da noite soprou no rosto de Helena Bonnie estava na pista de olhos fechados deixando que a música fluísse por seu corpo quando abriu os olhos por um instante Meredith acenava da lateral Bonnie empinou o queixo com rebeldia mas quando os gestos ficaram mais insistentes ela revirou os olhos para Raymond e obedeceu Raymond a seguiu Matt e Ed estavam atrás de Meredith Matt estava de cara amarrada Ed parecia pouco à vontade Helena acabou de sair disse Meredith este é um país livre disse Bonnie ela foi com Tyler Smallwood disse Meredith Matt tem certeza de que não ouviu para onde eles foram Matt sacudiu a cabeça eu diria que ela merece o que quer que aconteça mas é minha culpa também de certo modo disse ele com tristeza acho que temos de ir atrás dela e deixar o baile disse Bonnie ela olhou para Meredith que murmurou as palavras você prometeu não acredito nisso cochichou ela com raiva nem sei como vamos encontrá-la disse Meredith mas vamos ter que tentar depois acrescentou numa voz estranhamente hesitante Bonnie você por acaso sabe onde ela está como é não claro que não eu estava dançando já ouviu falar disso não é o que é que se faz num baile você e Ray ficam aqui disse Matt a Ed se ela voltar diga que a estamos procurando e se vamos sair é melhor que seja agora acrescentou Bonnie com descortesia ela se virou e prontamente esbarrou num blazer escuro bom com licença disse ela levantando a cabeça e vendo Stefan Salvatore ele nada disse enquanto ela Meredith e Matt iam para a porta deixando para trás um Raymond e um Ed que pareciam infelizes as estrelas estavam distantes e tinham um brilho gelado no céu sem nuvens Helena se sentia da mesma maneira parte dela ria e gritava com Dick Vicky e Tyler por sobre o rugido do vento mas outra parte observava de longe Tyler estacionou na metade do aclive que levava a igreja em ruínas deixando os faróis acesos enquanto todos saiam do carro embora houvesse vários carros atrás quando saíram da escola eles pareciam ser os únicos que percorreram todo o caminho até o cemitério Tyler abriu a mala do carro e pegou uma embalagem de seis latas de cerveja sobra mais para nós ele ofereceu uma cerveja a Helena que sacudiu a cabeça tentando ignorar a sensação nauseante na boca do estômago ela se sentia mal por estar ali mas agora não havia como admitir isso eles subiram o caminho de lajes as meninas cambaleando nos saltos altos e se apoiando nos meninos quando chegaram ao topo Helena arfou e vi que deu um gritinho uma coisa imensa e vermelha pairava pouco acima do horizonte Helena precisou de um momento para perceber que era a lua era tão grande e irreal que parecia cenário de um filme de ficção científica e sua massa inchada brilhava sombriamente com uma luz doentia parece uma abóbora grande e podre disse Tyler lançando uma pedra na direção da lua Helena se obrigou a dar um sorriso reluzente para ele por que não entramos disse Vicky apontando a mão branca para o buraco vazio na entrada da igreja a maior parte do telhado havia caído embora o campanário ainda estivesse intacto uma torre se estendendo alta acima deles três das paredes estavam de pé a quarta estava à altura dos joelhos havia pilhas de entulho em toda a parte uma luz brilhou no rosto de Helena e ela se virou sobressaltada vendo Tyler segurando um isqueiro ele sorriu maliciosamente mostrando os dentes fortes e brancos e perguntou quer acender meu fogo o riso de Helena foi o mais alto para encobrir seu desconforto ela pegou o isqueiro usando-o para iluminar a sepultura na lateral da igreja não era parecido com nenhum túmulo do cemitério embora o pai dela tivesse dito que vira coisas semelhantes na Inglaterra parecia uma caixa grande de pedra com tamanho suficiente para duas pessoas e duas estátuas de mármore deitadas na tampa Thomas Kippen Fell e Honoria Fell disse Tyler com um gesto largo como se os apresentasse o velho Thomas supostamente fundou Fell's Church mas na verdade os Smallwood também estavam aqui na época o trisavô do meu avô morava no vale perto do córrego Drowning até que foi devorado por lobos disse Dick e atirou a cabeça para trás imitando o animal depois arrotou Vicky deu uma gargalhada a irritação vincou as feições bonitas de Tyler mas ele se obrigou a sorrir Thomas e Honoria estão meio pálidos disse Vicky ainda rindo acho que precisam de um pouco de cor ela pegou um batom na bolsa e começou a cobrir a boca de mármore da estátua da mulher com um vermelho ceroso Helena sentiu outra pontada de náusea quando criança sempre ficava pasma com a senhora pálida e o homem solene deitados de olhos fechados as mãos cruzadas no peito e depois que seus pais morreram ela pensava neles deitados lado a lado como estes no cemitério mas ela segurou o isqueiro enquanto a outra menina desenhava um bigode de batom e um nariz de palhaço em Thomas Fell Tyler as olhava ei todos estão produzidos mas tem aonde ir ele pôs a mão na beira da tampa de pedra e se apoiou nela tentando ergui-la pela lateral o que você acha Dick quer dar a eles uma noitada na cidade tipo talvez bem no centro da cidade não pensou Helena apavorada enquanto Dick dava uma gargalhada e vi que guinchava de rir mas Dick já estava ao lado de Tyler escorando-se e preparando-se com as mãos na tampa de pedra no três disse Tyler e contou um dois três os olhos de Helena estavam fixos na horrível cara de palhaço de Thomas Fell enquanto os meninos empurravam para a frente e grunhiam os músculos inchando por baixo da roupa eles não conseguiram mover nenhum centímetro da tampa essa porcaria deve estar presa disse Tyler com raiva virando-se Helena sentiu-se fraca de alívio tentando parecer despreocupada ela se encostou na tampa de pedra para ter apoio e foi quando aconteceu ela ouviu o moer da pedra e sentiu a tampa se deslocar sob sua mão esquerda tudo ao mesmo tempo a tampa se afastava dela fazendo-a perder o equilíbrio o isqueiro voou e ela gritou duas vezes tentando se manter de pé estava caindo na sepultura aberta e um vento gelado rugia a seu redor gritos soaram em seus ouvidos em seguida ela estava do lado de fora e a luz da lua era forte o bastante para enxergar os outros Tyler a havia segurado ela olhou loucamente em volta você está maluca o que houve Tyler a sacudia ela se mexeu a tampa se mexeu ela abriu e sei lá eu quase caí lá dentro era frio os meninos estavam rindo a coitadinha está nervosa disse Tyler vem Dick Boy vamos dar uma olhada Tyler não mas eles já estavam lá dentro vi que ficou na porta olhando enquanto Helena tremia agora Tyler acenava para ela da porta olha disse ele quando ela voltou para dentro relutante ele pegar o isqueiro e o segurava acima do peito de mármore de Thomas Fell ainda está presa aqui grudadinha da Silva está vendo Helena encarou o alinhamento perfeito da tampa com a sepultura ela se mexeu eu quase caí aí dentro claro o que você quiser gata Tyler passou os braços em volta dela prendendo-a de costas para ele ela olhou e viu Dick e Vicky na mesma posição só que Vicky de olhos fechados parecia estar gostando disso Tyler esfregou o queixo forte em seu cabelo quero voltar para o baile agora disse ela com firmeza houve uma parada no esfregar depois Tyler suspirou e disse claro gata ele olhou para Dick e Vicky e vocês dois Dick sorriu vamos ficar aqui um tempinho Vicky riu de olhos ainda fechados tudo bem Helena se perguntou como eles iam voltar mas deixou que Tyler a levasse pela porta do lado de fora porém ele parou não posso deixar você ir sem dar uma olhada na lápide do meu avô disse ele aí Helena completou enquanto ela começava a protestar não magoe meus sentimentos você tem que ver é orgulho da família Helena se obrigou a sorrir embora seu estômago parecesse de gelo talvez se ela o agradasse ele a tirasse dali tudo bem disse ela e partiu para o cemitério por aí não por aqui e no momento seguinte ele a levava para o antigo cemitério está tudo bem é sério não fica longe da trilha olha ali está vendo ele apontou para uma coisa que brilhava ao luar Helena ofegou os músculos endurecendo em volta do coração parecia que havia uma pessoa de pé um gigante com uma cabeça redonda e sem cabelos e ela não gostou nada de estar ali entre as lápides gastas e inclinadas de granito do século passado o luar lançava sombras estranhas e havia poças de escuridão impenetrável em toda a parte é só a esfera no topo não precisa ter medo disse Tyler puxando-a com ele para fora da trilha e subindo até a lápide iluminada era feita de mármore vermelho e a esfera imensa que a encimava lembrava a Helena a lua inchada no horizonte agora essa mesma lua brilhava neles branca como as mãos de Thomas Fell Helena não conseguiu reprimir o tremor coitadinha está com frio preciso aquecê-la disse Tyler Helena tentou empurrá-lo mas ele era forte demais envolvendo-a com os braços puxando-a para ele Tyler quero ir embora quero ir embora agora claro gata nós vamos disse ele mas precisamos aquecer você primeiro meu Deus você está gelada Tyler pare disse ela os braços dele apenas ficaram irritantes restritivos mas agora chocada ela sentiu as mãos de Tyler em seu corpo tateando em busca da pele nunca em sua vida Helena ficara numa situação dessas longe de qualquer ajuda ela mirou um salto agulha no sapato de couro dele bem no peito do pé mas ele se esquivou Tyler tire suas mãos de mim o que é isso Helena não fique assim eu só quero te esquentar todinha Tyler vamos embora ela disse sufocada Helena tentou se desvencilhar dele Tyler cambaleou e depois todo o seu peso estava em cima dela esmagando-a no emaranhado de era e mato no chão Helena falou desesperadamente eu vou te matar Tyler é sério me solta Tyler tentou rolar rindo de repente os membros pesados e descoordenados quase inúteis ei dá um tempo Helena não fique chateada eu só estava te esquentando Helena a princesa de gelo esquentando está ficando quente agora não está depois Helena sentiu a boca quente e molhada de Tyler em seu rosto ela ainda estava presa embaixo dele e os beijos molhados de Tyler roçavam seu pescoço ela ouviu o tecido se rasgar epa murmurou Tyler desculpe por isso Helena girou a cabeça e sua boca encontrou a mão de Tyler acariciando desajeitada seu rosto ela a mordeu cravando os dentes na palma da mão carnuda ela mordeu com força sentiu o gosto de sangue ouviu o grito de agonia de Tyler a mão se afastou de repente ai eu pedi desculpas Tyler olhou entristecido para a mão machucada depois seu rosto se escureceu enquanto ainda olhando para a mão ele a fechou num punho acabou pensou Helena tão calma que parecia estar num pesadelo ele vai me bater ou me matar ela se preparou para o golpe Stefan resistia a entrar no cemitério tudo dentro dele gritava contra isso na última vez que estiver ali fora a noite do velho o horror voltou a se deslocar por suas entranhas com a lembrança ele teria jurado que não tinha drenado o homem debaixo da ponte e não tirara sangue suficiente para lhe causar mal mas tudo naquela noite depois da onda de poder era atordoante e confuso se é que houvera mesmo uma onda de poder ele fechou os olhos quando soube que o velho estava hospitalizado quase morto não teve palavras para expressar seu choque como pôde se descontrolar tanto matar quase matar quando ele não matava ninguém desde ele não se permitiu pensar nisso agora parado diante do portão do cemitério na escuridão de meio da noite o que ele mais queria na vida era dar a volta e ir embora voltar para o baile onde tinha deixado Caroline aquela criatura macia e bronzeada de sol que era absolutamente segura porque não significava absolutamente nada para ele mas ele não podia voltar porque Helena estava no cemitério ele podia senti-la e sentir sua crescente aflição Helena estava no cemitério e tinha problemas e ele precisava encontrá-la ele estava no meio da subida da colina quando a vertigem o atingiu fez com que ela vacilasse lutando para seguir para a igreja porque era a única coisa em que podia manter o foco ondas cinzentas de névoa varreram seu cérebro e ele se esforçou para continuar em movimento fraco ele parecia tão fraco e impotente contra o mero poder dessa vertigem ele precisava ir até Helena mas ele estava fraco não podia ser fraco se tinha de ajudar Helena ele precisava ir a porta da igreja se escancarava diante dele Helena viu a lua por sobre o ombro direito de Tyler era estranhamente adequado que fosse a última coisa que visse pensou ela o grito estava preso na garganta sufocado pelo medo e então alguma coisa pegou Tyler e o atirou na lápide do avô foi o que pareceu a Helena ela rolou de lado ofegante uma das mãos segurando o vestido rasgado a outra procurando por uma arma ela não precisava de arma nenhuma algo se moveu no escuro e ela viu a pessoa que arrancara Tyler dela Stefan Salvatore mas era um Stefan que ela nunca vira aquele rosto de feições finas estava branco e frio de fúria e havia uma luz letal nos olhos verdes sem se mexer Stefan emanava tanta cólera e ameaça que Helena se viu com mais medo dele do que sentira de Tyler quando vi pela primeira vez soube que você nunca aprendeu boas maneiras disse Stefan sua voz era suave fria e leve e de algum modo deixava Helena tonta ela não conseguia tirar os olhos de Stefan enquanto ele avançava para Tyler que sacudia a cabeça tonto e começava a se levantar Stefan movimentava-se como um dançarino cada movimento tranquilo e precisamente controlado mas eu não fazia ideia de que seu caráter era tão subdesenvolvido ele bateu em Tyler o menino maior estava estendendo uma das mãos carnudas e Stefan o golpeou quase com negligência na face antes antes de a mão fazer contato Tyler voou contra outra lápide ele se remexeu e se levantou arfando os olhos brancos Helena viu um fio de sangue escorrer de seu nariz depois ele atacou um cavaleiro não força sua companhia a ninguém disse Stefan e o golpeou de lado Tyler caiu esparramado de novo de cara para o mato e as trepadeiras desta vez ele se levantou mais devagar e o sangue fluía das duas narinas e da boca bufava como um cavalo apavorado ao se lançar para Stefan Stefan pegou a frente do paletó de Tyler girando-o e absorvendo o impacto do ataque homicida sacudiu Tyler duas vezes enquanto aqueles punhos imensos se debatiam como par de moinho em volta dele incapazes de tocá-lo depois ele largou Tyler um cavaleiro não insulta uma mulher disse ele a cara de Tyler estava retorcida os olhos rolavam mas ele pegou a perna de Stefan Stefan o puxou de pé e o sacudiu de novo e Tyler ficou flácido como uma boneca de trapos revirando os olhos Stefan continuou a falar mantendo reto o pesado corpo e pontuando cada palavra com uma sacudida de arrancar os ossos e sobretudo ele não afere Stefan gritou Helena a cabeça de Tyler batia de um lado a outro a cada sacudida Helena teve medo do que via medo do que Stefan podia fazer e medo acima de tudo da voz de Stefan aquela voz fria que era como um florete dançando linda mortal e inteiramente impiedosa Stefan pare sua cabeça se voltou de repente para ela sobressaltado como se tivesse se esquecido de sua presença por um momento ele a olhou sem reconhecê-la os olhos negros na luz da lua e ela pensou em um predador uma grande ave ou carnívoro lustroso incapaz de emoções humanas depois a compreensão chegou a seu rosto e parte da escuridão desapareceu do olhar ele olhou para a cabeça mole de Tyler depois o acomodou delicadamente na lápide de mármore vermelho os joelhos de Tyler se dobraram e ele deslizou de cara para o túmulo mas para alívio de Helena seus olhos se abriram ou pelo menos o esquerdo se abriu o direito estava inchado numa fenda ele vai ficar bem disse Stefan com a voz inexpressiva enquanto seu medo refluía Helena se sentiu esvaziar choque pensou ela estou em choque devo começar a gritar histericamente a qualquer minuto há alguém que possa levá-la para casa disse Stefan ainda com aquela voz insensível de arrepiar Helena pensou em Dick e Vicky fazendo Deus sabia o que ao lado da estátua de Thomas Fell não disse ela sua mente começava a trabalhar de novo percebendo as coisas ao redor o vestido violeta estava rasgado na frente acabado mecanicamente ela o reuniu sobre a combinação eu levo você disse Stefan apesar do torpor Helena sentiu um arrepio rápido de medo olhou para ele uma figura estranhamente elegante entre as lápides o rosto pálido ao luar ele nunca lhe pareceu tão tão lindo mas essa beleza era quase alienígena não era só estrangeira era inumana porque nenhum ser humano podia projetar essa aula de poder ou distanciamento obrigada seria muito gentil disse ela devagar não havia mais nada a fazer eles deixaram Tyler se levantando dolorosamente perto do túmulo do avô Helena sentiu outro arrepio enquanto eles chegavam à trilha e Stefan se virou para a ponte Wickery deixei meu carro na pensão disse ele este é o caminho mais curto para voltarmos foi por aqui que você veio não não atravessei a ponte mas será seguro Helena acreditou nele pálido e silencioso ele andou ao lado dela sem tocá-la a não ser quando tirou o blazer para colocar em seus ombros despidos ela sentiu uma estranha certeza de que ele poderia matar qualquer coisa que tentasse atingi-la a ponte Wickery era branca à luz da lua e embaixo as águas geladas se retorciam sobre pedras antigas o mundo todo estava sossegado lindo e frio enquanto eles passavam pelos carvalhos até a estrada rural estreita eles passaram por pastos cercados e campos escuros até que chegaram a uma estradinha sinuosa e longa a pensão era um prédio grande de tijolos vermelho ferrugem feito de barro nativo e flanqueado por cedros e bordos antigos todas as janelas estavam às escuras menos uma Stefan abriu uma das portas duplas e eles entraram em um pequeno ral com um lance de escada diretamente diante deles o corrimão como as portas era de carvalho claro natural tão polido que parecia brilhar eles subiram a escada até o patamar do segundo andar que era mal iluminado para a surpresa de Helena Stefan a levou a um dos quartos e abriu o que parecia ser uma porta de armário do outro lado da porta ela podia ver uma escada muito íngreme e muito estreita que lugar estranho pensou ela essa escada oculta enterrada no coração da casa onde não penetrava nenhum som do exterior ela chegou ao alto da escada e saiu num cômodo grande que compunha todo o terceiro andar era quase tão mal iluminado quanto a casa mas Helena podia ver o piso de madeira manchado e as vigas expostas do teto inclinado havia janelas altas em todos os lados e muitas malas espalhadas em meio a alguns móveis imensos ela percebeu que ele a observava há um banheiro onde eu ele assentiu para uma porta ela tirou o blazer estendeu para ele sem olhá-lo e entrou oito Helena entrou no banheiro grata tonta e entorpecida saiu dele irritada ela não tinha certeza de como a transformação ocorrera mas em algum momento enquanto lavava os arranhões no rosto e nos braços irritada com a falta de um espelho e com o fato de ter deixado a bolsa no conversível de Tyler ela começou a sentir de novo e o que sentiu foi raiva maldito Stefan Salvatore tão frio e controlado mesmo enquanto salvava sua vida ele que se dane com sua educação cortesia e os muros que o cercavam que pareciam mais espessos e mais altos do que nunca ela tirou os grampos que restavam no cabelo e os usou para prender a frente do vestido depois penteou o cabelo rapidamente com um pente de osso gravado que encontrou na pia saiu do banheiro com o queixo erguido e os olhos semi-cerrados ele não havia vestido o paletó estava parado perto da janela com o suéter branco e a cabeça tombada tenso esperando sem levantar a cabeça ele gesticulou para um pedaço de veludo escuro disposto nas costas de uma cadeira talvez queira usar isso por cima do vestido era um manto longo muito sofisticado e macio com capuz Helena colocou o tecido pesado nos ombros mas o presente não a abrandou percebeu que Stefan não tentou se aproximar dela nem mesmo a olhava ao falar deliberadamente ela invadiu o espaço territorial dele puxando o manto e sentindo mesmo neste momento um prazer sensual no modo como as dobras caíam em volta de seu corpo arrastando atrás dela no chão ela andou até ele e fez um exame da pesada cômoda de mogno perto da janela nela havia uma adaga que parecia cruel com um punho de marfim e uma linda xícara de ágata engastada em prata havia também uma esfera dourada com uma espécie de mostrador e várias moedas de ouro ela pegou uma das moedas em parte porque era interessante e em parte porque ela sabia que o irritaria vê-la mexendo em suas coisas o que é isto? ele respondeu um instante depois um florinho de ouro ou uma moeda florentina e o que é isso? um relógio alemão de bolso do final do século XV disse ele distraídamente ele acrescentou Helena ela estendeu a mão para um pequeno cofre de ferro com uma tampa com dobradiças e isso? ele abre? não ele tinha os reflexos de um felino a mão bateu no cofre mantendo a tampa abaixada isto é particular disse ele atenção evidente em sua voz ela percebeu que a mão dele só fez contato com a tampa curva de ferro e não com seu corpo ela ergueu os dedos e ele retirou a mão de pronto de repente a raiva de Helena era demasiada para ser reprimida por mais tempo cuidado disse ela furiosamente não toque em mim ou pode pegar uma doença ele se virou para a janela e no entanto mesmo enquanto se afastava voltando ao meio do quarto Helena podia sentir que ele olhava seu reflexo e ela entendeu de repente como devia parecer a ele o cabelo claro derramando-se sobre o manto escuro a mão branca mantendo o veludo fechado no pescoço uma princesa enfurecida andando em sua torre ela tombou a cabeça para trás para olhar o alçapão no teto e ouviu um respirar suave e distinto quando Helena se virou o olhar dele estava fixo em seu pescoço exposto a expressão em seus olhos a confundiu mas no momento seguinte o rosto de Stefan endureceu excluindo-a acredito disse ele que é melhor levá-la para casa nesse instante ela queria magoá-lo fazer com que ele se sentisse tão mal quanto o que fizer a ela mas ela também queria a verdade estava cansada daquele jogo cansada de tramas e conspirações de tentar ler a mente de Stefan Salvatore era apavorante no entanto um alívio maravilhoso ouvir a própria voz pronunciando as palavras em que pensava há tanto tempo por que você me odeia ele afitou por um momento ele não pareceu saber o que dizer depois falou eu não a odeio odeia sim disse Helena sei que não é não é de bom tom dizer isso mas eu não ligo eu sei que devia ser grata a você por me salvar esta noite mas também não ligo para isso eu não pedi a você para me salvar antes de mais nada não sei por que você estava no cemitério e realmente não entendo por que você fez isso considerando o que sente por mim ele sacudia a cabeça mas sua voz era tranquila eu não a odeio desde o comecinho você tem me evitado como se eu fosse uma espécie de leprosa tentei ser simpática mas você me rejeitou na minha cara é isso que um cavaleiro faz quando alguém tenta lhe dar as boas-vindas ele agora tentava dizer alguma coisa mas ela continuou indiferente você mesmo boou em público várias vezes você me humilhou na escola não estaria falando comigo agora se não fosse uma questão de vida ou morte é isso que é preciso fazer para arrancar uma palavra sua alguém tem que quase ser assassinado e mesmo agora continuou ela com amargura você não me quer por perto qual é o seu problema Stefan Salvatore por que tem de viver desse jeito construindo muros contra os outros para mantê-los à distância não pode confiar em ninguém qual é o seu problema ele agora estava em silêncio de cara virada ela respirou o fundo e endireitou os ombros mantendo a cabeça erguida apesar dos olhos que ardiam sensíveis e qual é o problema comigo acrescentou ela mais baixo já que você nem olha para mim mas pode deixar Caroline Forbes cair em cima de você eu tenho o direito de saber isso pelo menos não vou incomodá-lo novamente nem vou falar com você na escola mas quero saber a verdade antes de ir embora por que você me odeia tanto Stefan? devagar ele se virou e ergueu a cabeça seus olhos eram vagos nada viam e alguma coisa se retorceu em Helena com a dor que viu naquele rosto a voz dele ainda era controlada mas com dificuldade ela podia ouvir o esforço que custava a ele mantê-la estável sim disse ele acho que tenho o direito de saber Helena ele então olhou para ela encontrando seus olhos e ela pensou é tão ruim assim o que pode ser tão ruim? eu não a odeio continuou ele pronunciando cada palavra com cuidado distintamente nunca a odiei mas você você me lembra alguém? Helena ficou confusa ela esperava por qualquer coisa menos isso eu me pareço com alguém que você conhece? com alguém que conheci disse ele em voz baixa mas ele acrescentou lentamente como se tentasse decifrar alguma coisa consigo mesmo você na verdade não é igual a ela ela era parecida com você mas era frágil delicada vulnerável por dentro e por fora e eu não sou assim ele fez um som que teria sido uma risada se houvesse algum humor não você é uma guerreira você é você mesma Helena ficou em silêncio por um momento não conseguia continuar zangada vendo a dor no rosto dele você era muito próximo dela? sim o que aconteceu? houve uma longa pausa tão longa que Helena pensou que ele não ia responder mas por fim ele disse ela morreu Helena soltou um suspiro trêmulo o que restava da raiva fugiu e desapareceu por dentro dela deve ter doído terrivelmente disse ela com delicadeza pensando na lápide branca dos Gilbert em meio à relva eu sinto muito ele não disse nada seu rosto se fechou novamente e ele parecia estar olhando alguma coisa ao longe algo terrível e doloroso que só ele podia ver mas não havia apenas tristeza em sua expressão através dos muros e por trás de todo o controle trêmulo ela podia ver o olhar torturado de culpa e solidão um olhar tão perdido e assombrado que ela foi para o lado dele antes que se desse conta do que fazia Stefan sussurrou ela ele não parecia ouvi-la parecia estar à deriva em seu próprio mundo de infelicidade ela não pôde deixar de colocar a mão em seu braço Stefan eu sei como é essa dor você não sabe explodiu ele toda sua quietude e rompendo em fúria ele olhou para a mão dela como se acabasse de notá-la ali como se enfurecido pela afronta de Helena tocar nele seus olhos verdes estavam dilatados e escuros enquanto ele se livrava da mão de Helena atirando a mão para o alto a fim de impedi-la de tocar nele novamente e de algum modo em vez disso ele segurou a mão dela seus dedos entrelaçados com força segurando-a com sofreguidão ele olhou para as mãos entrelaçadas aturdido depois lentamente seu olhar passou dos dedos para o rosto de Helena Helena sussurrou ele e então ela viu a angústia despedaçando o olhar dele como se ele simplesmente não pudesse mais lutar a derrota enquanto os muros finalmente ruíam e ela via o que havia por trás deles e então desamparado ele curvou a cabeça para os lábios de Helena espere pare aqui disse Bonnie acho que vi alguma coisa o ford amassado de Matt reduziu indo para a lateral da estrada onde cresciam amoreiras e arbustos espessos alguma coisa branca lampejou ali indo para eles ai meu Deus disse Meredith é Vicky Bennett a menina cambaleou para os faróis e ficou ali oscilando enquanto Matt pisava nos freios o cabelo castanho claro estava embaraçado e os olhos vítreos numa cara suja de terra olhavam para a frente ela só usava um corpete branco e fino traga para o carro disse Matt Meredith já estava abrindo a porta pulou para fora e correu até a menina confusa Vicky você está bem o que aconteceu com você Vicky gemeu ainda olhando para a frente depois de repente pareceu ver Meredith e se agarrou a ela cravando as unhas em seus braços vai embora daqui disse ela os olhos cheios de uma intensidade desesperada a voz estranha e espessa como se ela tivesse alguma coisa na boca todos vocês saiam já daqui ele está vindo o que está vindo Vicky onde está Helena saiam daqui agora Meredith olhou a estrada depois levou a menina trêmula para o carro vamos levar você disse ela mas precisa nos dizer o que aconteceu Bonnie me dê seu chale ela está congelando de frio ela foi ferida disse Matt em tom grave e está em choque ou coisa assim a questão é onde estão os outros Vicky Helena estava com você Vicky começou a soluçar colocando as mãos no rosto enquanto Meredith aninhava o chalé rosa e iridescente de Bonnie em seus ombros não Dick disse ela indistintamente parecia que era doloroso falar a gente estava na igreja foi horrível ele apareceu como uma névoa cercando tudo uma névoa escura e olhos eu vi os olhos dele no escuro ardendo eles me queimavam ela está delirando disse Bonnie ou está histérica ou sei lá como se chama isso Matt falou devagar e com clareza Vicky por favor só nos diga uma coisa onde está Helena o que houve com ela eu não sei Vicky ergueu o rosto manchado de lágrimas para o céu Dick e eu estávamos sozinhos nós estávamos e de repente a coisa estava em volta da gente eu não consegui correr Helena disse que a sepultura estava aberta talvez tenha saído dali foi horrível eles estavam no cemitério na igreja em ruínas interpretou Meredith e Helena estava com eles e olhe só isso na luz do teto do carro todos puderam ver os arranhões fundos e recentes descendo do pescoço de Vicky até o corpete parecem marcas de animal disse Bonnie como garras de gato talvez nenhum gato pegou aquele velho embaixo da ponte disse Matt seu rosto estava pálido e os músculos se destacavam em seu maxilar Meredith seguiu seu olhar pela estrada e sacudiu a cabeça Matt temos que levá-la primeiro precisamos fazer isso disse ela escute estou tão preocupada com Helena quanto você mas Vicky precisa de um médico e temos que chamar a polícia não temos alternativa precisamos voltar Matt olhou a estrada por mais um longo momento depois soltou o ar num silvo batendo a porta do carro ele o engrenou e deu a volta cada movimento feito de forma violenta e no caminho para a cidade Vicky gemia balbuciando algo sobre os olhos Helena sentiu os lábios de Stefano encontrando-os dela e foi tudo muito simples todas as perguntas respondidas todos os medos postos de lado todas as dúvidas eliminadas o que ela sentiu não era apenas paixão mas uma ternura opressiva e um amor tão forte que a fez tremer por dentro teria sido apavorante por sua intensidade só que enquanto estava com ele ela não podia ter medo de nada ela estava em casa aquele era o seu lugar e ela enfim o encontrara com Stefan ela estava em casa ele recuou lentamente e ela sentiu que Stefan tremia ah Helena sussurrou ele em seus lábios não podemos fazer já fizemos sussurrou ela puxando-o para si de novo era quase como se ela pudesse ouvir os pensamentos dele pudesse sentir seus sentimentos prazer e desejo disparavam por eles ligando-os atraindo-os dois e Helena sentiu também um manancial de emoções mais profundas dentro dele ele queria abraçá-la para sempre protegê-la de todos os perigos ele queria defendê-la de qualquer mal que a ameaçasse ele queria unir sua vida à dela ela sentiu a terna pressão de seus lábios nos dela e mal suportou sua doçura sim pensou ela a sensação a percorreu como ondas num lago tranquilo e claro ela se afogava nele ao mesmo tempo na alegria que sentia em Stefan e na deliciosa onda de resposta em si mesma o amor de Stefan abanhava brilhava por ela iluminava cada canto escuro de sua alma como um sol ela tremeu de prazer de amor e de desejo ele se afastou lentamente como se não suportasse se separar dela e eles se olharam nos olhos com um prazer assombrado não falaram nada não havia necessidade de falar ele afagou seu cabelo com um toque tão leve que ela mal podia sentir como se ele tivesse medo de ela se romper em suas mãos ela entendeu então que não tinha sido ódio que fizera com que ele a evitasse por tanto tempo não não tinha sido ódio de maneira nenhuma Helena não fazia ideia de quanto tempo se passara até que eles finalmente desceram a escada da pensão em silêncio em qualquer outra hora ela teria ficado emocionada por entrar no carro preto e reluzente de Stefan mas esta noite mal deu pela presença dele ele segurava sua mão enquanto os dois seguiam pelas ruas desertas ao se aproximarem da casa a primeira coisa que Helena viu foram as luzes é a polícia disse ela encontrando sua voz com certa dificuldade era estranho falar depois de ficar tanto tempo em silêncio e aquele é o carro de Robert na entrada e o outro é o de Matt disse ela ela olhou para Stefan e a paz que a inundara de repente parecia frágil o que será que aconteceu acha que Tyler já disse a eles nem Tyler seria tão idiota disse Stefan ele parou atrás de uma das viaturas da polícia e Helena relutantemente soltou a mão da dele Helena queria de todo o coração que ela e Stefan ficassem a sós juntos que nunca tivessem de enfrentar o mundo mas não havia como evitar isso eles andaram pelo passadiço até a porta que estava aberta a casa por dentro resplandecia de luzes ao entrar Helena viu o que pareciam dezenas de rostos se virando para ela ela teve uma visão repentina de como deveria estar parada ali na porta com o manto de veludo preto e ondulante com Stefan Salvatore a seu lado e depois tia Judite deu um grito e a estava tomando nos braços sacudindo-a e abraçando-a ao mesmo tempo Helena graças a Deus você está bem mas onde esteve e por que não ligou não entende o que tivemos de passar Helena olhou a sala pasma não entendeu nada só estamos felizes por ter você de volta disse Robert eu estava na pensão com Stefan disse ela lentamente tia Judite este é Stefan Salvatore ele aluga um quarto lá ele me trouxe para casa obrigada disse tia Judite a Stefan por sobre a cabeça de Helena depois recuando para olhar Helena ela disse mas seu vestido seu cabelo o que houve não sabe então o Tyler não lhe contou mas por que a polícia está aqui Helena se aproximou de Stefan por instinto e o sentiu se aproximar dela de forma protetora a polícia está aqui porque vi que Bennett foi atacada no cemitério esta noite disse Matt ele Bonnie e Meredith estavam parados atrás de tia Judite e Robert parecendo aliviados meio sem jeito e muito cansados nós a encontramos há umas duas ou três horas e estamos procurando você desde então atacada disse Helena aturdida atacada pelo que ninguém sabe disse Meredith bom ora pode ser que não haja motivos de preocupação disse Robert num tom tranquilizador o médico disse que ela tomou um belo susto e que andou bebendo toda coisa pode ter sido imaginação dela aqueles arranhões não eram imaginários disse Matt educado mas teimoso que arranhões do que vocês estão falando perguntou Helena olhando de um rosto a outro eu vou te contar disse Meredith e explicou sucintamente como os outros e ela encontraram Vicky ela ficou dizendo que não sabia onde você estava que ela estava sozinha com Dick quando aconteceu e quando nós a levamos o médico disse que não conseguia encontrar nada de conclusivo ela não foi muito ferida a não ser pelos arranhões pode ter sido um gato não há outras marcas nela disse Stefan ásperamente era a primeira vez que ele falava desde que entraram na casa e Helena o olhou surpresa com seu tom de voz não disse Meredith é claro que um gato não teria arrancado as roupas dela mas Dick pode ter feito isso ah e a língua dela estava mordida como é disse Helena muito mordida eu quero dizer deve ter sangrado muito e agora ela sente dor quando fala ao lado de Helena Stefan ficou imóvel ela tem alguma explicação para o que aconteceu ela estava histérica disse Matt bem histérica o que dizia não tinha sentido nenhum ficou tagarelando sobre olhos e névoa escura e de não conseguir correr e é por isso que o médico acha que talvez tenha sido alguma alucinação mas pelo que todos podem deduzir os fatos são que ela e Dick Carter estavam na igreja em ruínas perto do cemitério por volta da meia noite e que alguma coisa apareceu e a atacou lá Bonnie acrescentou não atacou o Dick pelo menos mostra que tem bom gosto a polícia o encontrou desmaiado no chão da igreja e ele não se lembra de nada mas Helena mal ouviu as últimas palavras havia alguma coisa terrivelmente errada com Stefan ela não entendia como sabia disso mas sabia ele se enrijecera enquanto Matt terminava de falar e agora embora não tivesse se mexido ela sentia que uma grande distância os separava como se ela e Stefan estivessem em lados opostos de uma falha uma rachadura no gelo ele disse na mesma voz terrivelmente controlada que ela ouvira antes em seu quarto na igreja Matt sim na igreja em ruínas disse Matt e tem certeza de que ela disse que era meia-noite ela não tem certeza mas deve ter sido mais ou menos a essa hora nós a encontramos logo depois por que Stefan não disse nada Helena podia sentir o abismo entre eles se ampliando Stefan sussurrou ela depois em voz alta ela disse desesperadamente Stefan o que foi ele sacudiu a cabeça não me exclua pensou ela mas ele nem a olhou ela vai sobreviver perguntou ele abruptamente o médico disse que não há nada de muito errado com ela disse Matt ninguém sugeriu que ela podia morrer o assentir de Stefan foi abrupto depois ele se virou para Helena tenho que ir disse ele agora você está em segurança ela pegou a mão dele enquanto ele se virava claro que estou em segurança disse ela graças a você sim ele falou mas não havia resposta em seus olhos estavam resguardados opacos me liga amanhã ela apertou a mão dele tentando transmitir o que sentia sob o olhar atento de todos que observavam desejando que ele entendesse ele olhou para as mãos com indiferença depois lentamente de volta a ela e então enfim retribuiu a pressão nos dedos sim Helena sussurrou ele os olhos prendendo-se nos dela no minuto seguinte ele se fura ela respirou fundo e se virou para a sala abarrotada tia Judite ainda adejava por ali o olhar fixo no que podia ser o vestido rasgado de Helena por baixo do manto Helena disse ela o que aconteceu e seus olhos foram para a porta por onde Stefan acabara de sair uma gargalhada meio histérica e rompeu na garganta de Helena e ela a sufocou não foi Stefan quem fez isso disse ela Stefan me salvou ela sentiu o rosto enrijecer e olhou o policial atrás de tia Judite foi Tyler Tyler Smallwood 9 ela não era a reencarnação de Caterine voltando voltando de carro a pensão no silêncio cor de lavanda clara antes do amanhecer Stefan pensava nisso ele contara muito a ela e o que disse era verdade mas só agora percebia quanto tempo estivera caminhando para esta conclusão ele estivera ciente de cada respiração e movimento de Helena por semanas e classificara cada diferença o cabelo de Helena era um ou dois tons mais claro do que o de Caterine e suas sobrancelhas e cílios eram mais escuros os de Caterine eram quase prateados e ela era mais alta do que Caterine por um bom palmo ela também se movimentava com uma liberdade maior as meninas desta idade ficavam mais à vontade com seu corpo até os olhos de Helena aqueles olhos que o petrificaram com o choque do reconhecimento no primeiro dia não eram os mesmos os olhos de Caterine em geral eram arregalados cheios de uma perplexidade infantil ou baixos como era adequado para uma jovem do final do século XV mas os olhos de Helena ofitavam de frente olhavam-no fixamente e sem pestanejar e às vezes eles se estreitavam com determinação ou desafio de uma forma que Caterine jamais faria em graça beleza e mero fascínio elas eram semelhantes mas onde Caterine tinha sido uma gatinha branca Helena era uma tigresa enquanto passava pelas silhuetas dos bordos Stefan se encolheu com a lembrança que surgiu de repente não pensaria nisso não se permitiria mas as imagens já se desenrolavam diante dele era como se o diário tivesse caído aberto e ele não pudesse fazer mais do que olhar desamparado a página enquanto a história era tocada em sua mente branco Caterine estava vestindo branco naquele dia um vestido branco e novo de seda veneziana com mangas recortadas para mostrar a fina chemise de linho por baixo ela estava com um colar de ouro e pérolas e brincos minúsculos com pingentes de pérola nas orelhas Caterine tinha ficado muito alegre com o vestido novo que o pai encomendara especialmente para ela ela fizer uma pirueta na frente de Stefan erguendo a saia longa em uma das mãos para mostrar a anágua de brocado amarelo por baixo está vendo? é bordada com as minhas iniciais papai mandou que fizessem assim Mein Lieber Papa sua voz falhou e ela parou de girar uma das mãos lentamente acomodando-se ao lado do corpo mas qual é o problema Stefan? você não está sorrindo? ele nem podia tentar vê-la ali branca e dourada como uma visão etérea era fisicamente doloroso para ele se ele a perdesse não sabia como ia viver os dedos de Stefan se fecharam convulsivamente no metal frio e gravado Caterine como posso sorrir como posso ser feliz quando quando? quando vejo como você olha para Damon pronto estava dito ele continuou com dificuldade antes de ele vir para casa você e eu ficávamos juntos todo dia meu pai e o seu estavam satisfeitos e falavam de planos para o casamento mas agora os dias ficaram mais curtos o verão está quase acabando e você passa tanto tempo com Damon quanto comigo o único motivo para meu pai permitir que ele fique aqui é porque você pediu mas por que você pediu Caterine pensei que gostaste de mim seus olhos azuis estavam espantados eu gosto de você Stefan ah você sabe que gosto então por que interceder a favor de Damon com meu pai se não fosse por você ele teria tirado Damon na rua o que tenho certeza que agradaria você irmãozinho a voz na porta era suave e arrogante mas quando Stefan se virou viu os olhos de Damon em brasa ah não isso não é verdade disse Caterine Stefan jamais desejaria vê-lo magoado o lábio de Damon se retorceu e ele lançou a Stefan um olhar enviesado ao andar para o lado de Caterine talvez não disse Damon a ela a voz se suavizando um pouco mas meu irmão tem razão sobre uma coisa pelo menos os dias ficam mais curtos e logo seu pai estará partindo de Florença e ele a levará a não ser que você tenha um motivo para ficar a não ser que você tenha um marido com quem ficar as palavras não foram ditas mas todos as ouviram o barão gostava demais da filha para obrigá-la a se casar contra a vontade no fim teria de ser uma decisão de Caterine uma escolha dela agora que o assunto tinha sido levantado Stefan não conseguiu ficar em silêncio Caterine sabe que deve deixar o pai em breve começou ele ostentando seu conhecimento secreto mas o irmão o interrompeu ah sim antes que o velho fique desconfiado disse Damon despreocupadamente até o mais bobo dos pais deve começar a estranhar quando a filha só aparece a noite a raiva e a mágoa tomaram Stefan era verdade então seu irmão sabia Caterine compartilhara seu segredo com Damon por que contou a ele Caterine por que o que pode ver nele um homem que não se importa com nada a não ser com seu próprio prazer como ele pode fazê-la feliz quando só pensa em si mesmo e como este menino pode fazê-la feliz quando não sabe nada do mundo intrometeu-se Damon a voz afiada de desdém como ele a protegerá se nunca enfrentou a realidade passou a vida toda entre livros e pinturas ele que fique onde está Caterine sacudia a cabeça aflita os olhos duas gemas azuis toldados de lágrimas nenhum dos dois compreende disse ela vocês pensam que posso me casar e me acomodar aqui como qualquer outra dama de Florença mas não posso ser como as outras damas como poderia manter um lar com criados que observarão cada movimento meu como poderia viver num lugar onde as pessoas verão que os anos não me afetam nunca haverá uma vida normal para mim ela respirou fundo e olhou para cada um deles quem decidir ser meu marido deve abrir mão da vida ao sol sussurrou ela deve decidir viver sob a lua e nas horas de escuridão então você deve escolher alguém que não tenha medo das sombras disse Damon e Stefan ficou surpreso com a intensidade de sua voz ele nunca ouvira Damon falar com tanta seriedade sem simulações Caterine olhe para meu irmão será ele capaz de renunciar à luz do sol ele é apegado demais às coisas banais seus amigos a família os deveres em Florença a escuridão o destruiria mentira gritou Stefan ele agora fervia eu sou tão forte quanto você irmão e não temo nada nas sombras ou no sol e amo Caterine mais do que os amigos ou a família ou seus deveres você a ama o bastante para abrir mão também disso sim disse Stefan num tom de desafio o bastante para renunciar a tudo Damon abriu um de seus sorrisos súbitos e perturbadores depois se voltou novamente para Caterine ao que parece disse ele a escolha é somente sua você tem dois pretendentes para sua mão escolherá um de nós ou nenhum dos dois Caterine tombou lentamente a cabeça dourada depois ergueu os olhos azuis para os dois me deem até sábado para pensar e nesse meio tempo não me pressionem com perguntas Stefan a sentiu com relutância Damon disse e no domingo no domingo ao crepúsculo eu tomarei minha decisão o crepúsculo a escuridão violeta do crepúsculo os tons de veludo desbotaram em volta de Stefan e ele caiu em si não estava anoitecendo mas amanhecendo aquele céu tingido ao seu redor perdido em pensamentos ele tinha seguido para a beira do bosque a noroeste ele viu a ponte o íquere e o cemitério uma nova lembrança acelerou sua pulsação ele havia dito a Damon que estava disposto a abrir mão de tudo por Caterine e foi exatamente o que fez ele renunciar a todo o direito à luz do sol e se tornar uma criatura das trevas por ela um caçador condenado a ser eternamente perseguido um ladrão que tinha de roubar a vida para preencher as próprias veias e talvez um assassino não disseram que a menina vi que não morreria mas sua próxima vítima poderia morrer a pior coisa no último ataque era que ele não se lembrava de nada lembrava-se da fraqueza da necessidade premente e se lembrava de cambalear pela porta da igreja mas nada depois disso ele recuperou os sentidos do lado de fora com os gritos de Helena ecoando em seus ouvidos e correu para ela sem parar para pensar no que podia ter acontecido Helena por um momento ele sentiu um surto de pura alegria e espanto esquecendo-se de todo o resto Helena quente como o sol suave como a manhã mas com um cerne de aço que não podia ser rompido ela era como o fogo ardendo no gelo como o gume afiado de uma daga de prata mas teria ele o direito de amá-la? seus sentimentos por ela a colocavam em perigo e se da próxima vez que a necessidade o tomasse Helena fosse o ser humano vivo mais imediato o mais próximo vaso cheio de sangue quente e renovador morrerei antes de tocar nela pensou ele fazendo um juramento para si mesmo antes de perfurar suas veias eu morrerei de sede e juro que ela jamais saberá de meu segredo ela jamais terá de abrir mão do sol por minha causa atrás dele o céu clareava mas antes de partir ele sondou o ambiente com outro pensamento com toda a força de sua dor à procura de outro poder que pudesse estar próximo procurando por outra solução para o que acontecera na igreja mas não havia nada nenhuma sugestão de resposta o cemitério zombava dele com seu silêncio Helena acordou com o sol brilhando na janela de pronto sentiu como se tivesse acabado de se recuperar de uma longa gripe como se fosse manhã de natal seus pensamentos eram atabalhoados enquanto ela se sentava ah ela estava toda doída mas ela e Stefan isso corrigia tudo aquele idiota bêbado do Tyler mas Tyler não importava mais nada mais importava a não ser que Stefan a amava ela desceu a escada de camisola percebendo pela luz inclinada nas janelas que devia ter dormido até muito tarde tia Judite e Margarete estavam na sala de estar bom dia tia Judite ela deu um abraço longo e surpreendente na tia e bom dia docinho ela puxou Margarete de pé e valsou pela sala com ela e ah bom dia Robert meio constrangida com sua exuberância e por estar seminua ela baixou Margarete e correu para a cozinha tia Judite entrou embora estivesse com olheiras ela sorria você está de bom humor esta manhã ah estou sim Helena deu outro abraço para se desculpar pelas olheiras sabia que temos de voltar a delegacia para falar com eles sobre Tyler sim Helena pegou o suco na geladeira e se serviu num copo mas posso visitar Vicky Bennett em casa primeiro sei que ela deve estar perturbada em especial porque parece que nem todo mundo acredita nela você acredita Helena sim respondeu ela lentamente eu acredito e tia Judite acrescentou tomando uma decisão alguma coisa aconteceu comigo na igreja também pensei Helena Bonnie e Meredith estão aqui para ver você a voz de Robert soou do corredor o clima de confidências foi rompido ah mande as duas entrar gritou Helena tomando um gole de suco de laranja vou lhe contar sobre isso mais tarde prometeu ela a tia Judite assim que os passos se aproximaram da cozinha Bonnie e Meredith pararam na porta com uma formalidade incomum Helena ficou sem jeito e esperou até que a tia saísse da cozinha para falar depois deu um pigarro os olhos fixos em um ladrilho gasto do linóleo ela olhou rapidamente de lado e viu que Bonnie e Meredith encaravam o mesmo ladrilho ela deu uma gargalhada e as duas olharam ao ouvi-la rir estou feliz demais para ficar na defensiva disse Helena estendendo os braços para as duas e sei que devo me desculpar pelo que disse e me desculpo de verdade mas não posso ficar toda ridícula com isso foi terrível e mereço ser executada e agora será que podemos fingir que nada aconteceu você devia mesmo se desculpar fugindo da gente daquele jeito Bonnie a repreendeu enquanto as três se uniam num abraço apertado e com Tyler Smallwood ainda por cima disse Meredith bom eu aprendi a lição quanto a isso disse Helena e por um momento seu humor enegreceu depois Bonnie soltou sua risada aguda e você ganhou o próprio maioral Stefan Salvatore mas aquilo é que foi uma entrada dramática quando você apareceu na porta com ele pensei que eu estava alucinando como conseguiu isso não consegui ele só apareceu como o cavaleiro de um daqueles filmes antigos defendendo a sua honra disse Bonnie o que pode ser mais emocionante posso pensar em pelo menos duas coisas disse Meredith mas talvez Helena tenha cuidado disso também vou contar tudo a vocês disse Helena soltando-as e recuando um passo mas primeiro vocês vão na casa da Vicky comigo quero falar com ela pode falar com a gente enquanto estiver se vestindo e enquanto estivermos andando e enquanto estiver escovando os dentes disse Bonnie com firmeza e se deixar um detalhezinho que seja de fora vai ter que encarar a inquisição espanhola está vendo disse Meredith maliciosamente todo o trabalho do senhor Tanner está compensando Raboni agora sabe que a inquisição espanhola não é uma banda de rock Helena estava entusiasmada rindo enquanto as três subiam a escada a senhora Bennet estava pálida e cansada mas as convidou a entrar Vi que esteve descansando o médico disse para mantê-la na cama explicou ela com um sorriso que tremeu um pouco Helena Bonnie e Meredith se apertavam no corredor estreito a senhora Bennet bateu de leve na porta de Vicky Vicky meu amor umas meninas da escola querem ver você não demorem muito com ela acrescentou ela a Helena abrindo a porta não vamos demorar prometeu Helena ela entrou em um lindo quarto azul e branco com as outras duas atrás Vicky estava estirada na cama encostada em travesseiros com um edredom azul claro puxado até o queixo seu rosto era branco feito papel contra o edredom e os olhos de pálpebras pesadas fitavam à frente era assim que ela estava ontem à noite sussurrou Bonnie Helena se aproximou da cama Vicky disse ela delicadamente Vicky continuava encarando mas Helena pensou que sua respiração se alterara ligeiramente Vicky pode me ouvir é Helena Gilbert ela olhou insegura para Bonnie e Meredith parece que deram tranquilizantes a ela disse Meredith mas a senhora Bennet não tinha dito nada sobre ter dado algum remédio à filha de senho franzido Helena voltou-se para a menina que não respondia Vicky sou eu Helena só queria conversar com você sobre ontem à noite quero que saiba que eu acredito em você sobre o que aconteceu Helena ignorou o olhar afiado que Meredith lhe lançava e continuou e quero te perguntar não um grito rude e penetrante e rompeu da garganta de Vicky o corpo que estiver imóvel como uma figura de cera explodiu numa ação violenta os cabelos castanho claros de Vicky chicoteavam no rosto enquanto ela tirava a cabeça de um lado a outro e suas mãos açoitavam o vazio do ar não não gritou ela faça alguma coisa Bonnie arfou senhora Bennett senhora Bennett Helena e Meredith tentavam segurar Vicky na cama e Vicky lutava com as duas os gritos continuavam de repente a mãe de Vicky estava ao lado delas ajudando-as a segurar a filha empurrando as outras o que vocês fizeram com ela exclamou a senhora Bennett Vicky se agarrou a mãe acalmando-se mas os olhos carregados vislumbraram Helena por sobre o ombro da senhora Bennett você faz parte disso você é do mal gritou ela estericamente para Helena fique longe de mim Helena ficou confusa Vicky eu só vim perguntar acho que é melhor irem embora agora deixem-nos em paz disse a senhora Bennett segurando protetoramente a filha não veem o que estão fazendo com ela num silêncio aturdido Helena saiu do quarto Bonnie e Meredith a seguiram devem ser os remédios disse Bonnie depois que elas saíram da casa ela ficou totalmente descompensada repararam nas mãos dela disse Meredith a Helena quando tentamos segurá-la eu peguei uma das mãos estava fria como gelo Helena sacudiu a cabeça pasma nada disso fazia sentido mas ela não ia deixar que isso estragasse seu dia não ia deixar desesperadamente ela vasculhou sua mente em busca de alguma coisa que pudesse compensar a experiência que lhe permitisse se prender a sua felicidade eu sei disse ela a pensão o que? eu disse a Stefan para me ligar hoje mas por que não vamos até a pensão a pé não fica muito longe daqui só uma caminhada de 20 minutos disse Bonnie ela se iluminou pelo menos finalmente poderemos ver o quarto dele na verdade disse Helena eu estava pensando que vocês duas podiam ficar embaixo bom eu só vou vê-lo por alguns minutos acrescentou ela na defensiva enquanto as duas a olhavam era estranho talvez mas ela ainda não queria dividir Stefan com as amigas ele era tão novo para ela que parecia quase um segredo a batida na porta de carvalho foi atendida pela senhora Flowers ela era uma agnoma baixinha e enrugada com olhos pretos surpreendentemente brilhantes você deve ser Helena disse ela vi você e Stefan saindo ontem à noite e ele me disse seu nome quando voltou a senhora nos viu disse Helena sobressaltada eu não a vi não, não viu disse senhora Flowers e riu que menina linda você é minha querida acrescentou ela uma linda menina ela afagou o rosto de Helena é obrigada disse Helena pouco à vontade ela não gostava do modo como aqueles olhos de passarinho estavam fixos nela ela olhou da senhora Flowers para a escada Stefan está? deve estar a não ser que tenha voado do telhado disse a senhora Flowers e riu de novo Helena riu por educação vamos ficar aqui embaixo com a senhora Flowers disse Meredith a Helena enquanto Bonnie revirava os olhos martirizada reprimindo um sorriso Helena assentiu e subiu a escada que casa antiga e estranha pensou ela de novo ao localizar a segunda escada no quarto as vozes em baixo eram muito fracas ali e enquanto ela subia os degraus elas desapareceram inteiramente Helena foi envolta em silêncio e teve a sensação de que entrar em outro mundo ao se aproximar da porta mal iluminada no alto a batida na porta foi muito tímida Stefan? ela não conseguia ouvir nada vindo de dentro mas de repente a porta se abriu todo mundo deve estar pálido e cansado hoje pensou Helena e em seguida ela estava nos braços dele aqueles braços se estreitaram ao seu redor convulsivamente Helena ah Helena depois ele recuou exatamente como fizeram na noite anterior Helena podia sentir o abismo se abrindo entre os dois ela viu o olhar frio e correto aparecer em seus olhos não disse ela mal tendo consciência de que falaram em voz alta eu não vou deixar e puxou a boca de Stefan para dela por um momento não houve reação mas depois ele tremeu e o beijo tornou-se ardente seus dedos se amaranharam no cabelo de Helena e o universo encolheu em volta dela nada mais existia além de Stefan a sensação de seus braços o fogo dos lábios nos dela alguns minutos ou séculos depois eles se separaram ambos trêmulos mas o olhar dos dois continuou conectado e Helena viu que os olhos de Stefan estavam dilatados demais mesmo para aquela luz fraca só havia uma fina faixa de verde em volta das pupilas escuras ele parecia tonto e a boca aquela boca estava inchada acho disse ele e ela pôde ouvir o controle em sua voz que é melhor termos cuidado quando fizermos isso Helena sentiu ela mesma tonta não em público pensava ela e não quando Bonnie e Meredith estavam esperando no andar de baixo e não quando eles estivessem completamente a sós a não ser mas você pode me abraçar disse ela que estranho depois dessa paixão ela poder se sentir tão segura tão tranquila nos braços dele eu te amo sussurrou ela na lã áspera de seu suéter ela sentiu que um tremor percorreu Stefan Helena disse ele de novo soando quase desesperado ela levantou a cabeça qual é o problema o que pode haver de errado Stefan você não me ama eu ele olhou para ela desamparado e eles ouviram a voz da senhora Flowers chamando fraquinha do pé da escada rapaz rapaz Stefan parecia que ela estava batendo com o sapato no corrimão Stefan suspirou é melhor ver o que ela quer ele se afastou de Helena o rosto misterioso sozinha Helena cruzou os braços e tremeu estava tão frio ali ele devia ter uma lareira pensou ela os olhos percorrendo languidamente o quarto e por fim parando na cômoda de mogno que ela examinara na noite anterior o cofre ela olhou a porta fechada se ele voltasse e a pegasse ela não devia mas já estava indo para a cômoda pense na esposa do barba azul disse ela a si mesma a curiosidade a matou mas os dedos já estavam na tampa de ferro com o coração batendo acelerado ela abriu a tampa na luz fraca o cofre em princípio parecia estar vazio e Helena soltou uma risada nervosa o que ela esperava cartas de amor de Caroline uma adaga ensanguentada depois ela viu a fina tira de seda dobrada repetidas vezes num canto ela a pegou e passou entre os dedos era a fita cor de damasco que ela perdera no segundo dia de aula ah Stefan as lágrimas arderam em seus olhos e no peito o amor brotou desamparadamente transbordando tanto tempo assim você gosta de mim há tanto tempo assim ah Stefan eu te amo e não importa se você não pode me dizer o mesmo pensou ela ela ouviu um som do lado de fora da porta e dobrou rapidamente a fita recolocando-a no cofre depois se virou para a porta piscando para se livrar das lágrimas não importa que não possa dizer isso agora eu direi por nós dois e um dia você vai aprender a dizer 10 7 de outubro cerca de 8 horas querido diário estou escrevendo isso durante a aula de trigonometria e espero que a senhorita Halpern não me veja não tive tempo para escrever ontem à noite embora eu quisesse ontem foi um dia louco e confuso exatamente como na noite do baile do reencontro sentada aqui na escola agora eu quase sinto que tudo o que aconteceu neste fim de semana foi um sonho as coisas ruins foram péssimas mas as boas foram muito muito boas não vou dar queixa contra Tyler na polícia mas ele foi suspenso da escola e expulso do time de futebol Rudick também por ficar bêbado no baile ninguém está dizendo isso mas acho que um monte de gente pensa que ele foi responsável pelo que aconteceu com Vicky a irmã da Bonnie viu Tyler na clínica ontem e disse que os olhos dele estavam pretos e a cara roxa não posso deixar de me preocupar com o que vai acontecer quando ele e Dick voltarem para a escola agora eles têm mais motivos do que nunca para odiar Stefan o que me leva a Stefan quando acordei hoje de manhã entrei em pânico pensando e se tudo isso não for verdade e se nunca aconteceu ou se ele mudou de ideia e tia Judite estava preocupada no café da manhã porque eu não consegui comer de novo mas quando cheguei na escola e o vi no corredor perto da secretaria ficamos nos olhando e entendi antes de se afastar ele sorriu meio torto e eu entendi isso também ele tinha razão era melhor a gente não se agarrar num corredor público a não ser que a gente queira alegrar a vida das secretárias estamos definitivamente juntos agora eu só tenho que descobrir um jeito de explicar tudo isso a Jean-Claude haha o que não entendo é porque Stefan não está tão feliz com isso quanto eu quando estamos juntos posso sentir como ele se sente e sei o quanto ele me quer o quanto gosta de mim quando me beija é como se uma fome desesperada pulsasse dentro dele como se quisesse arrancar minha alma do corpo parece um buraco negro que ainda 7 de outubro agora mais ou menos 14 bom uma pequena pausa porque a senhorita Halpern me pegou ela até começou a ler em voz alta o que eu tinha escrito mas então acho que o assunto a constrangeu seus óculos embaçaram e ela parou ela é do tipo nada divertido estou feliz demais para me importar com coisas menores como a porcaria da trigonometria Stefan e eu almoçamos juntos ou pelo menos fomos para um canto do campo e nos sentamos com o meu almoço ele nem se incomodou em trazer nada e é claro que por acaso eu também não consegui comer não nos tocamos muito nós não nos tocamos mas conversamos e nos olhamos demais eu quero tocá-lo mais do que qualquer menino que tenha conhecido e sei que ele quer isso também mas ele se reprime comigo é isso que eu não entendo por que ele reprime por que ele se segura tanto ontem no quarto dele encontrei uma prova de que ele andou me observando desde o início lembra como eu contei que no segundo dia de aula a Bonnie a Meredith e eu estávamos no cemitério bom ontem no quarto de Stefan eu encontrei a fita damasco que eu usava no cabelo naquele dia lembro que ela caiu da minha mão quando eu estava correndo e ele deve ter pego e guardado eu nem disse a ele que sei porque ele obviamente quer guardar segredo disso mas isso mostra não mostra que ele gosta de mim vou te falar de outra pessoa que é do tipo nada divertido Caroline ao que parece ela andou arrastando Stefan para a sala de fotografia todo dia na hora do almoço e quando ele não apareceu hoje ela saiu para procurar até que nos encontrou coitado do Stefan ele tinha se esquecido totalmente dela e ficou impressionado consigo mesmo depois que ela saiu com um tom verde desagradável e doentio de raiva devo acrescentar ela me contou como Caroline grudou nele na primeira semana de aula ela disse que percebeu que ele não comia realmente no almoço e nem ela porque desde então ela estava de dieta então por que eles não iam a um lugar sossegado para relaxar ele não disse nada de ruim sobre ela o que acho que é de novo o conceito dele de boas maneiras um cavaleiro não faz isso mas ele disse que não houve absolutamente nada entre os dois e quanto a Caroline acho que ser esquecida foi pior do que se ele tivesse atirado pedras nela mas fico me perguntando por que Stefan não almoça é estranho para um jogador de futebol americano epa o senhor Turner acaba de passar e eu botei meu caderno em cima do diário bem a tempo Bonnie está dando risadinhas atrás de seu livro de história eu posso ver os ombros dela tremendo e Stefan que está na minha frente parece tenso como se estivesse prestes a saltar da cadeira a qualquer momento Matt está me olhando de um jeito sua doida e Caroline me encara feio estou sendo muito muito inocente escrevendo com os olhos fixos na cara de Turner assim se isto ficar meio torto e bagunçado você vai entender por que no último mês nem tenho sido eu mesma não tenho conseguido pensar claramente nem me concentrar em nada só em Stefan há tanta coisa que deixei por fazer que chega a me dar medo eu devia estar encarregada da decoração da casa mal assombrada e não fiz nadinha ainda agora tenho exatamente três semanas e meia para organizar tudo e quero estar com Stefan eu posso sair do comitê mas isso deixaria o trabalho todo com Bonnie e Meredith e eu fico me lembrando do que Matt disse quando eu pedi a ele para levar Stefan no baile você quer tudo e todos girando em torno de Helena Gilbert isso não é verdade ou pelo menos pode ter sido antigamente mas não vou deixar mais que seja verdade eu quero ah isso vai parecer uma completa idiotice mas eu quero ser digna de Stefan sei que ele não decepcionaria os meninos do time só porque é mais conveniente para ele quero que ele tenha orgulho de mim quero que ele me ame tanto quanto eu o amo rápido gritou Bonnie da porta do ginásio ao lado dela o selador do colégio o senhor Shelby estava esperando Helena deu uma última olhada para as figuras distantes no campo de futebol depois atravessou com relutância o asfalto para se juntar a Bonnie eu só queria dizer a Stefan onde eu vou disse ela depois de uma semana com Stefan ela ainda sentiu um arrepio só de pronunciar o nome dele esta semana toda noite ele foi a casa dela aparecendo na porta lá pelo pôr do sol de mãos nos bolsos usando sua jaqueta com a gola erguida depois em geral eles iam dar uma caminhada ou ficavam sentados na varanda conversando embora não dissessem nada sobre isso Helena sabia que essa era a maneira de Stefan ter certeza de que eles não ficavam juntos sozinhos protegendo a honra dela pensou Helena maliciosamente com angústia porque ela sabia no fundo que havia mais do que isso nessa história ele pode viver sem você por uma noite disse Bonnie com indiferença se você ficar falando com ele nunca vai sair e eu quero chegar em casa a tempo para pegar alguma coisa do jantar oi senhor Shelby disse Helena ao zelador que ainda esperava pacientemente para surpresa dela ele fechou um olho numa piscadela solene cadê a Meredith acrescentou ela aqui disse uma voz de trás e Meredith apareceu com uma caixa de papelão com pastas de arquivo e blocos nos braços peguei essas coisas no seu armário já estão todas aqui disse o senhor Shelby muito bem agora tratem de deixar a porta bem trancada entenderam assim ninguém pode entrar Bonnie prestes a entrar parou de repente tem certeza de que ninguém já está aí dentro mesmo disse ela preocupada Helena lhe deu um empurrão rápido imitou ela com maldade quero chegar em casa a tempo para o jantar não há ninguém aí dentro disse o senhor Shelby a boca se retorcendo sob o bigode mas gritem-se se quiserem alguma coisa eu vou ficar por perto a porta bateu atrás delas com um som curiosamente definitivo ao trabalho disse Meredith com resignação colocando a caixa no chão Helena assentiu olhando o salão vazio todo ano o conselho de alunos montava uma casa mal assombrada para levantar fundos Helena era do comitê de decoração há dois anos junto com Bonnie e Meredith mas era diferente de ser presidente Helena tinha de tomar decisões que afetariam a todos e não podia usar o que fizera nos anos anteriores a casa mal assombrada em geral era montada em um depósito de madeira mas com a crescente inquietude na cidade ficou decidido que o ginásio da escola era mais seguro para Helena isso significava repensar toda a decoração e com menos de três semanas até o Halloween aqui é bem sinistro disse Meredith em voz baixa e havia alguma coisa perturbadora em estar num grande espaço fechado pensou Helena ela se viu baixando o tom de voz vamos medir primeiro disse ela elas andaram pelo salão os passos ecoando surdos tudo bem disse Helena quando terminaram vamos tratar de trabalhar ela tentou se livrar da intranquilidade dizendo a si mesma que era ridículo se sentir insegura no ginásio da escola com Bonnie e Meredith ao lado dela e todo um time de futebol treinando a menos de duzentos metros de distância as três se sentaram na arquibancada com canetas e blocos na mão Helena e Meredith consultaram os esboços de decoração dos anos anteriores enquanto Bonnie mordia a caneta e olhava em volta pensativamente bom aqui está o ginásio disse Meredith fazendo um esboço rápido no bloco e as pessoas terão de entrar por aqui agora podemos ter o cadáver sangrento na ponta aliás quem vai ser o cadáver sangrento este ano o treinador Lyman eu acho ele fez um bom trabalho no ano passado e ainda ajuda a manter os meninos do futebol na linha Helena apontou seu esboço tudo bem vamos colocar uma divisória aqui e fazer a câmara de tortura medieval eles vão sair direto dela e dar na sala dos mortos vivos acho que precisamos ter druidas disse Bonnie de repente ter o que? disse Helena e depois enquanto Bonnie começava a gritar druidas ela agitou a mão acalmando-a tá legal tá legal eu me lembro mas por que? porque foram eles que inventaram o Halloween é verdade no início era um de seus dias sagrados quando eles faziam fogueiras e entalhavam rostos em nabos para afastar os espíritos do mal eles acreditavam que este era o dia em que a fronteira entre os vivos e os mortos era a mais fina e eles tinham medo Helena faziam sacrifícios humanos podemos sacrificar o treinador Lyman na verdade não é uma ideia tão ruim disse Meredith o cadáver sangrento pode ser um sacrifício sabe como é em um altar de pedra com uma faca e poças de sangue em volta e depois quando você chegar bem perto ele de repente se senta e você tem um ataque cardíaco disse Helena mas ela precisava admitir que era mesmo uma boa ideia definitivamente de dar medo fez com que se sentisse um pouco menos nauseada de pensar nisso todo aquele sangue mas na verdade era só xarope de groselha as outras meninas também ficaram em silêncio do vestiário masculino ao lado elas podiam ouvir o som de água correndo e portas de armário batendo e por cima disso gritos de vozes indistintas o treino acabou murmurou Bonnie deve estar escuro lá fora sim e o nosso herói está todo limpinho disse Meredith erguendo uma sobrancelha para Helena quer dar uma espiada eu quero disse Helena brincando de algum modo de um jeito indefinível o ambiente ficou sombrio no momento em que ela desejou ver Stefan quis estar com ele soube de mais alguma coisa sobre Vicky e Bennet perguntou ela de repente bom disse Bonnie depois de um momento eu soube que os pais dela estão levando a garota a um psiquiatra um psiquiatra e por que bom acho que eles pensam que aquelas coisas que ela nos contou foram algum tipo de alucinação e eu soube que os pesadelos dela são horríveis ah disse Helena os sons do vestiário dos meninos diminuíam e elas ouviram uma porta bater do lado de fora alucinações pensou ela alucinações e pesadelos por algum motivo ela de repente se lembrou daquela noite no cemitério a noite em que Bonnie mandou que todas corressem de alguma coisa que nenhuma delas podia ver é melhor voltar ao nosso trabalho disse Meredith Helena se sacudiu para se livrar dos devaneios e assentiu a gente a gente pode ter um cemitério disse Bonnie insegura como se estivesse lendo os pensamentos de Helena na casa mal assombrada quero dizer não disse Helena ásperamente não vamos ficar com o que temos acrescentou ela com uma voz mais calma e voltou a se curvar sobre o bloco mais uma vez não houve som algum a não ser o raspar suave das canetas e o farfalhar de papéis que bom disse Helena por fim agora só precisamos medir as diferentes sessões alguém vai ter que ir para trás das arquibancadas o que é agora as luzes do ginásio piscaram e caíram à metade de sua força ah não disse Meredith exasperada as luzes piscaram de novo apagaram e voltaram fracas mais uma vez não consigo ler nada disse Helena olhando o que agora parecia ser uma folha indefinível de papel branco ela olhou para Bonnie e Meredith e viu dois glóbulos brancos no lugar do rosto deve haver alguma coisa errada com o gerador de emergência disse Meredith vou chamar o senhor Shelby não podemos esperar até amanhã disse Bonnie com melancolia amanhã é sábado disse Helena e a gente devia terminar isso esta semana vou chamar o Shelby disse Meredith de novo vem Bonnie você vai comigo Helena começou a gente pode ir mas Meredith a interrompeu se todas formos e não conseguirmos encontrá-lo então não vamos poder voltar vem Bonnie é só dentro da escola mas está escuro lá está escuro em todo lugar é noite vamos em dupla será mais seguro ela arrastou uma Bonnie de má vontade para a porta Helena não deixe ninguém mais entrar até parece que precisa me dizer isso disse Helena abrindo a porta para as duas e olhando-as seguir alguns passos pelo corredor quando elas começaram a se misturar com o escuro Helena recuou para dentro e fechou a porta bem isso estava uma boa droga como sua mãe costumava dizer Helena se aproximou da caixa de papelão que Meredith tinha trazido e começou a empilhar as pastas e blocos ali dentro naquela luz ela só podia vê-los como formas vagas não havia som nenhum exceto sua própria respiração e os ruídos que ela produzia ela estava sozinha na sala imensa e escura alguém a observava ela não entendia como sabia mas tinha certeza alguém estava atrás dela no ginásio escuro olhando olhos no escuro disseram o velho vi que tinha dito isso também e agora aqueles olhos estavam nela ela girou rapidamente para ficar de frente para o salão esforçando-se para enxergar nas sombras tentando não respirar morria de medo de que a coisa saísse de onde estava para pegá-la se ela fizesse um som que fosse mas não conseguia ver nada não ouvia nada as arquibancadas estavam às escuras formas ameaçadoras se estendendo para o nada e na extremidade do salão havia simplesmente uma névoa cinza e indefinida uma neblina escura pensou ela e pode sentir cada músculo agonizante de tensão enquanto tentava desesperadamente ouvir ah meu Deus o que era esse sussurro suave devia ser a sua imaginação por favor que seja só sua imaginação de repente sua mente ficou clara ela precisava sair daquele lugar agora havia um perigo de verdade ali e não era só fantasia alguma coisa estava ali algo maligno algo que a queria e ela estava completamente sozinha alguma coisa se moveu nas sombras seu grito ficou paralisado na garganta os músculos também paralisaram mantendo-a imóvel por causa do terror e por alguma força sem nome desamparada ela viu a forma no escuro se afastar das sombras em sua direção era quase como se a própria escuridão tivesse ganhado vida e estivesse se fundindo enquanto ela olhava tomando forma uma forma humana a forma de um jovem desculpe por ter assustado você a voz era agradável com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar não parecia lamentar nada o alívio foi tão repentino e completo que chegou a doer ela riou os ombros e ouviu a própria respiração sair num suspiro era só um cara um ex-aluno ou assistente do senhor Shelby só um garoto comum com um sorrisinho como se fosse divertido ver Helena quase desmaiar bom talvez não muito comum ele era extraordinariamente bonito seu rosto era pálido no crepúsculo artificial mas ela podia ver que as feições eram bem definidas e quase perfeitas sob o emaranhado de cabelos pretos aquelas maçãs do rosto eram o sonho de um escultor e ele estava quase invisível porque usava preto botas pretas e macias jeans pretos suéter preto e jaqueta de couro preta ele ainda estava com um sorrisinho o alívio de Helena se transformou em raiva como foi que você entrou? perguntou ela e o que está fazendo aqui? ninguém mais deveria entrar no ginásio eu entrei pela porta disse ele sua voz era suave refinada mas ela ainda podia perceber um tom de diversão e achou isso desconcertante todas as portas estão trancadas replicou ela num tom categórico e acusador ele ergueu as sobrancelhas e sorriu estão mesmo? Helena sentiu outro tremor de medo os pelos da nuca se eriçando deviam estar disse ela com a voz mais fria que conseguiu fazer você está zangada observou ele gravemente eu pedi desculpas por deixá-la com medo eu não tive medo rebateu ela Helena se sentia tola diante dele como uma criança ouvindo a condescendência de alguém mais velho e mais inteligente isso a deixou ainda mais furiosa só tomei um susto continuou ela o que não é de admirar com vocês andando pelo escuro desse jeito coisas interessantes acontecem no escuro às vezes ele ainda ria para ela ela sabia pelos olhos dele ele se aproximou um passo e ela pôde ver que aqueles olhos não eram comuns eram quase pretos mas tinham uma luz estranha como se fosse possível olhar cada vez mais fundo até cair neles a cair para sempre ela percebeu que estava o encarando por que as luzes não se acendiam Helena queria sair dali ela se afastou colocando a ponta de uma arquibancada entre os dois e empilhou as últimas pastas na caixa esqueça o resto do trabalho por esta noite só o que ela queria fazer era ir embora mas o silêncio prolongado a deixou inquieta ele só estava parado ali sem se mexer olhando para ela por que ele não dizia nada veio procurar alguém ela ficou irritada consigo mesma por ser a primeira a falar ele ainda afitava aqueles olhos escuros fixos de um jeito que a deixava cada vez menos à vontade Helena engoliu em seco com os olhos nos lábios dela ele murmurou ah sim que foi ela se esqueceu do que perguntara seu rosto e a garganta queimavam ardendo com o calor do sangue ela se sentia tão tonta se ao menos ele parasse de olhar para ela sim eu procuro alguém repetiu ele não mais alto do que antes depois num passo só aproximou-se dela de modo que eles estavam separados apenas pelo canto de um banco Helena não conseguia respirar ele estava tão perto perto o bastante para tocar nela ela podia sentir um leve odor de sua colônia e o couro da jaqueta e os olhos ainda estavam fixos nos dela Helena não conseguia se desviar deles não se pareciam com nada que ela vira negros como a meia-noite as pupilas dilatadas como de um gato eles encheram sua visão enquanto ele se inclinava tombando a cabeça para a dela ela sentiu os próprios olhos se me cerrarem perdendo o foco sentiu a cabeça tombar para trás os lábios se separarem não bem a tempo ela virou a cabeça de lado parecia que tinha sido puxada da beira de um precipício o que eu estou fazendo pensou ela chocada eu estava prestes a deixar que ele me beijasse um estranho completo alguém que só conheço há alguns minutos mas o pior não era isso por aqueles poucos minutos aconteceu uma coisa inacreditável por aqueles poucos minutos ela se esquecera de Stefan mas agora a imagem dele enchia sua mente o desejando tanto que era como uma dor física em seu corpo ela queria Stefan queria seus braços em volta dela queria estar segura com ele ela engoliu em seco suas narinas inflaram Helena respirava com dificuldade ela tentou manter a voz estável e majestosa vou sair agora disse ela se está procurando alguém acho melhor procurar em outro lugar ele olhava para ela de um jeito estranho com uma expressão que ela não compreendia era um misto de irritação e respeito rancoroso e outra coisa algo quente e feroz que a amedrontava de um jeito diferente ele esperou para responder até que a mão de Helena estivesse na maçaneta e sua voz era suave mas séria sem vestígio de diversão talvez eu já tenha encontrado Helena quando se virou ela não conseguiu ver nada só a escuridão 11 Helena cambaleou pelo corredor escuro tentando visualizar o que a cercava depois o mundo de repente palpitou num clarão e ela se viu cercada por filas conhecidas de armários seu alívio foi tão grande que ela quase gritou nunca pensou que ficaria tão feliz só por enxergar ela ficou parada por um minuto olhando em volta agradecida Helena o que está fazendo aqui eram Meredith e Bonnie disparando pelo corredor na direção dela onde vocês estavam disse ela zangada Meredith fez uma careta não conseguimos encontrar o Shelby e quando finalmente o encontramos ele estava dormindo estou falando sério acrescentou ela vendo o olhar de incredulidade de Helena dormindo e depois não conseguimos acordá-lo foi só quando as luzes voltaram que ele abriu os olhos depois começamos a procurar por você mas o que está fazendo aqui Helena hesitou eu cansei de esperar disse ela com a maior leveza que pôde de qualquer modo acho que já trabalhamos o bastante por hoje e agora é que ela diz isso falou Bonnie Meredith não disse nada mas olhou para Helena de um jeito incisivo e curioso Helena teve a sensação desagradável de que aqueles olhos escuros enxergavam por baixo da superfície durante todo o fim de semana e na semana seguinte Helena trabalhou nos planos para a casa mal assombrada nunca havia tempo suficiente para ficar com Stefan e isso era frustrante mas ainda mais frustrante era o próprio Stefan ela podia sentir a paixão dele por ela mas também podia sentir que ele lutava ainda se recusava a ficar totalmente a sós com ela e de muitas maneiras permanecia envolto pelo mesmo mistério que Helena percebera quando o viu pela primeira vez ele nunca falava da família ou de sua vida antes de ir para a Felschurch e se ela fizesse alguma pergunta ele fugia do assunto uma vez ela perguntou se ele sentia falta da Itália se lamentava estar ali e por um instante seus olhos se iluminaram o verde faiscando como folhas de carvalho refletidas num regato como posso me lamentar se você está aqui disse ele beijando-a de um jeito que eliminou todas as indagações de sua mente naquele momento Helena sabia como era ser inteiramente feliz ela também sentia a alegria dele e quando ele recuou viu que seu rosto estava iluminado como se o sol brilhasse nele ah Helena sussurrou ele os bons momentos eram assim mas ultimamente ele a beijava com uma frequência cada vez menor e ela sentia a distância se ampliar entre os dois na sexta-feira ela Bonnie e Meredith decidiram dormir na casa dos McLaugh o céu estava cinzento e ameaçava chuviscar enquanto ela e Meredith iam a pé para a casa de Bonnie estava estranhamente frio para meados de outubro e as árvores que margeavam a rua silenciosa já sentiam o efeito dos ventos frios os gordos eram uma chama de escarlate enquanto os ginkigos eram de um amarelo radiante Bonnie as recebeu na porta todo mundo saiu temos a casa toda só para nós até amanhã à tarde quando minha família volta de Lisburg ela as conduziu para dentro pegando o pequenez gordo que tentava sair não Yandy fique aqui Yandy não 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 mas era tarde demais Yandy tinha escapado e disparava pelo jardim para o bordo solitário onde latiu estridentemente para um dos galhos os rolos de gordura no dorso se balançando ah o que ele está perseguindo agora disse Bonnie colocando as mãos nas orelhas parece um corvo disse Meredith Helena enrijeceu deu alguns passos até a árvore olhando as folhas douradas e lá estava o mesmo corvo que já vira duas vezes talvez três pensou ela lembrando-se da forma escura voando dos carvalhos no cemitério enquanto olhava Helena sentiu o estômago encolher de medo e as mãos ficarem frias ele afitava novamente com o olho negro e brilhante um olhar quase humano aqueles olhos onde ela vira olhos assim de repente as três meninas pularam para trás quando o corvo soltou um grasnado áspero e bateu as asas e rompendo das árvores para elas no último momento ele desceu no cachorrinho que agora latia histericamente chegou a centímetros dos dentes caninos e subiu de novo voando sobre a casa e desaparecendo nas nogueiras escuras mais além as três meninas ficaram paralisadas de medo depois Bonnie e Meredith se olharam e a tensão se desfez numa gargalhada nervosa por um momento pensei que ele vinha para cima de nós disse Bonnie indo até o pequenês ultrajado e arrastando-o ainda latindo para a casa eu também disse Helena em voz baixa e embora seguisse as amigas para dentro não pôde rir junto com as duas mas depois que ela e Meredith largaram suas coisas a noite caiu num padrão familiar era difícil continuar inquieta sentada na sala de estar abarrotada de Bonnie ao lado de uma lareira que rugia com uma xícara de chocolate quente na mão logo as três estavam discutindo os últimos planos para a casa mal assombrada e Helena relaxou estamos indo muito bem disse Meredith por fim é claro que passamos tanto tempo imaginando as fantasias de todo mundo que acabamos nem pensando nas nossas a mim é fácil disse Bonnie vou ser uma sacerdotisa druida e só preciso de uma guirlanda de folhas de carvalho no cabelo e um manto branco Mary e eu podemos costurar um numa noite acho que vou ser uma bruxa disse Meredith pensativa só preciso de um vestido longo e preto e você Helena Helena sorriu bom devia ser segredo mas tia Judith me levou a um costureiro encontrei uma foto de um vestido renascentista em um dos livros que usei em meu seminário e vamos copiar é seda veneziana azul gelo absolutamente lindo parece bonito mesmo disse Bonnie e caro estou usando meu próprio dinheiro do fundo dos meus pais só espero que Stefan goste é uma surpresa para ele bom só espero que ele goste o que o Stefan vai ser ele está ajudando com a casa mal assombrada perguntou Bonnie com curiosidade não sei disse Helena depois de um instante ele não parece muito animado com toda a história de Halloween é difícil vê-lo todo enrolado em lençóis rasgados e coberto de sangue falso como os outros meninos concordou Meredith ele parece bom nobre demais para isso já sei disse Bonnie sei exatamente o que ele pode ser e ele nem vai precisar se fantasiar tanto olha ele é estrangeiro é meio pálido tem um jeito meditativo maravilhoso coloque um fraque nele e você tem um conde Drácula perfeito Helena sorriu a contragosto bom vou perguntar a ele disse ela e por falar em Stefan disse Meredith os olhos escuros nos de Helena como vão as coisas Helena suspirou olhando para o fogo não sei muito bem disse ela por fim lentamente tem horas em que tudo é maravilhoso depois há outras ocasiões em que Meredith e Bonnie trocaram um olhar e Meredith falou delicadamente outras ocasiões em que Helena hesitou debatendo-se depois tomou uma decisão só um minutinho disse ela levantando-se e correndo pela escada ela voltou com um pequeno caderno com capa de veludo azul nas mãos escrevi parte disso ontem à noite quando não conseguia dormir confessou ela isto exprime melhor do que posso falar agora ela encontrou a página respirou fundo e começou 17 de outubro querido diário sinto-me péssima esta noite e tenho que dividir isso com alguém tem alguma coisa errada entre mim e Stefan há aquela tristeza horrível dentro dele que eu não consigo alcançar e ela está nos separando eu não sei o que fazer não suporto a ideia de perdê-lo mas ele está muito infeliz com alguma coisa e se ele não me contar o que é se ele não confia tanto em mim não vejo nenhuma esperança para nós ontem enquanto ele me abraçava senti uma coisa macia e redonda por baixo da camisa dele algo numa corrente perguntei a ele de brincadeira se era um presente de Caroline e ele ficou paralisado e não falou mais foi como se ele de repente estivesse a mil quilômetros de mim e os olhos dele havia tanta dor nos olhos dele que eu mal consegui suportar Helena parou de ler e acompanhou com os olhos as últimas frases escritas no diário senti como se alguém eu tivesse magoado muito no passado e ele nunca tivesse superado mas também acho que é alguma coisa que ele teme um segredo que ele tem medo que eu descubra se eu soubesse o que era poderia provar que ele pode confiar em mim que ele pode confiar em mim independentemente do que acontecer até o fim se eu soubesse sussurrou ela se você soubesse o que disse Meredith e Helena olhou para ela sobressaltada ah se eu soubesse o que vai acontecer disse ela rapidamente fechando o diário quer dizer se eu soubesse que um dia vamos terminar acho que eu simplesmente acabaria com isso e se eu soubesse que tudo ia ficar bem no final não me importaria em nada com o que acontece agora mas é horrível passar um dia depois do outro sem ter certeza de nada Bonnie mordeu o lábio sentou-se ereta os olhos faiscando posso te mostrar um jeito de descobrir Helena disse ela minha avó me contou como descobrir quem vai se casar com você chama-se jantar mudo deixe-me adivinhar um velho truque de druidas disse Meredith não sei se é tão antigo disse Bonnie minha avó disse que sempre existiram jantares mudos mas de qualquer forma funciona minha mãe viu a imagem de meu pai quando tentou e um mês depois eles se casaram é fácil Helena e o que você tem a perder Helena olhou de Bonnie para Meredith não sei disse ela mas olha você não acredita realmente Bonnie endireitou o corpo parecendo ofendida está chamando a minha mãe de mentirosa ah dá um tempo Helena não custa nada tentar por que não o que a gente tem que fazer disse Helena em dúvida ela se sentia estranhamente intrigada mas ao mesmo tempo tinha medo é simples temos que preparar tudo antes de bater a meia-noite faltando cinco minutos para a meia-noite Helena estava de pé na sala de estar dos McLaugh sentindo-se mais boba do que qualquer outra coisa do quintal podia ouvir os latidos frenéticos de Yangtze mas dentro da casa o único som era o bater sem pressa do relógio de pêndulo seguindo as instruções de Bonnie ela colocou um prato um copo e um jogo de talheres na mesa grande e escura de Nogueira o tempo todo sem dizer nada depois acendeu uma única vela no candelabro no meio da mesa e se posicionou atrás da cadeira de frente para o prato de acordo com Bonnie no soar da meia-noite ela devia puxar a cadeira e convidar seu futuro marido a entrar a essa altura a vela se apagaria e ela veria uma figura espectral na cadeira mais cedo ela ficou meio inquieta com isso sem ter certeza se queria ver alguma figura espectral mesmo do possível marido mas agora a coisa toda parecia tola e inofensiva enquanto o relógio começava a soar ela endireitou o corpo e segurou bem as costas da cadeira Bonnie lhe dissera para só soltar quando a cerimônia acabasse ah isso era mesmo muito bobo talvez ela não dissesse as palavras mas quando o relógio começou a soar a hora ela se ouviu falando entre disse ela constrangida para a sala vazia puxando a cadeira entre entre a vela apagou Helena encarou a escuridão súbita sentiu o vento uma lufada fria que apagou a vela vinha de trás das portas francesas e ela se virou rapidamente uma das mãos ainda na cadeira ela teria jurado que as portas se fecharam alguma coisa se moveu na escuridão o terror tomou Helena eliminando seu constrangimento e qualquer vestígio de diversão ah meu Deus o que ela tinha feito o que trouxera para si o coração se contraiu e parecia que ela tinha sido lançada de repente no pesadelo mais apavorante não só estava escuro como também completamente silencioso não havia nada para ver e nada para ouvir e ela estava caindo permita-me disse uma voz e uma chama forte crepitou no escuro por um instante terrível e nauseante ela pensou que era Tyler lembrando-se de seu isqueiro na igreja em ruínas da colina mas enquanto a vela na mesa voltava a brilhar ela viu a mão pálida de dedos longos que se estendia não era o punho carnudo e vermelho de Tyler por um instante ela pensou que fosse de Stefan depois seus olhos se ergueram até o rosto você disse ela surpresa o que acha que está fazendo aqui ela olhou dele para as portas francesas que estavam abertas mostrando o gramado lateral você sempre entra na casa dos outros sem ser convidado mas você me convidou a entrar sua voz era idêntica à que ela se lembrava baixa irônica e maliciosa ela também se lembrava do sorriso obrigado acrescentou ele e graciosamente se sentou na cadeira que ela puxara ela tirou repentinamente a mão das costas eu não estava convidando você replicou Helena impotente presa entre a indignação e o constrangimento o que estava fazendo rondando a casa de Bonnie ele sorriu à luz da vela o cabelo preto brilhava tanto que parecia ser líquido macio e fino demais para um cabelo humano seu rosto era muito pálido mas ao mesmo tempo completamente atraente e os olhos pegaram os dela e se fixaram neles Helena tua beleza é para mim como os barcos vitoriosos de outrora que gentilmente sobre o perfumado mar acho melhor ir embora agora ela não queria que ele falasse mais sua voz lhe provocava coisas esquisitas fazia-a se sentir estranhamente fraca começava a derreter em seu estômago não devia estar aqui por favor ela estendeu a mão para a vela ameaçando pegá-la e deixá-lo sozinho reprimindo a vertigem que ameaçava dominá-la mas antes que ela pudesse pegar a vela ele fez uma coisa extraordinária pegou a mão estendida de Helena não com brusquidão mas gentilmente e a segurou nos dedos magros e frios depois virou a mão tombou a cabeça e beijou sua palma não sussurrou Helena atordoada venha comigo disse ele olhando nos olhos dela por favor não sussurrou ela de novo o mundo girando a seu redor ele era louco do que ele estava falando ir com ele para onde mas ela se sentia tão tonta tão fraca ele estava de pé apoiando-a ela se encostou nele sentiu aqueles dedos frios no primeiro botão da blusa em seu pescoço por favor não está tudo bem você verá ele afastou sua blusa do pescoço a outra mão atrás de sua cabeça não de repente a força lhe voltou e ela se afastou bruscamente dele tropeçando na cadeira eu disse para você ir embora e falei a sério saia agora por um instante uma fúria genuína surgiu nos olhos dele uma onda escura de ameaça depois os olhos ficaram calmos frios e ele abriu um sorriso doce e brilhante que se apagou de imediato vou partir disse Damon por hora ela sacudiu a cabeça e o viu sair pelas portas francesas sem dizer nada quando as portas se fecharam depois de sua passagem ela ficou em silêncio tentando recuperar o fôlego o silêncio mas não devia estar silencioso ela se virou confusa para o relógio antigo e viu que tinha parado mas antes que pudesse examiná-lo de perto ouviu as vozes elevadas de Meredith e Bonnie ela disparou pelo corredor sentindo a fraqueza incomum nas pernas puxando a blusa de volta e abotoando-a a porta dos fundos estava aberta e Helena pôde ver duas figuras do lado de fora curvadas sobre alguma coisa no gramado Bonnie Meredith o que aconteceu Bonnie olhou enquanto Helena se aproximava seus olhos estavam cheios de lágrimas ah Helena ele está morto com um arrepio de pavor Helena olhou o pequeno fardo aos pés de Bonnie era o pequenês deitado muito rígido de lado os olhos abertos ah Bonnie disse ela ele era velho disse Bonnie mas eu não esperava que fosse tão rápido agora mesmo ele estava latindo acho melhor entrarmos disse Meredith e Helena olhou para ela e assentiu aquela não era uma noite para ficar no escuro do lado de fora também não era uma noite para convidar coisas a entrar ela agora sabia disso embora ainda não entendesse o que tinha acontecido quando voltaram à sala Helena descobriu que seu diário havia sumido Stefan ergueu a cabeça do pescoço macio como veludo da corça o bosque estava cheio de ruídos noturnos e ele não sabia o que o perturbava com o poder de sua mente distraído a fêmea de servo saiu de seu transe ele sentiu os músculos tremerem enquanto ela tentava se livrar de seus pés vá então pensou ele sentando-se e soltando-a inteiramente com um giro e um salto ela se ergueu e correu ele teve o suficiente saciado ele lambeu os cantos da boca sentindo os caninos embotados se retraírem sensíveis demais como sempre depois de uma alimentação prolongada era difícil saber o quanto bastava não havia crise de vertigem desde aquela ao lado da igreja mas ele vivia com medo de que acontecesse novamente ele vivia com um medo específico de que ele um dia caísse em si a mente girando de confusão e encontrasse o gracioso corpo de Helena flácido em seus braços o pescoço fino marcado com duas feridas vermelhas o coração imóvel para sempre era isso que ele tinha de prever mesmo agora a sede de sangue com toda sua miríade de terrores e prazeres era um mistério para ele embora tivesse vivido com isso a cada dia durante séculos ainda não a entendia como humano vivo ele sem dúvida ficar enojado nauseado com a ideia de beber o líquido espesso e quente diretamente de um corpo que respirava isto é se alguém se propusesse literalmente a tal coisa com ele mas nada foi dito naquela noite a noite em que Caterine o transformou mesmo depois de todos aqueles anos a lembrança era clara ele estava dormindo quando ela apareceu em seus aposentos movendo-se com a suavidade de uma visão ou um fantasma ele estava dormindo sozinho ela vestiu uma camisola fina de linho quando se aproximou dele era a véspera do dia que ela marcara o dia em que ela anunciaria sua decisão e ela procurou por ele a mão branca separou as cortinas em volta de sua cama e Stefano acordou sentando-se alarmado quando a viu o cabelo dourado claro cintilando em seus ombros os olhos azuis perdidos na sombra ele ficou calado de pasmo e de amor nunca vira nada mais lindo em sua vida ele tremeu e tentou falar mas ela pôs dois dedos frios em seus lábios silêncio sussurrou ela e a cama afundou sob o novo peso enquanto ela subia com o rosto em brasa o coração de Stefan martelou de constrangimento e excitação nunca houver uma mulher em sua cama e esta era Caterine Caterine cuja beleza parecia vir do céu Caterine que ele amava mais do que a própria alma e porque a amava ele fez um grande esforço enquanto ela deslizava por baixo dos lençóis aproximando-se tanto que Stefan podia sentir o ar frio da noite na camisola fina ele conseguiu falar Caterine sussurrou ele nós podemos esperar até que estejamos casados na igreja farei com que meu pai organize isso na semana que vem não não vai demorar muito silêncio sussurrou ela novamente e ele sentiu aquela frieza em sua pele ele não conseguiu evitar pôs os braços em volta dela abraçando-a trazendo-a para junto dele o que fazemos agora nada tem a ver com isso disse ela e estendeu os dedos finos para afagar seu pescoço ele entendeu e sentiu um lampejo de medo que desapareceu enquanto os dedos continuavam a acariciar ele queria isso queria tudo o que lhe permitisse estar com Caterine dê-te-se meu amor sussurrou ela meu amor as palavras cantaram através de Stefan enquanto ele se deitava de costas no travesseiro tombando o queixo para trás para que seu pescoço ficasse exposto seu medo desaparecera substituído por uma felicidade tão grande que ele pensou que ia espatifá-lo ele sentiu o suave roçar dos cabelos dela em seu peito e tentou acalmar a respiração sentiu o hálito de Caterine em seu pescoço depois os lábios e em seguida os dentes houve uma pontada de dor mas ele se manteve imóvel e não produziu nenhum som pensando apenas em Caterine em como queria ceder a ela e quase ao mesmo tempo a dor cessou e ele sentiu o sangue sendo retirado de seu corpo não era terrível como ele temia era uma sensação de entrega de alento depois foi como se suas mentes se fundissem tornando-se uma só ele podia sentir o júbilo de Caterine ao beber dele seu prazer em tomar o sangue quente que lhe dava a vida e ele sabia que ela podia sentir seu prazer em doar mas a realidade se distanciava as fronteiras entre os sonhos e o despertar se toldavam ele não conseguia pensar com clareza não conseguia pensar de forma alguma só podia sentir e seus sentimentos espiralavam para cima levando-o cada vez mais alto rompendo seus últimos laços com a terra algum tempo depois sem saber como tinha chegado lá ele se viu nos braços dela Caterine o aninhava como a mãe que segura seu bebê guiando sua boca para pousar na carne nua pouco acima da gola de sua camisola havia uma ferida mínima ali um corte escuro na pele clara ele não teve medo nem hesitação e quando ela lhe afagou o cabelo estimulando-o ele começou a sugar frio e preciso Stefan espanou a terra dos joelhos o mundo humano dormia perdido em seu estupor mas os sentidos estavam afiados como uma faca ele devia estar saciado mas sentia fome de novo a lembrança despertara seu apetite com as narinas infladas para pegar o cheiro ao miscarado de uma raposa ele começou a caçar doze Helena girava devagar diante do espelho de corpo inteiro do quarto de tia Judite Margarete estava sentada ao pé da cama de baldaquino os olhos azuis grandes e solenes de admiração queria ter um vestido assim para o Halloween disse ela acho que você fica melhor de gatinha branca disse Helena dando um beijo entre as orelhas claras e aveludadas presas à faixa na cabeça de Margarete depois ela se virou para a tia que estava na porta com agulha e linha preparadas está perfeito disse ela calorosamente não precisamos mudar nada a menina no espelho podia ter saído de um dos livros da renascença italiana de Helena o pescoço e os ombros estavam nus e o corpete apertado do vestido azul o gelo destacava sua cintura fina as mangas longas e bufantes eram recortadas para que aparecesse a seda branca da chemise por baixo e a saia comprida e deslizante roçava o chão em volta dela era um lindo vestido e a cor parecia destacar o azul dos olhos de Helena enquanto se virava o olhar de Helena caiu no antiquado relógio de pêndulo acima da cômoda ah não são quase sete horas Stefan vai chegar a qualquer minuto é o carro dele agora disse tia Judite olhando pela janela vou descer e abrir a porta está tudo bem disse Helena rapidamente eu mesmo atendo tchau divirta-se no gostosuras ou travessuras ela correu escada abaixo lá vai pensou ela ao chegar a maçaneta ela se lembrou daquele dia quase dois meses antes quando ela se interpôs no caminho de Stefan para a aula de história europeia ela sentia a mesma ansiedade a mesma excitação e tensão só espero que diferentemente daquele dia tudo saia melhor do que o planejado pensou Helena na última semana e meia ela depositar as suas esperanças neste momento nesta noite se ela e Stefan não se entendessem essa noite jamais o fariam a porta se abriu e ela recuou com os olhos baixos sentindo-se quase envergonhada com medo de encarar Stefan mas quando ouviu a respiração áspera ela levantou a cabeça rapidamente e sentiu o coração gelar ela a olhava admirado é verdade mas não era a admiração prazerosa que ela vira nos olhos dele na primeira noite em seu quarto era algo mais próximo do choque você não gostou sussurrou ela apavorada sob o olhar mordaz dele ele se recuperou rapidamente como sempre piscando e sacudindo a cabeça não não é lindo você está linda então por que você está parado aí parecendo que viu um fantasma pensou ela por que não me abraça me beija qualquer coisa você está incrível disse ela em voz baixa e era verdade ele estava reluzente e bonito no smoking e capa que vestira para seu personagem ela ficou surpresa de ele ter concordado com isso mas quando fez a sugestão ele pareceu se divertir mais do que qualquer outra coisa agora ele estava elegante e confortável como se as roupas fossem tão naturais para ele quanto os jeans é melhor irmos disse ele num tom igualmente baixo e sério Helena assentiu e seguiu com ele para o carro mas seu coração não estava mais apenas frio estava gelado ele estava mais distante do que nunca e ela não fazia ideia de como trazê-lo de volta trovões grunhiram no alto enquanto eles iam para a escola e Helena olhou pela janela do carro com desânimo o manto de nuvens era espesso e escuro embora ainda não tivesse começado a chover o ar estava carregado de eletricidade e o roxo soturno das nuvens dava ao céu uma aparência de pesadelo era o clima perfeito para o halloween ameaçador e de outro mundo mas só despertava medo em Helena desde aquela noite na casa de Bonnie ela deixara de apreciar o sinistro e o misterioso seu diário nunca mais apareceu embora elas tivessem procurado pela casa toda de Bonnie ela ainda não acreditava que ele sumira e a ideia de um estranho ler seus pensamentos mais íntimos a deixava louca por dentro porque claramente ele fora roubado que outra explicação haveria mais de uma porta foi aberta naquela noite na casa dos McLaugh alguém podia ter simplesmente entrado ela queria matar quem tinha feito isso uma miragem de olhos escuros surgiu diante dela aquele garoto o garoto a quem ela quase cedera na casa de Bonnie o menino que a fizera esquecer Stefan teria sido ele ela voltou a si enquanto eles estacionavam na escola e se obrigou a sorrir ao seguir pelos corredores o ginásio era um caos mal organizado desde a partida de Helena tudo tinha mudado depois o lugar ficou cheio de veteranos membros do conselho de alunos jogadores de futebol o K Club todos dando os últimos retoques nos adereços e cenários agora estava cheio de estranhos e a maioria nem era humana vários zumbis se viraram quando Helena entrou os crânios sorridentes visíveis através da carne podre dos rostos um corcunda grotescamente deformado mancou para ela junto a um cadáver com a pele lívida e buracos nos olhos de outra direção veio um lobisomem o focinho num rosnado coberto de sangue e uma bruxa sombria e dramática Helena percebeu com um sobressalto que não conseguia reconhecer metade daquelas pessoas fantasiadas depois elas estavam em volta dela admirando o vestido azul gelo anunciando problemas que já tinham surgido Helena acenou para que se calassem e se virou para a bruxa cujo cabelo comprido e preto fluía pelas costas de um vestido preto e apertado o que foi Meredith disse ela o treinador Lyman está doente respondeu Meredith de mau humor então alguém tem que pedir ao Tanner para substituir o senhor Tanner Helena ficou apavorada é e ele já está criando problemas a coitada da Bonnie está cheia é melhor você ir até lá Helena suspirou e assentiu depois andou pela rota tortuosa da casa mal assombrada ao passar pela horrível câmara de tortura e pelo horripilante covil do estripador ela pensou eles montaram tudo bem demais o lugar era enervante mesmo quando iluminado a sala dos druidas ficava perto da saída ali foi montada uma stone range de papelão mas a linda e pequena sacerdotisa druida que estava em meio aos monolitos realistas usando um manto e uma guirlanda de folhas de carvalho parecia prestes a cair no choro mas você tem que usar o sangue dizia ela num tom suplicante faz parte do cenário você é uma vítima de sacrifício já é bem ruim usar este manto ridículo respondeu Tanner ásperamente ninguém me disse que eu ia ter de me sujar todo de xarope não vai cair no senhor disse Bonnie só no manto e no altar o senhor é o sacrifício repetiu ela como se de algum modo isso o convencesse quanto a isto disse o senhor Tanner com repulsa a precisão de todo este cenário é muito suspeita contrariamente à crença popular os druidas não construíram Stonehenge foi construído por uma cultura da idade do bronze que Helena se aproximou senhor Tanner isso não é importante não não é para você disse ele e é por isso que você e sua amiga neurótica aqui são um fracasso em história isso é impertinente disse uma voz e Helena olhou rapidamente por sobre o ombro vendo Stefan senhor salvatore disse Tanner pronunciando as palavras como se significassem agora meu dia está completo imagino que tenha novas palavras de sabedoria para dar ou vai me deixar com um olho roxo seu olhar percorreu Stefan que estava parado ali inconscientemente elegante em seu smoking de corte perfeito e Helena sentiu um súbito choque de discernimento Tanner na verdade não é muito mais velho do que nós pensou ela ele parece velho por causa da careca incipiente mas aposto que está na casa dos vinte depois por algum motivo ela se lembrou de como Tanner ficara no baile de reencontro com seu terno barato e brilhante que não caía bem aposto que ele nunca teve seu próprio baile pensou ela e pela primeira vez sentiu certa simpatia por ele talvez Stefan também sentisse isso porque embora tivesse se colocado bem na frente do homenzinho cara a cara com ele sua voz era baixa não não vou acho que toda esta história está ultrapassando as medidas por que não Helena não conseguiu ouvir o resto mas ele falava num tom calmo e baixo e o senhor Tanner pareceu escutar ela olhou para a multidão que tinha se formado atrás dela quatro ou cinco demônios necrófilos o lobisomem um gorila e um corcunda muito bem está tudo sob controle disse ela e eles se dispersaram Stefan estava cuidando das coisas embora ela não soubesse como uma vez que só conseguia ver sua nuca sua nuca por um momento uma imagem passou diante dela do primeiro dia de aula de como Stefan tinha ficado na secretaria falando com a senhora Clark a secretária e de como a atitude da senhora Clark fora estranha e agora quando Helena olhou para o senhor Tanner ele tinha a mesma expressão meio desnorteada Helena sentiu uma onda lenta de inquietude vamos disse ela a Bonnie vamos em frente elas cortaram o caminho pela sala de desembarque alienígena e pela sala dos mortos vivos deslizando entre as divisórias saindo no primeiro ambiente onde os visitantes entravam e eram recebidos por um lobisomem o lobisomem tinha tirado a cabeça e falava com um casal de múmias e uma princesa egípcia Helena tinha de admitir que Caroline ficava bem de Cleópatra as linhas de seu corpo bronzeado francamente visíveis através do envoltório de linho transparente que vestia Matt o lobisomem não podia ser criticado por seus olhos ficarem descendo do rosto de Caroline tudo certo por aqui disse Helena com uma leveza forçada Matt se assustou um pouco depois se virou para ela e Bonnie Helena mal ouvi-la desde a noite do baile e sabia que ele e Stefan também estavam distantes por causa dela e embora Matt não pudesse ser criticado por isso também ela sabia o quanto magoava Stefan está tudo ótimo disse Matt parecendo pouco a vontade quando Stefan terminar com Tanner acho que vou mandá-lo para cá disse Helena ele pode ajudar a receber as pessoas Matt ergueu os ombros com indiferença depois disse terminar o que com o Tanner Helena olhou para ele surpresa ela podia jurar que ele estivera na sala dos druidas a um minuto ela explicou então do lado de fora o trovão soou de novo e através da porta aberta Helena viu um clarão no céu noturno houve outro e um estalo mais alto de trovão alguns segundos depois espero que não chova disse Bonnie sim disse Caroline que estava parada em silêncio enquanto Helena falava com Matt seria uma pena se ninguém viesse Helena olhou incisivamente para ela e viu o ódio declarado nos olhos estreitos e felinos de Caroline Caroline disse ela por impulso escute você e eu não podemos parar com isso não podemos esquecer o que aconteceu e começar de novo sob a dobra em sua testa os olhos de Caroline se arregalaram e se fecharam de novo numa fenda sua boca se retorceu e ela se aproximou de Helena eu nunca vou esquecer respondeu ela depois se virou e saiu no silêncio que se seguiu Bonnie e Matt olharam para o chão Helena foi até a porta para sentir o ar frio no rosto do lado de fora podia ver o campo e os galhos agitados dos carvalhos mais além e de novo foi tomada de um pressentimento estranho esta é a noite pensou ela com tristeza esta é a noite em que tudo acontece mas o que era o tudo ela não sabia uma voz soou pelo ginásio muito bem tudo pronto para liberar a fila formada no estacionamento apague as luzes Ed de repente a escuridão desceu e o ar ficou cheio de gemidos e risadas maníacas como uma orquestra afinando os instrumentos Helena suspirou e se virou é melhor se preparar para começar a conduzi-los ela disse a Bonnie em voz alta Bonnie a sentiu e desapareceu no escuro Matt tinha recolocado a cabeça de lobisomem e ligava um gravador que acrescentou uma música sinistra à cacofonia Stefan veio pelo canto o cabelo e as roupas se misturando com a escuridão só a camisa branca se destacava claramente está dando tudo certo com Tanner disse ele há mais alguma coisa que eu possa fazer bom você pode trabalhar aqui com Matt recebendo as pessoas em a voz de Helena falhou Matt estava curvado sobre o gravador ajustando meticulosamente o volume sem olhar para cima Helena olhou para Stefan e viu seu rosto rígido e inexpressivo ou pode ir até o vestiário dos meninos e ficar encarregado do café e das coisas para os voluntários terminou ela num tom cansado vou para o vestiário disse ele enquanto ele se virava ela percebeu que ele cambaleava um pouco Stefan está tudo bem? tudo ótimo respondeu ele recuperando o equilíbrio meio cansado é só isso ela ouviu partir o peito parecendo mais pesado a cada minuto ela se virou para Matt ameaçando dizer alguma coisa mas neste momento a fila de visitantes chegou à porta o show vai começar disse ele agachando nas sombras Helena andou de sala em sala resolvendo os problemas nos anos anteriores ela gostava mais desta parte da noite vendo as cenas horríveis sendo representadas e o terror delicioso dos visitantes mas esta noite havia uma sensação de pavor e tensão por baixo de todos os seus pensamentos esta é a noite pensou ela novamente e o gelo em seu peito pareceu se espessar um ceifeiro sinistro ou pelo menos o que pensou ser a figura de capuz e manto preto passou e ela se viu distraídamente tentando se lembrar se tinha visto isso em alguma das festas de Halloween havia algo de familiar no modo como a figura se movimentava Bonnie trocou um sorriso cansado com a bruxa alta e magra que orientava o trânsito para a sala das aranhas vários meninos do primeiro ano batiam nas aranhas de borracha penduradas e gritavam incomodando até a si próprios Bonnie os conduziu para a sala dos druidas ali as luzes estroboscópicas davam ao cenário uma propriedade onírica Bonnie sentiu um triunfo sombrio ao ver o senhor Tanner esticado no altar de pedra o manto branco totalmente sujo de sangue os olhos fixos no teto legal gritou um dos meninos correndo até o altar Bonnie ficou para trás e sorriu esperando que o sacrificado todo sujo de sangue se levantasse e matasse o menino de susto mas o senhor Tanner não se mexeu mesmo quando o menino enfiou a mão na poça de sangue perto da cabeça dele que estranho pensou Bonnie correndo para evitar que a criança pegasse a faca sacrifical não faça isso disse ela então o menino ergueu a mão ensanguentada e ela se exibia vermelha em cada clarão da luz estroboscópica Bonnie sentiu um medo súbito e irracional de que o senhor Tanner fosse esperar até que ela se curvasse sobre ele e depois a fizesse pular mas ele continuava encarando o teto senhor Tanner o senhor está bem senhor Tanner senhor Tanner nem um movimento nem um som nem um lampejo daqueles olhos brancos e arregalados não toque nele algo na mente de Bonnie lhe disse de repente e com urgência não toque nele não toque nele não toque nele sob as luzes estroboscópicas ela viu a própria mão se mover para a frente viu que pegava o ombro do senhor Tanner e o sacudia viu a cabeça dele tombar flácida para ela depois viu seu pescoço e Bonnie começou a gritar Helena ouviu os gritos eram estridentes prolongados e diferentes de qualquer outro som na casa mal assombrada e ela entendeu de imediato que não eram de brincadeira tudo depois disso foi um pesadelo chegando à sala dos druidas num átimo ela viu um quadro vivo mas não o preparado para os visitantes Bonnie gritava Meredith segurava seus ombros três meninos tentavam sair pela saída acortinada e dois seguranças olhavam para dentro bloqueando seu caminho o senhor Tanner estava deitado no altar de pedra esparramado e o rosto ele está morto Bonnie chorava os gritos transformando-se em palavras ah meu Deus o sangue é de verdade ele está morto eu toquei nele Helena e ele está morto ele está morto de verdade as pessoas entravam na sala alguém mais começou a gritar e isso se espalhou e então todos tentavam sair empurrando-se em pânico chutando as divisórias acendam as luzes gritou Helena e ouviu o grito ser transmitido por outros Meredith rápido consiga um telefone no ginásio e chame uma ambulância ligue para a polícia faça com que acendam as luzes quando as luzes se acenderam Helena olhou em volta mas não conseguiu ver adulto algum ninguém que pudesse se encarregar da situação parte dela estava fria feito gelo a mente disparando ao tentar pensar no que fazer a seguir outra parte simplesmente estava entorpecida de pavor o senhor Turner ela jamais gostara dele mas de algum modo isso só piorava as coisas tire todas as crianças daqui todo mundo para fora menos quem estiver trabalhando disse ela não fechem as portas não deixem que ninguém saia até que a polícia chegue gritou um lobisomem ao lado dela tirando a máscara Helena se virou aturdida para a voz e viu que não era Matt mas Tyler Smallwood ele só pudera voltar à escola naquela semana e o rosto ainda estava deformado da surra que levara de Stefan mas sua voz tinha autoridade e Helena viu os seguranças fechando a porta de saída ela ouviu outra porta se fechar do outro lado do ginásio daquelas dez pessoas mais ou menos que se espremiam na área de Stonehenge Helena só reconheceu uma como voluntária o restante era gente que ela vira na escola mas não conhecia nenhuma delas muito bem uma delas um menino vestido de pirata falou com Tyler quer dizer você acha que alguém aqui fez isso alguém aqui fez é isso mesmo disse Tyler havia um tom bizarro e excitado em sua voz como se ele quase estivesse gostando disso Tyler gesticulou para a poça de sangue na pedra isso ainda está líquido não pode ter acontecido há muito tempo e olha como o pescoço dele foi cortado o assassino deve ter feito com isso ele apontou para a faca sacrificial então o assassino pode estar aqui nesse instante sussurrou uma menina de kimono e não é difícil imaginar quem seja disse Tyler alguém que odiava Tânia que sempre estava se metendo em discussões com ele alguém que estava discutindo com ele esta noite mesmo eu vi então você era o lobisomem nesta sala pensou Helena num torpor mas o que estava fazendo aqui antes de tudo você não é da equipe da festa alguém que tem um histórico de violência continuava Tyler os lábios se repuxando nos dentes alguém que até onde sabemos é um psicopata que veio para Felschurch só para matar Tyler de quem você está falando o torpor de Helena explodiu como uma bolha furiosa ela se aproximou do rapaz alto e musculoso você está louco ele gesticulou para ela sem olhá-la é o que diz a namorada dele mas talvez ela tenha seus interesses né e talvez você tenha seus interesses Tyler disse uma voz atrás da multidão e Helena viu um segundo lobisomem abrindo caminho para a sala Matt ah é bem por que não nos conta o que você sabe sobre Salvatore de onde ele vem onde está a família dele de onde ele tira tanto dinheiro Tyler se virou para o resto da multidão quem sabe alguma coisa sobre ele as pessoas sacudiam a cabeça Helena podia ver em um rosto após outro a desconfiança florescendo a desconfiança de qualquer coisa desconhecida qualquer coisa diferente e Stefan era diferente ele era o estranho no meio deles e justo agora eles precisavam de um bode expiatório eu ouvi um boato começou a menina de kimono é só isso que todo mundo ouviu boatos disse Tyler ninguém sabe realmente nada sobre ele mas tem uma coisa que eu sei os ataques em Felschurch começaram na primeira semana de aulas e foi a semana em que Stefan Salvatore chegou houve um murmúrio crescente e a própria Helena sentiu um choque ao perceber é claro tudo isso era ridículo era só coincidência mas o que Tyler dizia era verdade os ataques tinham começado quando Stefan chegaram vou lhes contar mais uma coisa gritou Tyler gesticulando para todos silenciarem escutem vou lhes contar mais uma coisa Tyler esperou até que todos estivessem olhando para ele e disse devagar para impressionar ele estava no cemitério na noite em que Vic e Bennett foi atacada é claro que ele estava no cemitério dando um jeito na sua cara disse Matt mas sua voz carecia da força de costume Tyler aproveitou o comentário sim e ele quase me matou e hoje à noite alguém matou mesmo o Tanner não sei o que você acha mas eu acho que foi ele acho que foi ele mas onde ele está gritou alguém da multidão Tyler olhou em volta sim foi ele ainda deve estar aqui gritou Tyler vamos encontrá-lo Stefan não fez nada Tyler gritou Helena mas o barulho da multidão encobriu sua voz as palavras de Tyler foram transmitidas e repetidas encontrá-lo 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 Helena ouviu passarem de uma pessoa para outra e agora os rostos na sala dos druidas expressavam mais do que desconfiança Helena podia ver neles raiva e uma sede de vingança a multidão tinha se transformado em algo monstruoso algo que estava além do controle onde está ele Helena disse Tyler e ela viu o triunfo ardendo nos olhos dele ele estava mesmo gostando disso não sei disse ela com ferocidade querendo bater em Tyler ele ainda deve estar aqui encontrem-no gritou alguém e pareceu que todos estavam em movimento apontando empurrando tudo a um só tempo as divisórias eram derrubadas e empurradas de lado o coração de Helena martelava não era mais um grupo de pessoas era uma turba ela ficou apavorada com o que eles fariam com Stefan se o encontrassem mas ela levaria Tyler diretamente para ele se tentasse avisá-lo ela olhou em volta com desespero Bonnie ainda olhava para a face sem vida do Sr. Tanner não encontraria ajuda ali Helena se virou para olhar a multidão de novo e seus olhos encontraram os de Matt ele parecia confuso e furioso o cabelo louro desgrenhado o rosto corado e suado Helena pôs toda a força de vontade num olhar de súplica por favor Matt pensou ela não pode acreditar nisso você sabe que não é verdade mas os olhos de Matt revelaram que ele não sabia havia neles um misto de confusão e agitação por favor pensou Helena fitando aqueles olhos azuis desejando que ele compreendesse ah por favor Matt só você pode me salvar mesmo que você não acredite por favor procure confiar por favor ela viu a mudança aparecer em seu rosto a confusão sumindo à medida que aparecia a determinação implacável ele a olhou por mais um instante os olhos demorando-se nos dela e a sentiu uma vez depois se virou e deslizou pela multidão que andava em círculos em sua perseguição Matt atravessou a multidão como uma faca até chegar ao outro lado do ginásio havia alguns calouros parados perto da porta do vestiário dos meninos ele ordenou bruscamente que começassem a deslocar as divisórias caídas e quando a atenção deles foi distraída ele abriu a porta e entrou olhou em volta rapidamente sem vontade de gritar aliás pensou ele Stefan deve ter ouvido todo o tumulto no ginásio já deve ter dado fora mas então Matt viu a figura vestida de preto no chão de ladrilhos brancos Stefan o que houve por um instante terrível Matt pensou que estava olhando para um segundo cadáver mas viu o movimento ao se ajoelhar ao lado de Stefan ei você está bem sente-se devagar calma está tudo bem com você Stefan sim disse Stefan ele não parecia bem pensou Matt seu rosto estava lívido e as pupilas muito dilatadas ele parecia desorientado e doente obrigado disse ele pode me agradecer daqui a pouco Stefan você precisa sair daqui não pode ouvi-los eles estão atrás de você Stefan virou-se para o ginásio como se escutasse mas não havia compreensão em seu rosto quem está atrás de mim por quê todo mundo não importa o que importa é que você tem que dar o fora antes que eles cheguem aqui como Stefan continuava simplesmente a olhar sem entender ele acrescentou houve outro ataque desta vez a Tanner o senhor Tanner ele está morto Stefan e eles acham que foi você agora enfim ele viu a compreensão aparecer nos olhos de Stefan compreensão horror e uma espécie de derrota resignada que era mais assustadora do que qualquer coisa que Matt vira esta noite ele pegou com força o ombro de Stefan eu sei que não foi você disse Matt e neste momento era verdade eles vão perceber isso também quando voltarem a raciocinar mas enquanto isso é melhor você ir embora ir embora sim disse Stefan o olhar de desorientação se fura e havia uma amargura empedernida no modo como ele pronunciou as palavras eu vou embora Stefan Matt os olhos verdes estavam escuros e ardiam e Matt percebeu que não conseguia se desviar deles Helena está segura? que bom então cuide dela por favor Stefan do que está falando? você é inocente isso tudo vai passar só cuide dela Matt Matt recuou ainda olhando aqueles convincentes olhos verdes depois devagar assentiu eu cuidarei disse ele em voz baixa e viu Stefan partir 13 Helena estava dentro do círculo de adultos e policiais esperando por uma oportunidade de escapar ela sabia que Matt tinha alertado Stefan a tempo o rosto dele lhe dizia isso mas ele não conseguira se aproximar o suficiente para falar com ela por fim com todas as atenções voltadas para o corpo ela se afastou do grupo e foi até Matt Stefan conseguiu ir embora disse ele os olhos no grupo de adultos mas me diz para cuidar de você e quero que fique aqui cuidar de mim o alarme e a suspeita apareceram no rosto de Helena depois quase num sussurro ela disse entendi ela pensou por um momento e falou com cautela Matt preciso lavar as mãos Bonnie me sujou de sangue espere aqui eu volto logo ele ia protestar mas Helena já estava se afastando ela ergueu as mãos sujas como explicação enquanto chegava à porta do vestiário das meninas e a professora que estava parada ali a deixou entrar no vestiário porém ela continuou saindo pela outra porta e entrando na escola escurecida e dali saiu para a noite Zucone pensou Stefan pegando uma estante e derrubando-a fazendo seu conteúdo voar tolo cego tolo cego e abominável como pode ser tão estúpido encontrar um lugar com eles aqui ser aceito como um deles ele deve estar louco por pensar que isto era possível ele pegou uma das grandes malas pesadas e as atirou pelo quarto onde ela bateu na parede mais distante espatifando uma janela estúpido estúpido quem estava atrás dele todo mundo Matt disse isso houve outro ataque eles acham que foi você bem pela primeira vez parecia que os barbárie os humanos vivos e mesquinhos e seu medo de qualquer coisa desconhecida tinham razão de que outra maneira se explicaria o que acontecera ele sentiu a fraqueza a vertigem a confusão girando e depois as trevas o tomaram quando despertou foi para ouvir Matt dizendo que outro ser humano tinha sido pilhado atacado dessa vez roubado não só de seu sangue mas de sua vida como se explicaria isso a não ser que ele Stefan fosse o assassino um assassino era o que ele era maligno uma criatura nascida nas trevas destinada a viver caçar e se esconder para sempre por que por que não matar então por que não satisfazer a sua natureza como não podia mudá-la ele podia muito bem se divertir com ela ele desencadearia suas trevas sobre aquela cidade que o odiava que o perseguia mesmo agora mas primeiro ele estava com sede as veias ardiam como uma rede de fios secos e quentes ele precisava se alimentar logo já a pensão estava às escuras Helena bateu na porta mas ninguém atendeu trovões estalavam no alto ainda não havia chovido depois da terceira série de batidas Helena experimentou a porta e ela se abriu a casa estava silenciosa e escura como breu ela foi para a escada tateando e subiu o segundo patamar estava igualmente escuro e ela cambaleou tentando encontrar o quarto com a escada para o terceiro andar uma luz fraca aparecia no alto e ela subiu os degraus até lá sentindo-se oprimida pelas paredes e que pareciam próximas demais dos dois lados a luz saia por baixo da porta fechada Helena bateu de leve e rapidamente Stefan sussurrou ela depois chamou num tom mais alto Stefan sou eu nenhuma resposta ela pegou a maçaneta e abriu a porta olhando em volta Stefan ela falava com um quarto vazio e um quarto cheio de caos parecia que uma ventania tinha passado deixando destruição em seu caminho as malas que antes estavam nos cantos tão sossegadamente agora se espalhavam em ângulos grotescos escancaradas o conteúdo espalhado pelo chão uma janela estava quebrada todos os pertences de Stefan todas as coisas que ele guardava com tanto cuidado e parecia valorizar espalhavam se como lixo o pavor inundou Helena a fúria a violência naquela cena de devastação eram dolorosamente claras e lhe deram vertigem alguém que tinha um histórico de violência foi o que Tyler disse eu não me importo pensou ela a raiva reprimindo o medo não me importo com nada Stefan ainda quero ver você mas onde você está o alçapão no teto estava aberto e o ar frio soprava para baixo ah pensou Helena e de repente sentiu um arrepio de medo o teto era tão alto ela nunca havia subido a escada para a sacada e a saia comprida dificultava as coisas Helena saiu pelo alçapão lentamente ajoelhando-se no telhado e depois se erguendo viu uma figura escura no canto e foi até ela rapidamente Stefan eu precisava vir começou ela e se interrompeu de repente porque o clarão de um raio iluminou o céu no exato instante em que a figura no canto girou o corpo e depois foi como se todos os pressentimentos medos e pesadelos que tiveram na vida estivessem se realizando a um só tempo estava além da capacidade de gritar estava além de qualquer coisa ah Deus não sua mente se recusava a entender o que os olhos viam não não ela não olharia para isso ela não acreditaria mas não pôde deixar de ver mesmo que pudesse fechar os olhos cada detalhe da cena ficou cauterizado em sua memória como se o raio tivesse marcado em seu cérebro para sempre Stefan Stefan tão elegante com suas roupas comuns a jaqueta de couro preta com a gola virada para cima Stefan com o cabelo preto como uma das nuvens de tempestade que rolavam atrás dele Stefan ficou visível no clarão de luz meio virado para ela o corpo retorcido num agachar bestial com um grunhido de fúria animal no rosto e sangue aquela boca arrogante sensível e sensual estava suja de sangue aparecia num vermelho medonho contra a palidez de sua pele contra a brancura de seus dentes expostos em suas mãos estava o corpo flácido de uma pomba branca como aqueles dentes as asas estendidas outra jazia no chão aos pés dele como um lenço amassado e descartado ah Deus não sussurrou Helena ela continuou a sussurrar recuando mal tendo consciência do que fazia sua mente simplesmente não conseguia lidar com aquele horror seus pensamentos disparavam desvairadamente de pânico como camundongos tentando escapar de uma gaiola ela não ia acreditar nisso não podia acreditar seu corpo estava tomado por uma tensão insuportável o coração explodia a cabeça girava ah Deus não Helena mais terrível que qualquer coisa era isto ver Stefan olhando para ela daquela cara animal ver o Esgar mudando para uma expressão de choque e desespero Helena por favor por favor não ah Deus não os gritos tentavam abrir caminho por sua garganta ela recuou ainda mais tropeçando enquanto ele dava um passo na direção dela não Helena por favor cuidado aquela coisa terrível a coisa com o rosto de Stefan vinha atrás dela os olhos verdes ardentes ela se lançou para trás enquanto ele dava outro passo com a mão estendida aquela mão longa de dedos finos que afagara seu cabelo com tanta delicadeza não toque em mim exclamou ela e depois ela gritou enquanto seu movimento a levava contra a grade de ferro da sacada era o ferro que estava ali por quase um século e meio e em certos lugares estava quase totalmente enferrujado Helena teve pavor de que o peso contra a grade fosse demasiado e sentiu que ia ceder ela ouviu o rasgar de metal e madeira sobrecarregados misturando-se com seu próprio grito e depois não havia nada atrás dela nada em que se agarrar e ela caía neste momento ela viu as nuvens roxas fervilhando o volume escuro da casa ao lado dela parecia que tinha tempo para enxergá-los com clareza sentir uma infinidade de terrores enquanto gritava e caía e caía mas o espatifar terrível não veio de repente havia braços em volta dela sustentando-a no vazio houve um baque surdo e os braços se estreitaram o peso contra o seu corpo absorvendo o impacto e então tudo ficou em silêncio ela ficou imóvel dentro do círculo daqueles braços tentando se orientar procurando acreditar em outra coisa inacreditável ela caíra do telhado do terceiro andar e no entanto ainda estava viva estava no jardim atrás da pensão no silêncio absoluto entre estalos de trovões com folhas caídas no chão em que deveria estar seu corpo quebrado devagar ela voltou o olhar para cima para o rosto daquele que a assegurava Stefan houve medos demais golpes demais esta noite Helena não conseguia mais reagir só o que pôde fazer foi olhar para ele espantada havia tanta tristeza nos olhos dele aqueles olhos verdes que ardiam como gelo agora estavam escuros e vazios sem esperanças o mesmo olhar que ela vira na primeira noite em seu quarto só que agora era pior porque agora havia um ódio por si mesmo misturado ao pesar e uma condenação amarga ela não conseguiu suportar Stefan sussurrou ela sentindo que a tristeza penetrava sua própria alma ela ainda podia ver o vermelho nos lábios dele mas agora sentiu despertar de uma onda de compaixão junto com o horror instintivo ficar tão só tão alheio e tão só ah Stefan sussurrou ela não houve resposta daqueles olhos tristes e perdidos vamos disse ele em voz baixa levando-a de volta a casa Stefan sentiu um surto de vergonha quando eles chegaram ao terceiro andar e a devastação que era seu quarto era insuportável que Helena de todas as pessoas visse aquilo mas talvez também fosse adequado que ela visse o que ele verdadeiramente era o que ele podia fazer Helena andou devagar e tonta até a cama e se sentou depois olhou para ele os olhos sombrios encontrando os dele conte foi só o que ela disse ele deu uma risada curta sem humor e a viu-se encolher isso o fez se odiar ainda mais o que você precisa saber perguntou ele ele pôs um pé na tampa de uma mala virada e a encarou quase em desafio indicando o quarto com um gesto quem fez isso fui eu você é forte disse ela os olhos voltados para uma mala virada seu olhar subiu como se ela estivesse se lembrando do que acontecera no telhado e rápido mais forte do que um humano esclareceu ele com uma ênfase deliberada na última palavra por que ela não se esconde dele agora por que não olhava com o ódio que ele vira antes ele não se importava mais com o que ela pensava meus reflexos são mais rápidos e sou mais resistente tenho que ser sou um caçador disse ele ásperamente alguma coisa no olhar dela lembrou a Stefan como Helena o interrompera ele enxugou a boca com as costas da mão depois foi rapidamente pegar um copo de água que ficar intacto na mesa de cabeceira ele podia sentir os olhos de Helena enquanto bebia a água e enxugava a boca novamente ah ele ainda se importava com o que ela pensava era verdade você pode comer e beber outras coisas disse ela não preciso disse ele baixinho sentindo-se cansado e derrotado não preciso de mais nada ele girou subitamente e sentiu a intensidade apaixonada surgir nele de novo você disse que eu era rápido mas isto é exatamente o que não sou já ouviu o ditado os rápidos e os mortos Helena rápido significa vivo significa aqueles que têm vida eu pertenço a outra metade ele podia ver que ela tremia mas a voz dela era calma e seus olhos não deixavam os dele conte pediu ela de novo Stefan eu tenho o direito de saber ele reconhecia aquelas palavras e eram tão verdadeiras quanto na primeira vez que ela as pronunciara sim creio que tem disse ele e sua voz era cansada e dura ele olhou a janela quebrada por alguns instantes e voltou a olhar para ela falando monótonamente nasci no século 15 acredita nisso? ela olhou os objetos que estavam no lugar onde tinham caído depois que ele os varreira da cômoda com um golpe furioso do braço os florins a xícara de ágata a adaga sim disse ela suavemente sim acredito e quer saber mais? como vim a ser o que sou? quando ela a sentiu ele se virou para a janela de novo como poderia contar a ela? ele que tinha evitado perguntas por tanto tempo que tinha se tornado um especialista em se esconder e ludibriar só havia uma maneira e era dizer a verdade completa sem esconder nada colocar tudo diante dela o que ele nunca oferecera a nenhuma outra alma e ele queria fazer isso embora soubesse que no fim a afastaria dele Stefan precisava mostrar a Helena o que ele era e assim fitando a escuridão do lado de fora da janela com clarões de brilho azulado ocasionalmente iluminando o céu ele começou ele falou sem paixão sem emoção escolhendo com cuidado as palavras contou a ela de seu pai aquele homem firme da renascença de seu mundo em florença e da propriedade da família no campo contou a ela de seus estudos e suas ambições de seu irmão que era tão diferente dele e do mal estar entre os dois não sei quando Damon começou a me odiar disse ele sempre foi assim desde que me entendo por gente talvez fosse porque minha mãe nunca se recuperou realmente de meu parto ela morreu alguns anos depois Damon a amava muito e sempre tive a sensação de que ele me culpava ele parou e engoliu em seco e mais tarde houve uma mulher aquela que parece comigo disse Helena suavemente ele assentiu aquela disse ela mais hesitante que lhe deu o anel ele olhou o anel de prata no dedo depois encontrou os olhos dela e em seguida lentamente puxou o anel que usava na corrente sob a camisa e olhou para ele sim este era o anel dela disse ele sem um talismã desses morreríamos à luz do sol queimados como numa fogueira então ela era igual a você ela me tornou o que sou sem se deter ele contou a Helena sobre Caterine sobre a beleza e a doçura de Caterine e sobre seu amor por ela e sobre o de Damon ela era gentil demais cheia de afeto demais disse ele por fim dolorosamente ela cedia a todos inclusive a meu irmão mas dissemos a ela que precisava escolher entre nós dois e depois ela me procurou voltou com força a lembrança daquela noite daquela noite doce e terrível ela o procurara e ele ficara tão feliz tomado pelo espanto e pela alegria ele tentou contar a Helena sobre isso encontrar as palavras durante toda aquela noite ele ficara tão feliz e mesmo na manhã seguinte quando acordou e ela se fora ele foi entronizado no mais elevado júbilo quase podia ter sido um sonho mas as duas pequenas feridas em seu pescoço eram reais ele ficou surpreso ao descobrir que não doíam e que pareciam estar parcialmente curadas elas eram escondidas pela gola alta de sua camisa agora o sangue dela ardia em suas veias pensou ele e as próprias palavras fizeram seu coração disparar ela lhe dera sua força ela o escolhera ele até teve um sorriso para Damon quando eles se encontraram no local designado naquela noite Damon não estivera ausente de casa o dia todo mas apareceu no jardim meticulosamente bem cuidado na hora exata e ficou encostado numa árvore ajeitando os punhos da camisa Caterine estava atrasada talvez ela esteja cansada sugeriu Stefan olhando o céu cor de melão esmaecer num profundo azul noturno ele tentou manter a presunção longe de sua voz talvez ela precise de mais descanso do que o de costume Damon o encarou incisivo os olhos escuros e penetrantes sob o embaranhado de cabelos pretos talvez disse ele num tom crescente como se não fosse falar mais nada mas depois eles ouviram passos leves no caminho e Caterine apareceu entre a sebe estava com seu vestido branco e linda como um anjo ela abriu um sorriso para os dois Stefan retribuiu o sorriso educadamente falando do segredo dos dois apenas com os olhos então eles esperaram vocês me pediram para tomar minha decisão disse ela olhando primeiro para ele e depois para o irmão e agora chegou a hora que determinei e lhe agirei o que decidi ela ergueu a mão pequena aquela com uma mel e Stefan olhou a pedra percebendo que era do mesmo azul escuro do céu noturno era como se Caterine sempre carregasse consigo um pedaço da noite os dois viram o anel disse ela em voz baixa e sabem que sem ele eu morreria não é fácil conseguir que façam esses talismãs mas felizmente minha criada Gudrin é inteligente e há muitos ourives em Florença Stefan ouvia sem entender mas quando ela se virou para ele ele sorriu de novo estimulando-a e assim disse ela sem desviar os olhos dele mandei fazer um presente para você ela pegou a mão dele e colocou algo nela quando ele olhou viu que era um anel com o mesmo feitio porém maior e mais pesado e incrustado em prata em vez de ouro por hora não precisará dele para enfrentar o sol disse ela com delicadeza sorrindo mas em breve precisará o orgulho e o êxtase o deixaram mudo ele estendeu o braço para lhe beijar a mão querendo tomá-la nos braços ali mesmo diante de Damon mas Caterine estava se afastando e para você disse ela e Stefan pensou que seus ouvidos o deviam estar traindo porque certamente o calor a ternura na voz de Caterine não podia ser para seu irmão para você também precisará dele em breve os olhos de Stefan também deviam ser traidores mostravam-no o que era impossível o que não podia ser na mão de Damon Caterine colocava um anel idêntico ao dele o silêncio que se seguiu foi completo como o silêncio após o fim do mundo Caterine Stefan mal teve forças para pronunciar as palavras como pode dar isso a ele depois do que compartilhamos o que vocês compartilharam a voz de Damon foi como o estalo de um chicote e ele se virou com raiva para Stefan na noite passada ela veio a mim a decisão já foi tomada e Damon baixou a gola alta para mostrar as duas feridas minúsculas no pescoço Stefan as encarou reprimindo a forte náusea eram idênticas às que ele próprio trazia ele sacudiu a cabeça completamente espantado mas Caterine não foi um sonho você veio a mim eu procurei os dois a voz de Caterine era tranquila até agradável e seus olhos eram serenos ela sorriu para Damon e depois para Stefan isso me enfraqueceu mas estou feliz por ter feito não entendem? ela continuou enquanto eles afitavam admirados demais para falar esta é a minha decisão eu amo os dois e não abrirei mão de nenhum de vocês agora nós três ficaremos juntos e seremos felizes felizes? Stefan disse numa voz sufocada sim felizes nós três seremos companheiros alegres companheiros para sempre sua voz se elevou de exaltação e a luz de uma criança radiante brilhou em seus olhos ficaremos juntos para sempre jamais adoeceremos jamais envelheceremos até o fim dos tempos resta é a minha decisão feliz com ele? a voz de Damon tremia de fúria e Stefan viu que o irmão normalmente controlado estava lívido de raiva com esse menino se colocando entre nós este empalhador esse protótipo bombástico da virtude mal consigo suportar olhar para ele agora espero por Deus nunca mais vê-lo nunca mais ouvir sua voz e desejo mesmo para você irmão rosnou Stefan o coração rasgando em seu peito isto era culpa de Damon Damon tinha envenenado a mente de Caterine para que ela não soubesse mais o que fazia e estou inclinado a me certificar disto acrescentou ele com violência Damon não teve dúvida da ameaça então pegue sua espada se puder encontrá-la sibilou ele em resposta os olhos negros de ameaça Damon Stefan por favor não por favor exclamou Caterine colocando-se entre eles pegando o braço de Stefan ela olhou de um para outro os olhos azuis arregalados de choque e brilhando de lágrimas que não eram vertidas pensem no que estão dizendo vocês são irmãos mas não por culpa minha disse Damon fazendo das palavras uma maldição mas não podem fazer as pazes por mim Damon Stefan por favor parte de Stefan queria derreter ao olhar desesperado de Caterine as lágrimas dela mas o orgulho ferido e o ciúme eram fortes demais e ele sabia que seu rosto estava tão rígido e inflexível quanto o de Damon não disse ele não podemos deve ser um ou outro Caterine nunca a partilharei com ele a mão de Caterine deixou o braço de Stefan e as lágrimas caíram de seus olhos gotas grandes que se esparramaram no vestido branco ela prendeu a respiração num soluço arrebatado em seguida ainda chorando ergueu a saia e correu e depois Damon colocou o anel que ela lhe deu disse Stefan a voz rouca de emoção e de tanto falar e me disse eu ainda a terei irmão e depois se afastou ele se virou piscando como se viesse da escuridão para a luz e olhou para Helena ela estava sentada imóvel na cama fitando-o com aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Caterine especialmente agora quando estavam cheios de tristeza e pavor mas Helena não fugiu ela falou com ele e o que aconteceu? as mãos de Stefan se fecharam violentamente por reflexo e ele se afastou repentinamente da janela essa lembrança não ele não suportava essa lembrança e muito menos tentaria falar dela como poderia fazer isso? como levaria Helena para aquelas trevas e lhe mostraria as coisas terríveis que se ocultavam ali? não disse ele não posso não posso você precisa me contar pediu ela delicadamente Stefan é o final da história não é? é o que está por trás de todos os seus muros é o que você tem medo de me deixar ver mas você precisa deixar ah Stefan não pode parar agora ele podia sentir o horror alcançando-o o poço escancarado que vira com tanta clareza sentira com tanta clareza tanto tempo atrás no dia em que tudo terminara quando tudo começara ele sentiu pegar em suas mãos e quando desviou o olhar viu que os dedos de Helena se fechavam nelas dando-lhe calor dando-lhe forças os olhos dela estavam fixos nos dele conte quer saber o que aconteceu depois? o que foi feito de Caterine? sussurrou ele ela a sentiu os olhos quase cegos mas ainda firmes então vou lhe contar ela morreu no dia seguinte meu irmão Damon e eu nós a matamos catorze Helena sentiu o corpo se arrepiar com as palavras você não está falando sério disse ela trêmula ela se lembrava do que tinha visto no telhado o sangue sujando a boca de Stefan e se obrigou a não recuar dele Stefan eu conheço você não pode ter feito isso ele ignorou seus protestos apenas continuou a encará-la com os olhos verdes que queimavam como gelo uma frieza intensa e profunda ele olhava através dela para uma distância incompreensível enquanto eu estava deitado na cama naquela noite esperei em vão que ela viesse já havia percebido algumas mudanças em mim podia enxergar melhor no escuro parecia que eu podia ouvir melhor eu me sentia mais forte do que nunca cheio de uma energia elementar e estava faminto eu tinha uma fome que nunca imaginara no jantar descobri que a comida e a bebida comuns não me satisfaziam e depois vi o pescoço branco de uma das criadas e entendi por que ele respirou fundo os olhos escuros e torturados naquela noite resistia à necessidade embora requeresse toda a minha força de vontade fiquei pensando em Caterine e rezando para que ela viesse a mim rezando ele soltou uma risada curta se uma criatura como eu pode rezar os dedos de Helena estavam dormentes por causa da pressão de Stefan mas ela tentou apertá-los para tranquilizá-lo continue Stefan ele agora não tinha dificuldades para falar parecia quase ter se esquecido da presença dela como se estivesse contando a história para si mesmo na manhã seguinte a necessidade era mais forte era como se minhas próprias veias estivessem secas e rachadas desesperadas pelo fluido eu sabia que não podia suportar por muito tempo fui aos aposentos de Caterine pretendia pedir a ela implorar-lhe sua voz falhou ele se interrompeu depois prosseguiu mas Damon já estava lá esperando do lado de fora do quarto eu podia ver que ele não tinha resistido à necessidade o brilho de sua pele a agilidade de seu passo me disseram isso ele parecia presunçoso como um peixe na água mas ele não teve Caterine bata se quiser disse-me ele mas a mulher dragão aí dentro não o deixará entrar já tentei devemos dominá-la eu e você não respondi sua expressão aquele olhar astuto e convencido me repelia soquei tanto a porta que poderia acordar os ele se interrompeu depois de outra risada sem humor eu ia dizer acordar os mortos mas não é assim tão difícil acordar os mortos é? depois de um momento ele continuou a criada Gudren abriu a porta tinha o rosto como um prato branco e achatado os olhos como vidro preto perguntei-lhe se eu podia ver a senhora eu esperava ouvir que Caterine estava dormindo mas em vez disso Gudren só olhou para mim depois para Damon por sobre meu ombro eu não diria a ele disse ela por fim mas direi ao senhor minha senhora Caterine não está ela saiu de manhã cedo para caminhar nos jardins disse que precisava muito pensar fiquei surpreso de manhã cedo perguntei sim respondeu ela ela olhou com franqueza para mim e Damon minha senhora estava muito infeliz na noite passada disse ela sugestivamente chorou a noite toda quando ela disse isso uma sensação estranha me dominou não era só vergonha e pesar por Caterine estar tão infeliz era medo eu esqueci de minha fome e fraqueza até me esqueci de minha inimizade por Damon estava cheio de pressa e de uma imensa urgência virei-me para Damon e lhe disse que tínhamos de encontrar Caterine e para minha surpresa ele assentiu começamos a procurar nos jardins chamando por Caterine lembro-me exatamente de como estava tudo naquele dia o sol brilhava nos ciprestes altos e nos pinheiros do jardim Damon e eu corríamos entre eles movimentando-nos cada vez mais rápido e chamávamos continuamos chamando por ela Helena pôde sentir os tremores no corpo de Stefan transmitidos a ela pelos dedos firmes em sua mão ele respirava rapidamente mas de forma superficial quase havíamos chegado ao final dos jardins quando me lembrei de um lugar que Caterine adorava era uma trilhazinha no campo um muro baixo ao lado de um limoeiro parti para lá gritando por ela mas à medida que me aproximava parei de gritar senti um medo uma premonição terrível e eu sabia que não devia não devia ir Stefan disse Helena ele a estava machucando os dedos apertando-os dela esmagando-os os tremores que percorriam seu corpo aumentavam transformando-se em sacolejos Stefan por favor mas ele não deu sinal de que a ouvira foi como um pesadelo tudo acontecendo devagar demais eu não conseguia me mexer e ainda tinha de fazer isso tinha de continuar andando a cada passo o medo ficava mais forte eu podia sentir o cheiro um cheiro de gordura queimada não devia ir até lá eu não queria ver sua voz se tornou alta urgente a respiração saindo aos espasmos os olhos estavam arregalados e dilatados como os de uma criança apavorada Helena agarrou os dedos dele com a outra mão envolvendo-os completamente Stefan está tudo bem você não está lá está aqui comigo eu não quero ver mas não posso evitar alguma coisa branca algo branco debaixo da árvore não me faça olhar para isso Stefan Stefan olhe para mim ele não ouvia as palavras saiam em espasmos arquejantes como se ele não pudesse controlá-las não conseguisse que saíssem com rapidez suficiente não posso chegar mais perto mas farei isso estou vendo a árvore o muro e a coisa branca atrás da árvore branca com dourado por baixo então eu sei eu sei eu estou me aproximando porque é o vestido dela o vestido branco de Caterine e eu contorno a árvore e eu vejo no chão e é verdade é o vestido de Caterine sua voz se elevou e se interrompeu num pavor inimaginável mas Caterine não está ali Helena sentiu um arrepio como se o corpo tivesse sido mergulhado em água gelada sua pele se eriçou em arrepios e ela tentou falar com Stefan mas não conseguiu ele se sacudia como se afugentasse o terror ao continuar falando Caterine não estava ali então talvez fosse uma piada mas o vestido estava no chão cheio de cinzas como as cinzas na lareira exatamente igual só que com um cheiro de carne recém queimada fedia o cheiro me deixa nauseado e com vertigem ao lado da manga do vestido está um pergaminho e numa pedra uma pedra a pouca distância está um anel um anel com uma pedra azul o anel de Caterine o anel de Caterine de repente ele exclama numa voz terrível Caterine o que você fez? depois Stefan caiu de joelhos soltando enfim os dedos de Helena para enterrar o rosto nas mãos Helena o abraçou enquanto ele era tomado de fortes soluços ela segurou seus ombros puxando-o para seu colo Caterine tirou o anel sussurrou ela não era uma pergunta ela se expôs ao sol seu choro áspero continuava enquanto ela o sustentava na saia do vestido azul afagando os ombros trêmulos ela murmurou coisas sem sentido para acalmá-lo tentando se livrar do próprio pavor e então ele se aquietou e levantou a cabeça ele falou numa voz espessa mas parecia ter voltado ao presente ter retornado o pergaminho o pergaminho era um bilhete para mim e Damon dizia que ela fora egoísta querendo os dois dizia que ela não suportava ser o motivo de discórdia entre nós ela esperava que depois de sua partida nós não nos odiássemos mais ela fez aquilo para nos unir ah Stefan sussurrou Helena ela sentiu lágrimas ardentes de solidariedade caírem de seus olhos ah Stefan eu sinto tanto mas não entende que depois de todo esse tempo o que Katerine fez foi errado foi egoísta mesmo e foi a decisão dela de certo modo não tem nada a ver com você nem com Damon Stefan sacudiu a cabeça como que para afugentar a verdade daquelas palavras ela deu a vida por isso nós a matamos ele agora estava sentado mas os olhos ainda estavam dilatados grandes discos pretos e ele tinha o olhar de um menino confuso Damon apareceu atrás de mim pegou o bilhete e leu e depois acho que ele enlouqueceu nós dois enlouquecemos eu tinha pegado o anel de Katerine e ele tentou tomá-lo não devia ficar com ele nós lutamos dissemos coisas horríveis um ao outro não me lembro de como voltamos para casa mas de repente eu estava com minha espada nós lutamos eu queria destruir aquela cara arrogante para sempre matá-lo lembro-me de meu pai gritando da casa lutamos com mais intensidade para terminar antes que ele nos alcançasse e estávamos emparelhados mas Damon sempre foi mais forte e naquele dia ele também parecia mais rápido como se tivesse se transformado mais do que eu e assim enquanto meu pai ainda gritava da janela senti a lâmina de Damon passar por minha guarda depois a senti entrar em meu coração Helena fitava espantada mas ele continuou sem parar senti a dor do aço senti que penetrava através de mim fundo bem fundo penetrando completamente um golpe duro e depois a força fugiu de mim e eu caí fiquei deitado no chão ele olhou para Helena e concluiu simplesmente e foi assim que eu morri Helena ficou imóvel sentada ali como se o gelo que sentira no peito mais cedo tivesse transbordado e atolhesse Damon se aproximou e se curvou sobre mim eu podia ouvir os gritos de meu pai de longe e gritos da casa mas só o que podia ver era o rosto de Damon aqueles olhos negros que eram como uma noite sem voar eu queria feri-lo pelo que ele me fizera por tudo o que ele me fizera e a Caterine Stefan ficou em silêncio por um momento depois disse quase sonhador depois levantei minha espada e o matei com o que restava de minhas forças atingi o coração de meu irmão a tempestade havia se afastado e pela janela quebrada Helena podia ouvir suaves ruídos noturnos o cantar de grilos o vento esquadrinhando as árvores no quarto de Stefan tudo estava muito quieto não tive consciência de nada até despertar em meu túmulo disse Stefan ele se curvou para trás afastando-se dela e fechou os olhos seu rosto estava atormentado e exausto mas aquele horrível devaneio poeril se fora Damon e eu tivemos o suficiente do sangue de Caterine para evitar a morte real em vez disso nos transformamos acordamos juntos em nosso túmulo vestidos com as melhores roupas deitados nas lajes lado a lado estávamos fracos demais para nos machucar o sangue tinha sido apenas o suficiente e estávamos confusos chamei por Damon mas ele correu para a noite felizmente tínhamos sido enterrados com os anéis que Caterine nos dera e eu encontrei o anel dela em meu bolso como que inconscientemente Stefan afagou o aro de ouro acho que eles pensaram que ela o dera a mim tentei ir para casa isso foi idiotice os criados gritaram ao me ver e correram para chamar um padre eu corri também para o único lugar em que ficava seguro no escuro e foi onde fiquei desde então onde é o meu lugar Helena eu matei Caterine com meu orgulho e meu ciúme e matei Damon com meu ódio mas fiz pior do que matar meu irmão eu o condenei se ele não tivesse morrido com o sangue de Caterine tão forte em suas veias ele teria tido uma chance com o tempo o sangue teria ficado mais fraco e depois desaparecido ele teria se tornado um ser humano normal de novo ao matá-lo eu o condenei a viver na noite tirei sua única oportunidade de salvação Stefan riu amargurado sabe o que o nome salvatore significa em italiano Helena significa salvação salvador assim fui batizado e em homenagem a Santo Estevam o primeiro mártir cristão e eu condenei meu irmão ao inferno não disse Helena e depois numa voz mais forte ela disse não Stefan ele se condenou ele matou você mas o que aconteceu com ele depois disso durante algum tempo ele se uniu a uma das companhias livres mercenários impiedosos cujo negócio era roubar e pilhar vagou pelo país com eles lutando e bebendo o sangue de suas vítimas na época eu estava morando fora dos portões da cidade meio faminto predando animais eu mesmo um deles por um bom tempo não soube nada de Damon depois um dia ouvi sua voz em minha mente ele era mais forte do que eu porque estava bebendo sangue humano e matando os humanos tem a essência vital mais forte e seu sangue confere poder e quando eles são mortos de algum modo a essência vital dada por eles é a mais forte de todas é como se a alma fosse mais vibrante naqueles últimos momentos de pavor e luta porque Damon matava humanos ele era capaz de recorrer aos poderes mais do que eu que poderes disse Helena uma ideia crescia em sua mente força como você disse e rapidez todos os sentidos mais aguçados especialmente à noite aqueles que são fundamentais também podemos sentir a mente dos outros podemos sentir a presença da mente e às vezes a natureza de seus pensamentos podemos lançar confusão em mentes mais fracas ou para superá-las ou para curvá-las à nossa vontade existem outros com sangue humano suficiente podemos mudar de forma tornamos-nos animais e quanto mais você matar mais fortes se tornam todos os poderes a voz de Damon em minha mente era muito forte ele disse que agora era condottieri de sua companhia e estava voltando a Florença disse que se eu estivesse lá quando ele chegasse ele me mataria eu acreditei e parti eu o vi uma ou duas vezes desde então a ameaça sempre é a mesma e ele é sempre mais poderoso Damon obteve o máximo de sua natureza e parecia ufanar-se em seu lado mais sombrio mas é minha natureza também as mesmas trevas estão dentro de mim pensei que podia conquistá-las mas estava enganado por isso vim para cá a Felschurch pensei que se me acomodasse numa cidade pequena longe de todas as velhas lembranças eu poderia escapar das trevas e em vez disso esta noite matei um homem não disse Helena com vigor não acredito nisso Stefan sua história era cheia de horror e compaixão e também medo ela admitia isso mas o asco tinha desaparecido e só havia uma coisa de que Helena tinha certeza Stefan não era um assassino o que aconteceu esta noite Stefan você discutiu com Tanner eu não me lembro disse ele com tristeza usei o poder para convencê-lo a fazer o que vocês queriam depois saí mas mais tarde senti a vertigem e a fraqueza me dominarem foi como antes ele olhou diretamente para ela da última vez que aconteceu foi no cemitério perto da igreja na noite em que Vicky Bennett foi atacada mas você não fez isso não pode ter feito isso não é Stefan não sei disse ele ásperamente que outra explicação existe e eu tirei sangue do velho debaixo da ponte naquela noite em que vocês fugiram do cemitério eu teria jurado que não tirei o suficiente para prejudicá-lo mas ele quase morreu e eu estava presente quando Vicky e Tanner foram atacados mas você não se lembra de tê-los atacado disse Helena aliviada a ideia que crescia em sua mente agora era quase uma certeza que diferença isso faz quem mais pode ter feito isso se não eu teimam disse Helena ele se encolheu e ela viu seus ombros enrijecerem de novo é uma boa suposição eu esperava em princípio que pudesse haver uma explicação dessas que pudesse ser outra pessoa alguém como meu irmão mas procurei com minha mente e nada descobri nenhuma outra presença a explicação mais simples é que o assassino sou eu não disse Helena você não entende eu não quis dizer só que alguém como Damon pode ter feito as coisas que vimos quis dizer que Damon está aqui em Felschurch eu o vi Stefan se limitou a encará-la deve ter sido ele disse Helena respirando fundo eu já o vi duas vezes talvez três Stefan você acaba de me contar uma longa história e agora eu tenho outra para contar a você com a maior rapidez e simplicidade que pôde ela contou a ele sobre o que aconteceram no ginásio e na casa de Bonnie os lábios dele se estreitaram numa linha branca quando ela contou sobre como Damon tentara beijá-la o rosto dela ficou quente ao se lembrar da própria reação como quase cederá a ele mas Helena contou tudo a Stefan sobre o corvo também e todas as outras coisas estranhas que aconteceram desde que ela voltara da França e Stefan acho que Damon estava na casa mal-assombrada esta noite concluiu ela pouco depois de você ficar tonto na sala da frente alguém passou por mim estava vestido de de morte com um manto preto e capuz e não consegui ver seu rosto mas alguma coisa no modo como andava era familiar era ele Stefan Damon esteve lá mas isso ainda não explica as outras vezes Vicky e o velho eu tirei sangue do velho o rosto de Stefan estava tenso como se ele estivesse com medo de ter esperanças mas você disse que não tirou o bastante para causar danos a ele Stefan quem sabe o que aconteceu a aquele homem depois que você saiu não era a coisa mais fácil do mundo para Damon atacá-lo depois em especial se Damon anda espionando você o tempo todo talvez assumindo outra forma como a de um corvo murmurou Stefan como a de um corvo e quanto a Vicky Stefan você disse que lança confusão sobre mentes mais fracas dominando-as não pode ser que Damon fizesse isso com você subjugando sua mente como você pode subjugar a mente humana sim e pode esconder sua presença de mim havia uma empolgação crescente na voz de Stefan foi por isso que ele não respondeu a meus chamados ele queria ele só queria que acontecesse o que aconteceu ele queria que você duvidasse de si mesmo pensasse que era o assassino mas isso não é verdade Stefan ah Stefan agora você sabe disso e não precisa ter medo ela se levantou sentindo a alegria e o alívio tomar em seu corpo daquela noite horrenda sair uma coisa maravilhosa é por isso que você fica tão distante de mim não é? disse ela estendendo as mãos para ele porque tem medo do que pode fazer mas não precisa mais disso não preciso? ele respirava rapidamente de novo e olhou as mãos estendidas de Helena como se fossem duas serpentes acha que não há motivos para ter medo? Damon pode ter atacado essas pessoas mas ele não controla meus pensamentos e você não sabe o que ando pensando sobre você Helena manteve a voz estável você não quer me machucar disse ela com segurança não? houve ocasiões vendo você em público em que eu mal conseguia suportar não tocar em você quando fiquei tão tentado por seu pescoço branco seu pequeno pescoço branco com as veias azul claras por baixo da pele seus olhos estavam fixos no pescoço de Helena de uma forma que a lembrou dos olhos de Damon e ela sentiu o coração acelerar ocasiões em que pensei que a pegaria à força ali mesmo na escola não há necessidade de me forçar a nada disse Helena agora ela podia sentir a pulsação em toda a parte em seus punhos e no interior dos cotovelos e no pescoço eu tomei minha decisão Stefan disse ela suavemente sustentando o olhar dele eu quero ele engoliu em seco com dificuldade não sabe o que está pedindo acho que sei você me disse como foi com Katerine Stefan quero que seja assim conosco não quero que você me transforme mas podemos compartilhar um pouco sem que isso aconteça não é eu sei acrescentou ela ainda mais suavemente o quanto você amou Katerine mas ela agora se foi e eu estou aqui e eu te amo Stefan quero ficar com você não sabe do que está falando ele estava de pé rígido o rosto furioso os olhos angustiados se eu ceder uma só vez o que vai me impedir de transformar você ou matá-la a paixão é mais forte do que você pode imaginar não entende ainda o que sou o que posso fazer ela ficou parada ali e o olhou em silêncio o queixo empinando um pouco isso pareceu enfurecê-lo será que ainda não entendeu ou terei de mostrar mais não pode imaginar o que posso fazer com você ele andou até a lareira apagada e pegou uma hacha longa de madeira mais grossa do que os pulsos de Helena juntos com um só movimento ele a partiu em duas como se fosse um palito de fósforo seus ossos frágeis disse ele do outro lado do quarto estava um travesseiro ele pegou e deixou em frangalhos a seda que o revestia com um golpe das unhas sua pele macia depois ele se aproximou de Helena com uma velocidade sobrenatural ele estava ali e a segurava pelos ombros antes que ela se desse conta do que estava acontecendo ele a olhou no rosto por um momento depois com um silvo selvagem que eriçou os pelos da nuca de Helena repuxou os lábios era o mesmo rosnado que ela vira no telhado aqueles dentes expostos os caninos crescendo a uma proporção e agudeza inacreditáveis eram as presas de um caçador um assassino seu pescoço branco disse ele numa voz distorcida Helena ficou paralisada por mais um instante olhando como se impelida por aquela visão arrepiante mas depois alguma coisa no fundo de seu inconsciente a dominou ela estendeu as mãos por dentro do círculo restritivo dos braços dele e pegou seu rosto as bochechas de Stefan eram frias em suas palmas ela o segurou suavemente com muita delicadeza como que para reprovar o aperto forte de Stefan em seus ombros despidos e ela viu a confusão aparecer aos poucos naquele rosto enquanto ele percebia que ela não ia brigar com ele nem o afastaria Helena esperou até que a confusão chegasse aos olhos de Stefan espatifando seu olhar transformando-o quase numa expressão de súplica ela sabia que seu próprio rosto era destemido suave porém intenso os lábios meio separados os dois agora respiravam rapidamente juntos no mesmo ritmo Helena podia sentir quando ele começou a tremer como tinha feito quando as lembranças de Caterine foram um fardo demasiado depois com muita delicadeza e decisão ela puxou aquela boca que rosnava para dela ele tentou se opor mas a gentileza dela era mais forte do que toda a sua força inumana ela fechou os olhos e pensou apenas em Stefan não nas coisas medonhas que soubera esta noite só em Stefan que tinha afagado seu cabelo com tanta delicadeza como se ela pudesse se quebrar em suas mãos ela pensou nisso e beijou a boca predadora que a ameaçara só há alguns minutos ela sentiu a mudança a transformação na boca de Stefan enquanto ele se rendia reagindo desamparado a ela encontrando seus beijos macios com igual suavidade ela sentiu o tremor percorrer o corpo de Stefan enquanto o aperto firme em seus ombros também se suavizava tornando-se um abraço e ela entendeu que vencera você jamais vai me machucar sussurrou ela era como se eles estivessem afugentando aos beijos todo o medo desolação e solidão dentro deles Helena sentiu a paixão atravessá-la como um raio numa tempestade de verão e podia sentir a reação apaixonada em Stefan mas infundindo todo o resto havia uma gentileza quase assustadora nesta intensidade não havia necessidade de pressa nem rispidez pensou Helena enquanto Stefan gentilmente a guiava para se sentar aos poucos os beijos ficaram mais urgentes e Helena sentiu um leve palpitar por todo o corpo eletrizando-o fazendo seu coração martelar e a respiração se acelerar fez com que ela se sentisse estranhamente mole e tonta fez com que fechasse os olhos e deixasse a cabeça tombar para trás em completo abandono está na hora Stefan pensou ela e muito delicadamente de novo puxou a boca dele para baixo desta vez para o pescoço ela sentiu os lábios de Stefan roçar em sua pele sentiu o hálito quente e frio ao mesmo tempo depois sentiu a pontada afiada mas a dor desapareceu quase de imediato foi substituída por uma sensação de prazer que a fez tremer uma grande doçura a dominou fluindo através dela para Stefan por fim ela se viu olhando em seu rosto para o rosto que enfim não tinha barreiras contra ela não tinha muros e o olhar que viu ali a deixou fraca você confia em mim? sussurrou ele e quando ela simplesmente a sentiu ele sustentou o olhar e estendeu a mão para alguma coisa ao lado da cama era a adaga ela olhou sem medo depois fixou os olhos de novo no rosto de Stefan ele não tirou os olhos dela enquanto sacava a lâmina da bainha e fazia um pequeno corte na base do próprio pescoço Helena olhou para aquilo de olhos arregalados para o sangue brilhante como o azevinho mas quando ele a instou para frente ela não tentou resistir depois disso ele a segurou ali por um bom tempo enquanto os grilos do lado de fora faziam sua música por fim ele se agitou queria que você ficasse aqui sussurrou ele queria que ficasse para sempre mas você não pode eu sei respondeu ela igualmente tranquila os olhos dos dois se encontraram novamente numa comunhão silenciosa havia tanta coisa a dizer tantos motivos para ficar juntos amanhã disse ela em seguida encostando-se em seu ombro ela sussurrou aconteça o que acontecer Stefan eu estarei com você diga que acredita nisso a voz dele baixa abafada em seu cabelo ah Helena eu acredito aconteça o que acontecer ficaremos juntos quinze assim que deixou Helena em casa Stefan foi para o bosque ele pegou a Old Creek Road dirigindo sob as nuvens soturnas através das quais não se podia ver nenhum trecho do céu até o lugar onde estacionara no primeiro dia de aula saindo do carro ele tentou refazer seus passos exatamente até a clareira onde vira o corvo seus instintos de caçador o ajudaram relembrando o formato do arbusto e daquela raiz retorcida até que ele se viu no espaço aberto margeado por antigos carvalhos aqui sob este manto de folhas castanhas e desbotadas ainda podia haver parte dos ossos de coelho respirando longamente para se acalmar para congregar seus poderes ele lançou um pensamento penetrante e exigente e pela primeira vez desde que chegara a Fells Church sentiu-o palpitar de uma resposta mas parecia fraca e vacilante e ele não a conseguiu localizar no espaço Stefan suspirou e se virou e ficou paralisado Damon estava diante dela de braços cruzados encostado no carvalho maior parecia estar ali havia horas e então disse Stefan rigidamente é verdade faz muito tempo irmão não tanto tempo quanto você pensa irmão Stefan se lembrava daquela voz a voz aveludada e irônica eu o venho acompanhando há anos disse Damon calmamente ele deu um piparote num pedaço de casca de árvore na manga da jaqueta de couro com a mesma despreocupação com que um dia arrumou os punhos de brocado mas você não ia saber disso não é? ah não seus poderes são fracos como sempre cuidado Damon disse Stefan com delicadeza perigosamente tenha cuidado esta noite não estou com humor tolerante santo Estevam dando um ataque imagine você está atormentado creio eu com minhas excursões em seu território só fiz isso porque queria estar perto de você os irmãos devem ser próximos você matou esta noite e tentou me fazer pensar que fui eu tem certeza de que não foi você talvez nós tenhamos feito isso juntos cuidado disse ele enquanto Stefan se aproximava meu humor também não é o mais tolerante do mundo esta noite só tive um professorzinho de história ressequido você teve uma linda garota a fúria dentro de Stefan se aglutinou parecendo se concentrar em um ponto ardente e brilhante como um sol dentro dele fique longe de Helena sussurrou ele com tal ameaça que Damon realmente tombou a cabeça para trás um pouco fique longe dela Damon sei que a andou espionando observando mas basta aproxime-se dela de novo e se arrependerá você sempre foi egoísta a culpa foi sua não está disposto a dividir nada não é de repente os lábios de Damon se curvaram num sorriso singularmente bonito mas felizmente a adorável Helena é mais generosa ela não lhe contou sobre nossos pequenos contatos ora na primeira vez que nos vimos ela quase cedeu a mim no ato isso é mentira ah não meu querido irmão eu nunca minto sobre nada importante ou devo dizer desimportante de qualquer modo sua bela donzela ela quase desmaiou em meus braços acho que ela gosta de homens de preto enquanto Stefan o encarava tentando controlar a respiração Damon acrescentou quase com gentileza você está enganado a respeito dela sabia acha que ela é gentil e dócil como Caterine ela não é não é o seu tipo meu irmão santo ela tem espírito e fogo tais que você não saberia o que fazer com isso e você sim imagino Damon descruzou os braços e sorriu lentamente de novo ah sim Stefan queria saltar em cima dele esmagar aquele sorriso lindo e arrogante dilacerar a garganta de Damon ele disse numa voz que mal conseguia controlar tem razão sobre uma coisa ela é forte forte o bastante para reprimir você e agora que sabe o que você realmente é ela o reprimirá só o que ela sente por você é asco as sobrancelhas de Damon se ergueram agora ela sente isso veremos talvez ela venha a descobrir que a verdadeira escuridão é mais de seu gosto do que um crepúsculo tímido eu pelo menos posso admitir a verdade sobre minha natureza mas estou preocupado com você meu irmãozinho parece fraco e mal alimentado ela é uma provocação não é? Matthew exigiu alguma coisa na mente de Stefan Matthew corte seu pescoço rasgue sua garganta em farrapos sangrentos mas ele sabia que Damon se alimentara muito bem esta noite a aura sombria do irmão estava inchada pulsando quase brilhando com a essência vital que ele tomara sim eu bebi profundamente disse Damon satisfeito como se soubesse o que se passava na mente de Stefan ele suspirou e passou a língua nos lábios numa lembrança satisfeita ele era pequeno mas tinha uma quantidade surpreendente de sumo não era bonito como Helena e certamente não cheirava tão bem mas é sempre estimulante sentir o sangue novo cantando dentro de você Damon respirou prolongadamente afastando-se da árvore e olhando em volta Stefan também se lembrava daqueles movimentos graciosos cada gesto controlado e preciso os séculos só refinaram a pose natural de Damon me dá vontade de fazer isto disse Damon deslocando-se a um bruto de árvore a poucos metros de distância tinha metade de seu tamanho e quando ele o agarrou seus dedos não davam a volta no tronco mas Stefan viu a respiração rápida e o ondular de músculos sob a camisa preta e fina de Damon e a árvore se soltou do chão suas raízes penduradas Stefan podia sentir o cheiro da umidade pungente da terra perturbada eu não gostava dela ali mesmo disse Damon atirando-a a maior distância que permitiam as raízes ainda emaranhadas depois sorriu de um jeito envolvente também me dá vontade de fazer isto houve um tremor de movimento depois Damon se fora Stefan olhou em volta mas não viu o sinal dele aqui em cima irmão a voz vinha do alto e Stefan viu Damon empoleirado entre os galhos que se esparramavam do carvalho houve um farfalhar de folhas castanhas e ele desapareceu de novo aqui atrás irmão Stefan girou ao sentir o tapa no ombro mas nada viu atrás dele vem aqui irmão ele girou de novo não vente aqui furioso Stefan girou rapidamente para o outro lado tentando pegar Damon mas seus dedos só agarraram o ar aqui Stefan desta vez a voz estava em sua mente e seu poder o chocou em seu âmago era preciso uma força enorme para projetar pensamentos com tanta clareza lentamente ele se virou mais uma vez e viu Damon de volta a sua posição original encostado no carvalho grande mas dessa vez o humor daqueles olhos escuros desaparecera eles estavam negros e insondáveis e os lábios de Damon formavam uma linha reta de que outras provas precisa Stefan sou muito mais forte do que você como você é mais forte do que estes humanos lamentáveis eu também sou mais rápido do que você e tenho outro poder de que você mal ouviu falar os antigos poderes Stefan e não tenho medo de usá-los se lutar comigo eu os usarei contra você foi por isso que veio pra cá pra me torturar eu tenho sido misericordioso com você irmão muitas vezes você foi meu para a morte mas sempre poupei sua vida mas desta vez é diferente Damon se afastou da árvore de novo e falou em voz alta estou lhe avisando Stefan não se oponha a mim não importa o que vim fazer aqui o que quero agora é Helena e se tentar me impedir de tomá-la eu o matarei pode tentar disse Stefan o ponto quente de fúria dentro dele ardeu com mais força do que nunca vertendo seu brilho como toda uma galáxia de estrelas ele sabia de algum modo que isso ameaçava a escuridão de Damon acha que não posso fazer isso? você nunca aprende não é mesmo irmãozinho? Stefan teve tempo suficiente para perceber o leve tremor na cabeça de Damon quando houve outro borrão de movimento e sentiu mãos fortes o pegarem ele lutou de imediato violentamente tentando se livrar delas com todas as forças mas eram como mãos de aço Stefan se debateu com selvageria tentando atingir a área vulnerável abaixo do queixo de Damon não se saiu bem seus braços foram presos às costas o corpo imobilizado ele estava indefeso como um passarinho sob as garras de um gato habilidoso e esguiu Stefan ficou flácido por um instante fazendo-se de peso morto e então de repente explodiu com todos os seus músculos tentando se libertar procurando acertar um golpe as mãos cruéis só o apertaram mais tornando seu esforço inútil ridículo você sempre foi teimoso talvez isso o convença Stefan olhou na cara do irmão pálida como as janelas de vidro fosco da pensão e naqueles olhos negros sem fundo depois sentiu dedos agarrarem seu cabelo puxando a cabeça para trás expondo o pescoço seus esforços se redobraram tornando-se frenéticos não se incomode veio a voz em sua cabeça e depois Stefan sentiu a dor aguda e dilacerante de dentes sentiu a humilhação e o desamparo da vítima do caçador do caçado da presa e em seguida a dor do sangue sendo drenado contra a sua vontade Stefan se recusou a ceder e a dor ficava pior a sensação de que sua alma se desprendia como o broto de árvore penetrava-lhe como lanças de fogo concentrando-se nas perfurações de sua carne onde os dentes de Damon tinham se cravado a agonia ardeu por seu queixo e pelo rosto descendo pelo peito e os ombros ele sentiu uma onda de vertigem e percebeu que estava perdendo a consciência depois abruptamente as mãos o soltaram e Stefan caiu no chão em um leito de folhas de carvalho molhadas que se desmanchavam arfando para respirar ficou de quatro dolorosamente está vendo irmãozinho sou mais forte do que você forte o suficiente para tomá-lo tirar seu sangue e sua vida se eu quiser deixe Helena para mim ou farei isso Stefan olhou para cima Damon estava parado com a cabeça atirada para trás as pernas meio separadas como um conquistador colocando o pé no pescoço do conquistado aqueles olhos negros como a noite ardiam de triunfo e o sangue de Stefan estava em seus lábios o ódio encheu Stefan um ódio como ele nunca sentira era como se todo o seu ódio anterior por Damon tivesse sido uma gota de água neste oceano cheio de espuma muitas vezes ao longo dos séculos ele se arrepender do que fizera o irmão quando quis de todo o coração mudar isso agora só queria fazer novamente Helena não é sua grunhiu ele levantando-se tentando não demonstrar o que lhe custava este esforço ela nunca será concentrando-se em cada passo colocando um pé na frente do outro Stefan começou a se afastar todo o seu corpo doía e a vergonha que sentia era ainda maior do que a dor física havia pedaços de folhas molhadas e grãos de terra grudados em suas roupas mas ele os ignorou esforçou-se para continuar em movimento lutando contra a fraqueza que envolvia seus membros você não aprende nunca irmão Stefan não olhou para trás nem tentou responder trincou os dentes e manteve as pernas em movimento mais um passo e outro e ainda outro se ele pudesse se sentar por um momento descansar mais um passo e outro o carro não podia estar longe folhas estalavam sob seus pés depois ele ouviu o estalo de folhas atrás dele Stefan tentou se virar rapidamente mas seus reflexos quase tinham desaparecido e o movimento abrupto foi demais para ele a escuridão o tomou encheu o corpo e a mente e ele estava caindo ele caiu para sempre no negror da noite absoluta e depois misericordiosamente perdeu a consciência 16 Helena correu para Robert e Lee como se estivesse afastada de lá havia anos a noite anterior parecia algo de sua infância distante mal conseguia recordar mas ela sabia que hoje teria que enfrentar suas consequências na noite anterior Helena teve de encarar tia Judite a tia ficou terrivelmente perturbada quando os vizinhos contaram sobre o assassinato e ainda mais perturbada porque ninguém parecia saber o paradeiro de Helena quando Helena chegou em casa quase as duas da manhã ela estava frenética de preocupação Helena não conseguiu explicar só pôde dizer que estava com Stefan e que ela sabia que ele fora acusado e que ela sabia que ele era inocente todo o resto tudo o que acontecera teve de guardar para si mesma mesmo que acreditasse tia Judite jamais compreenderia e hoje Helena tinha dormido demais e estava atrasada as ruas estavam desertas exceto por ela que corria para a escola no alto o céu era cinzento e um vento aumentava ela queria desesperadamente ver Stefan a noite toda enquanto dormia um sono pesado demais teve pesadelos com ele um sonho tinha sido especialmente real nele ela viu o rosto pálido de Stefan e seus olhos acusadores e furiosos ele ergueu um caderno para ela e disse como pôde Helena como pôde depois ele largou o caderno aos pés dela e se afastou ela o chamou suplicante mas ele continuou andando até desaparecer na escuridão quando ela olhou o caderno viu que era encadernado em veludo azul seu diário um tremor de raiva a percorreu quando pensou novamente em como seu diário fora roubado mas o que o sonho significava o que havia em seu diário para deixar Stefan daquele jeito ela não sabia só o que sabia era que precisava vê-lo ouvir a voz dele sentir seus braços em torno dela ficar longe de Stefan era como ficar separada de sua própria carne Helena correu escada acima na escola até os corredores quase vazios foi para a ala de línguas estrangeiras porque sabia que a primeira aula de Stefan era de latim se pudesse vê-lo só por um momento ficaria bem mas ele não estava na sala pela janelinha da porta Helena viu o lugar dele vazio Matt estava lá e a expressão dele a deixou mais assustada do que nunca ela continuou olhando para a carteira de Stefan com uma apreensão nauseante Helena se virou da porta mecanicamente como um autômato subiu a escada e foi para a aula de trigonometria ao abrir a porta viu cada rosto se virando em sua direção e ela deslizou apressadamente para a carteira vazia ao lado de Meredith a senhorita Halpern parou a aula por um momento e olhou para Helena depois continuou quando a professora se virou de novo para o quadro negro Helena olhou para Meredith 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 estendeu a mão para pegar a dela você está bem? sussurrou não sei disse Helena como uma idiota parecia-lhe que o ar em volta dela a sufocava como se houvesse um peso esmagador a seu redor os dedos de Meredith pareciam secos e quentes Meredith sabe o que houve com Stefan? quer dizer que você não sabe? os olhos escuros de Meredith se arregalaram e Helena sentiu o peso ficar cada vez mais esmagador era como estar bem no fundo da água sem um traje de pressão eles não o prenderam não é? disse Helena forçando as palavras a saírem Helena é pior do que isso ele desapareceu a polícia foi a pensão hoje de manhã cedo e ele não estava lá eles vieram à escola também mas ele não apareceu aqui disseram que encontraram o carro dele abandonado perto da Old Creek Road Helena eles acham que ele foi embora fugiu da cidade porque é culpado isso não é verdade disse Helena entre dentes ela viu as pessoas se virarem para olhar mas não se importou nem um pouco ele é inocente sei que pensa assim Helena mas por que razão ele iria embora? ele não iria ele não foi alguma coisa ardia dentro de Helena um fogo de raiva que empurrava de volta o medo esmagador ela respirava ásperamente ele nunca sairia daqui por livre e espontânea vontade quer dizer que alguém o obrigou? mas quem? Tyler não se atreveria ele foi obrigado ou coisa pior Helena interrompeu agora toda a sala as encarava e a senhorita Halpern abria a boca Helena se levantou de repente olhando para eles sem vê-los Deus o livre de ferir Stefan disse ela Deus o livre depois girou o corpo e foi para a porta Helena volte Helena Helena podia ouvir os gritos atrás dela de Meredith e da senhorita Halpern ela andou cada vez mais rápido vendo somente o que estava bem à sua frente a mente fixa era uma coisa eles pensavam que ela iria procurar Tyler Smallwood ótimo eles podiam perder tempo correndo para o lado errado ela sabia o que deveria fazer Helena saiu da escola emergindo no ar frio de outono andava com rapidez as pernas devorando a distância entre a escola e a Old Creek Road de lá ela se virou para a ponte Wickery e o cemitério um vento gelado açoitava seu cabelo e pinicava o rosto folhas de carvalho voavam em volta dela girando no ar mas a conflagração em seu coração era ardente e afastava o frio Helena agora sabia o que significava uma raiva assombrosa ela passou pelas faias arrocheadas e os salgueiros chorões no meio do antigo cemitério e olhou em volta com os olhos febris no alto as nuvens fluíam como um rio de chumbo os galhos dos carvalhos e faias se vergastavam loucamente uma lufada atirou punhados de folhas em seu rosto era como se o cemitério tentasse expulsá-la como se estivesse lhe mostrando seu poder preparando-se para fazer alguma coisa perversa com ela Helena ignorou tudo isso girou o corpo o olhar ardente vasculhando entre as lápides depois se virou e gritou diretamente para a fúria do vento uma só palavra mas aquela que Helena sabia que o traria Damon